Beleza, então estamos com a gravação redundante local. E agora podemos passar a palavra para o Rodrigo, né? Sim. Obrigado. Bom dia, pessoal. Estou descobrindo que o Bootcamp não só é intensivo, mas ele começa cedo. Oito horas da manhã. Nem me fale. Muito bom. Esse momento, a gente sempre faz muita propaganda dele, porque é o momento que todo mundo quer ver de vocês. Vocês já passaram pelo módulo de programação e agora no Machine Learning. Todo mundo quer ver o que vocês, de fato, conseguem fazer com esse kit de ferramentas e de reflexões e estratégias que vocês tiveram ao longo dessas semanas. A gente acredita muito no projeto. Eu já pude falar isso para vocês. Continuamos acreditando. Prova disso que a gente está tentando, de todo jeito, conseguir novas turmas esse ano. A gente está sendo muito demandado para isso. Então, várias instituições, vários órgãos nos procurando para a gente fazer novas ofertas de Bootcamp. E a gente acredita que o modelo foi bem sucedido. A gente foi muito audacioso em querer propor. Conseguimos propor, conseguimos realizar, executar. E um bom indicador de sucesso é justamente o feedback que vocês têm trazido para a gente. Então, esse momento de apresentação dos projetos é um pouco aquilo que dá materialidade àquele desejo nosso, que fica quase ali subjetivo. A gente quer pessoas que sejam letradas digitalmente. A gente quer pessoas que consigam fazer uso de dados para dar um salto além no lidar com as políticas públicas no Brasil. Então, fica todo mundo de olho arregalado. A gente quer muito ver o que vocês conseguiram desenvolver e produzir. Mas, principalmente, dar os parabéns para vocês por ser que a jornada não é fácil. Muita dedicação, de carga horária. É abrir mão de muita coisa. E desde que o Diogo nos provocou para fazer esse modelo intensivo de formação, a gente tinha essa inspiração de dizer que a gente não vai dar uma oferta que é pro forma. Vamos ocupar aqui esses dias de licença e capacitação. A gente quer, de fato, ter uma formação que seja útil para vocês e que ajude na transformação do Estado. Então, acho que coincide a transformação de vocês, a transformação digital que a gente está incentivando no Estado brasileiro. Então, tudo isso convergindo para os resultados que a gente quer ver de vocês. Então, só para eu desejar boa sorte, ao longo da manhã, o Diogo, que é o presidente, deve aparecer aqui. Ele está tentando conseguir ajustar a agenda. E tudo o que vocês precisarem... Um último recado. Tudo o que vocês precisarem internamente nos órgãos de contato institucional para ajudar no desenvolvimento dos projetos de vocês, acionem a gente. A gente pode tentar fazer essa ponte, a gente pode tentar elevar um pouco o debate internamente nos ministérios, nos órgãos. Então, contem conosco. A ideia é que a gente tenha um canal permanente aberto com vocês para essa troca. E para encerrar e me alongar muito, parabéns por terem chegado até aqui. Estamos ansiosos para ver os resultados. Eu vou ficar entrando e saindo, mas com certeza depois vejo tudo. Boa sorte. Eric, está contigo. Obrigado, Rodrigo. Eu também queria fazer um longo e gigantesco elogio para toda a turma, mas como estamos com um tempo muito limitado, vou apenas dizer, olha, eu já fiz elogios para vocês antes. Tenho certeza que as apresentações vão ser ótimas. É um esforço significativo. Os resultados são muito bons. Então, deixar a palavra para os alunos. Então, o primeiro grupo vai ser o do Alessandro. Então, a palavra é sua, Alessandro. Obrigado, professor. Vou compartilhar aqui a tela. Compartilho aí dessa empolgação geral com o curso. Enquanto a minha tela ainda está sendo compartilhada, vocês estão vendo aí a apresentação, né? Bom, queria agradecer, primeiramente, a ENAP, realmente, porque é um curso excepcional, todos os módulos. Professores muito bons e empolgados com a ideia, com a proposta do curso. Foi uma experiência excepcional. E a turma também, enfim, já dá até um friozinho, assim, de perder esse contato aqui com a turma, mas vamos tentar manter. Seguinte. Bom, a ideia aqui é a gente tratar, a gente deu uma analisada na base de dados do ENEM 2019. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio é, vou dar aqui o start no meu timer, o principal, acho que, divisor de águas e oportunidades na juventude, né? O jovem candidato está buscando ali, está passando por um primeiro funil, e a gente resolveu investigar quais são os determinantes do desempenho dos candidatos no ENEM. Então, se a gente for resumir aí a nossa pergunta principal é até que ponto características que são, independente da atuação do candidato, que são herdadas, que são inerentes ao candidato, são preditivas ou determinantes mesmo do desempenho do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, acho que é um tema muito relevante, toda a discussão sobre meritocracia, sobre acesso a oportunidades. Então, para buscar resolver e responder a essa pergunta, a gente tentou usar as ferramentas que a gente adquiriu de machine learning para tentar predizer a nota do ENEM a partir das características que estão na base de dados do exame. Então, e a base de dados no ENEM, como foi muito falado no curso, é uma base de dados riquíssima, é uma base de dados muito bem organizada e que consolida no único dataset dados socioeconômicos do candidato e o dado de desempenho na nota da prova, dados sobre a escola. Então, são 5,1 milhões de candidatos no ENEM 2019, são dados básicos de idade, gênero, município, escola, dados civis, dados sobre a família do candidato e condições de vida. Tem um questionário socioeconômico de 25 questões que o candidato tem que responder. Então, tem dados sobre o nível educacional dos pais, o nível, a ocupação que os pais têm, posse de bens e equipamento doméstico, até DVD, que é um negócio que não se usa mais. O questionário pergunta para ver o nível de detalhamento, pergunta se tem secadora, máquina de lavar, freezer e computador de acesso à internet, que também foi uma variável que você mostrou relevante. Então, para fazer essa investigação, a gente começou com uma tentativa inicial, bom, e aí o processo machine learning não é só a máquina que aprende, a gente aprende também ao longo do processo, a gente foi aprendendo com erros e acertos ao longo do processo, a gente fez uma base de dados inicial, e a gente buscou já de cara buscar informações sobre desenvolvimento local, combinar os dados do Enem com dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, para ter uma ideia do quanto, eventualmente, a pessoa morar numa cidade mais desenvolvida, morar numa cidade menos desenvolvida, isso poderia influenciar. Então, juntamos a base de dados do IDHM, que a gente achou no GitHub, tivemos, enxergamos nesse resultado uma pouca capacidade preditiva, o diagnóstico de que faltavam componentes da qualidade da escola. Aqui é um resuminho do que a gente enxergou nessa primeira tentativa, nessa base de dados. Só para dar uma ideia geral, aqui a gente colocou nesse gráfico ordenado, de forma decrescente, de cima para baixo, a influência de cada uma dessas características, aí são os coeficientes da regressão, mas a ideia, assim, é quanto cada uma dessas características influencia, em que sentido, positivamente ou negativamente. Então, lá em cima, só vou destacar um ponto aqui, a gente vai falar de outros gráficos similares a esse mais à frente, mas aqui o tipo de escola, público ou privado, aqui o tipo, se a escola é privada, isso tem uma influência grande na nota, no desempenho final, que a gente considerou a média de todas as notas das provas do Enem, posse de computador, renda familiar per capita, ou seja, variáveis socioeconômicas e o tipo da escola muito relevante. Lá embaixo, a raça, tendo um papel importante também, idade, que eu acho que tem a ver com distorção idade séria, quanto mais alta a idade, maior a distorção entre a idade séria, e língua estrangeira, que é a coisa do candidato ter escolhido espanhol. Muitas vezes ele escolhe espanhol porque ele não tem uma fluência em nenhuma outra língua estrangeira, e isso daí se reflete aí no prejuízo aí na nota. Vamos seguir? Bom, dado esse dataset, por que eu digo que esse resultado não foi, a gente não se deu por satisfeito? A gente teve um R2 aí, esse indicador aí, aí em cima, de 0,44, quer dizer que 44% da variação na nota final, na variável dependente que a gente está buscando predizer, é explicada pelo modelo. Ou seja, a gente queria mais, a gente acha que isso daí não estava suficiente para a gente. Então, vamos em frente aqui. Deixa eu botar aqui. Aí a gente colocou mais coisa no caldeirão. O que a gente tentou incorporar aí? O IDEB, a gente pegou o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, anota o indicador do IDEB por escola, e montamos um novo dataset. E, bom, nesse dataset a gente chegou num outro problema. Qual foi? Quando a gente foi olhar as escolas que tinham, os alunos, os candidatos que tinham dado de código da escola, eram restritos, e o IDEB é um índice muito restrito a escolas públicas. Ele é muito concentrado em escolas públicas. Poucas escolas particulares têm IDEB, fazem parte, acho, da avaliação do Saeb e tal. Então, o resultado é que só 0,5% das escolas desse dataset que a gente montou de 500 mil candidatos tinham dado do IDEB. Então, ele restringiu demais a nossa amostra e acabou sendo pouco preditivo do resultado. Bom, isso daí já era quinta-feira, a gente já estava em cima da hora, mas a gente resolveu avançar um pouquinho mais e tentar... O R2, inclusive, caiu em relação àquele modelo nosso inicial, então foi um alerta grandíssimo. Olha, não dá, vamos ter que pensar em algo novo aqui. Então, a gente avançou um pouquinho mais. E o que a gente fez aí foi buscar, como preditor, como explicador da qualidade da escola, o resultado no Enem 2018. Ou seja, a gente pode usar todo o dado disponível, passado. Então, a gente... Vamos ver aqui como é que foi, como é que os alunos dessas mesmas escolas foram no Enem 2018. Então, a gente pegou esses dados, trouxe... Então, para cada candidato de 2019, a gente associou a média, a nota média no Enem 2018 dos alunos dessa mesma escola. Então, a gente conseguiu ter aí um dataset muito mais preditivo, a gente conseguiu ter um dataset mais balanceado com 900 mil candidatos. E aí, agora, a gente vai passar um pouco os resultados que a gente encontrou com esse novo dataset. Bom, a gente fez uma primeira tentativa aqui de regressão. Aqui do lado esquerdo, vocês podem ver aqui um pouco do resumo aqui dessa história que eu acabei de contar. a gente tinha 5,1 milhões de candidatos, tira notas não nulas, cai para 3,7. A gente faz aí uma junção de bases de dados, chega a 942 mil candidatos, a gente expurgou para esse estudo específico aqui escolas com baixa participação, que eu quero dizer aí, escolas com uma média de notas no Enem 2018, com menos de 36 alunos participando, a gente expurgou porque a gente entendeu que essa média não seria muito precisa, muito apurada para a gente considerar e associar ela no Enem 2019 aos candidatos do Enem 2019. Aqui a gente queria uma média apurada do desempenho dessa escola no Enem 2018. A gente ficou com data de 712 mil. E aí, só considerando essa nota média da escola em 2018, o nosso resultado, o R2, passou de 0,31 para 0,47, aumentou bastante o R2. Vocês veem aqui em cima, no topo, a principal variável explicadora aí. Passou a ser a nota média da escola em 2018, não mais o tipo da escola. E a renda também perdeu um pouco a importância porque a renda talvez estivesse associada à qualidade da escola. Então, ela cai um pouco. E aqui, computador, ocupação da mãe, ocupação do pai, a cor importante aqui, relevante, importante destacar. Então, e aqui a gente tem lá embaixo como variáveis com mais impacto negativo aqui, distorção, idade, língua estrangeira, coisa do espanhol que a gente já falou, inverso aqui, ainda tem a coisa, a raça também importante, quantidade de pessoas na casa. Não vou passar em todas as variáveis, mas acho que o movimento importante é entender como aquela coisa do tipo da escola foi substituída pela nota média da escola. e a gente tem um resultado melhor aqui nesse dataset. Então, vamos seguindo adiante. Bom, aí a gente tentou também fazer um exercício de classificação. Como é que a gente fez isso? A gente dividiu o resultado do candidato em faixas de 100 pontos, ou seja, o candidato que teve uma nota de 100 a 200, de 200 a 300, 300 a 400, 400 a 500. Então, a gente avaliou em que medida o candidato caía em cada uma dessas categorias. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, do lado direito, isso aqui a gente chama de uma matriz de confusão. Embaixo, a gente tem a nota prevista e aqui no eixo Y, a gente tem a nota verificada. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, 400, a nota prevista aqui embaixo, 406, vocês estão vendo o meu cursor, a gente vê que para uma nota prevista de 400, a gente conseguiu prever exatamente a nota corretamente para 44 mil candidatos. Certo? E só que para alguns desses que a gente previu a nota 400, eles, na verdade, 21.250 tiveram a nota 500 e 9 mil tiveram a nota 300. Ou seja, aqui a gente tem uma ideia de onde exatamente a gente acertou e para quantos candidatos a gente errou. Então, essa daqui é um pouco o nível de acerto, essa matriz dá um pouco a ideia do nível de acerto da nossa previsão usando classificação. Ficou muito concentrado entre 400 e 600 pontos, então teve uma maior dificuldade aí nessa faixa. Para ilustrar aqui como é que funciona esse algoritmo que a gente usou foi de redes neurais para fazer essa classificação, tem essa árvore de decisão aqui, que é um negócio que fez muito sucesso no curso. Está certo? E essa é uma das ilustrações mais bacanas que a gente aprendeu a montar. Então, aqui em cima, a gente tem o modelo, roda o algoritmo e ele verifica qual é a principal linha de corte que ele pode fazer nos dados para começar a classificar o aluno em uma... Se ele vai cair em qual faixa é para ele dizer em qual faixa de nota ele vai cair. A primeira linha de corte foi a nota média da escola. Então, aqui, só para dar um exemplo, o modelo vê se o aluno caiu mais de 552,75 ou menos de 572,75 na nota final em 2018. O aluno não, a escola, corrigindo, a nota média da escola em 2018 foi maior ou menor que 552. você cai para uma ramificação, se não, cai para outra. E aí vem andando diversos níveis, idade, renda familiar, língua estrangeira e você vai afunilando. O ideal é que não faz sentido ir infinitamente afunilando, a gente escolhe um determinado nível. Mas isso é só uma ilustração, não quero me adentrar nisso, mas só para entender mais ou menos como é que o algoritmo funciona e como é que chegou nesse resultado que teve uma curácia de 55%. Bom, e aí a gente chega no nosso modelo principal que teve o melhor resultado, que foi esse R2 aqui de 0,58, ou seja, 58% da nota final do candidato é explicada pelo modelo que a gente conseguiu construir. A diferença, isso daqui também é uma regressão linear, que nem o anterior, não esse agora classificação, mas o anterior era regressão também. A diferença, a principal diferença desse modelo aqui para o outro é que a gente fez um undersampling aqui, a gente pegou, a gente viu que tinha 250 mil escolas particulares nesse grupo de 900 mil que a gente selecionou, a gente fez uma amostra aleatória de 250 mil escolas públicas e juntou e montou uma base de 500 mil escolas divididas 50 a 50 entre públicas e particulares para tentar melhorar o balanceamento nessa amostra que a gente fez do Enem. E aí, a gente teve e conseguiu ter esse R2 de 0,58. Vocês veem, continua a nota média da escola verificada no Enem 2018, continua sendo a variável mais importante, a posse de computador, renda familiar total, estudo da mãe, posse de fris, enfim. Aí você vai descendo para você ter uma... A gente botou uma linha de corte de dois no coeficiente para evitar considerar coeficientes muito baixos, por isso que várias variáveis que aparecem e outros não aparecem aqui nesse gráfico. Lá embaixo, distorção idade-série e a escolha pelo espanhol aparecendo como importantes. Ainda o IDH, o IDHM que acabou não sendo muito relevante nem aparece aqui, estranhamente aparecendo com coeficiente negativo, mas, de qualquer forma, acho que a mensagem final é a gente consegue explicar 58% da variação na nota do candidato a partir das características socioeconômicas e da qualidade da escola. Aqui, nesse gráfico da esquerda, você vê aqui nessa linha verde um contínuo como se a gente alinhasse todos os candidatos que a gente tem aqui numa fila e essa linha contínua e o achurado aqui, esse preto riscado é a nota prevista para cada um deles. Então, o nível de erro e acerto que a gente tem. Esse é o resumo final. A principal variável explicativa do desempenho desde o início foi a qualidade da escola. Antes da incorporação, a maior relevância estava no tipo da escola em variáveis intuitivamente correlacionadas com a qualidade da escola. Variáveis socioeconômicas continuam ter papel relevante no desempenho mesmo após a introdução do desempenho da escola no Enem 2018. e a regressão linear foi o modelo que retornou os melhores resultados. 58% da variação na nota final do candidato explicada pela qualidade da escola mais as condições socioeconômicas do candidato. Era isso. Muito obrigado e estou à disposição. Alessandro, parabéns, realmente parabéns você e a sua equipe. Ótima análise, ótima apresentação, extremamente didática. acho que vou até reaproveitar alguns dos seus slides escrevendo os resultados do Enem para futuras turmas. Muito legal mesmo. Em relação a dúvidas, eu não vi o conjunto de algoritmos que você testou no seu dataset. Eu entendi bem o histórico, a expansão, a trazer novas variáveis, mas não dos diversos algoritmos. Você ilustrou com a árvore decisão para dar interpretação do significado das variáveis e você mostrou depois o peso dos coeficientes na regressão linear. Mas que outros algoritmos vocês utilizaram? Então, a gente aqui fez um resumo um pouco generalizado aqui de tudo. Enfim, o foco maior foi realmente em regressão linear, a gente tentou fazer várias coisas dentro de regressão linear, mas dentro da classificação o que deu o melhor resultado foi redes neurais, não sei se o Pedro gostaria de complementar isso sobre os outros modelos de classificação que a gente tentou. Tentar, a gente tentou de tudo. Para a regressão, a gente tentou regressão linear, a gente tentou fazer polinomial, pelo menos o segundo grau, mas pelo tanto de campo que tinha, o negócio não rodou direito, a gente teve que diminuir muito o número de colunas para conseguir rodar. A gente tentou fazer árvore de decisão tanto na regressão quanto na classificação, tentamos fazer o laço, a gente nem chegou a ver no curso também, mas a gente tentou, mas também não deu um resultado tão bom. Para a classificação, a gente tentou redes neurais, Ada Boost, Árvore de Decisão, e assim, aí o que a gente mostrou aí foi o que teve melhor resultado, a gente não passou por todos para não ficar muito maçante, mas os de melhor resultado estão aí. eu particularmente também, a gente tentou também, por exemplo, fazer dummies para separar em faixas, fazer uma variável, como é que diz, a nota no ENEM 2018, a nota média no ENEM 2018, multiplicada por uma dummy da faixa dessa nota para saber, porque um dos insights que a gente teve dos monitores foi de que para notas mais elevadas, para escolas com qualidade mais elevada, a qualidade da escola influenciava mais, então a gente tentou fazer uma dummy nota em 2018 versus a dummy de qual nível da escola em 2018 para ter, eventualmente, ter coeficientes diferentes por faixa de qualidade da escola, tentamos log-log, enfim, foram muitas tentativas para a gente apresentar esses resultados eleitos aqui. Imagina, essa apresentação é a ponta do iceberg, tem muito trabalho subjacente invisível, mas achei legal que acabou que o melhor modelo final em termos de R² acabou sendo a regressão linear, que é o primeiro modelo mais simples que a gente mostra para vocês, que eu acho que valida a ideia de que é importante saber que existem modelos complexos e testá-los, mas não quer dizer que você vai descartar modelos mais simples, que trazem também a grande vantagem da interpretabilidade, achei muito legal. Vou deixar abrir agora para todas as outras pessoas, Fernando, os outros colegas. eu queria só reforçar o que o Eric disse mesmo, a apresentação foi ótima, tanto no conteúdo, no design dos slides, a forma didática como foi apresentado, e cumpriu bem a necessidade do que é necessário em uma apresentação de machine learning, que é contar a história da trajetória do experimento do início ao fim, gostei bastante. Eu, apesar de... eu vi que vocês usaram os dois principais algoritmos que deram o melhor resultado, estão aí, mas eu ainda acho que vocês poderiam ter, como o Eric falou, ter citado, não precisa demonstrar todos os algoritmos que vocês testaram, mas sempre citar, tentamos esse, 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 e o score está aqui, mas agora eu vou falar sobre os dois principais, e aí você vai em frente, porque isso vai deixar bem claro o que foi testado e qual foi a comparação entre eles. Mas, assim, parabéns o grupo, o esforço de vocês, vocês foram além do que a gente esperava e tinha, assim, imaginado que vocês iriam, então o grupo todo está de parabéns, muito boa apresentação. Perfeito. Como última dúvida, estava em relação à generalidade, vocês conseguiram, então, prever desempenho de alunos do Enem a partir das suas características socioeconômicas e desempenho das suas escolas no ano passado. Você acha que seria um trabalho radicalmente diferente aplicar isso para prever outro desempenho de outra característica, de outra população? Vocês perceberam o aspecto geral da abordagem do que vocês fizeram, além desse escopo de prever notas do Enem? Professor, eu acho que, particularmente, essa base de dados do Enem é uma coisa meio única, quer dizer, você conseguir combinar numa base de dados, dados socioeconômicos com o desempenho numa prova aplicada nacionalmente, enfim, uma quantidade de dados absurda, eu acho que, enfim, se tiver uma base de dados similares, coisas com essa riqueza de informação, eu creio que sim, mas eu acho que o Enem realmente é singular. Muito obrigado, e então vou passar a palavra para o próximo grupo, então seria o Hugo ou... Oscar, bom dia. Bom dia, Oscar. Sou eu que vou apresentar, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Obrigado. Estão vendo aí? Sim? Sim. Então, a gente fez um trabalho sobre como inferir a renda familiar a partir de dados socioeconômicos, a grande pergunta é o João pode receber o Bolsa Família? Isso é uma pergunta difícil de responder porque é muito fácil você provar que você tem determinada renda, mas você provar que você não tem determinada renda é uma coisa quanto mais complexa porque a pessoa pode simplesmente estar omitindo informações, né? isso se replica para outros programas do governo, né? A gente tem além do Bolsa Família, tem o BPC, que foi muito importante agora na pandemia, temos programas de financiamento estudantil como o ProUni, o FIES, todos eles estão atrelados à faixa de renda, então é uma pergunta recorrente, né? Será que essa pessoa está dentro da faixa de renda familiar prevista no programa? A gente tem questões, como eu falei, que são difíceis da gente verificar, né? Porque tem a questão do trabalho informal, a pessoa não tem uma renda formal, a pessoa vive de bicos, né? Você, muitas vezes, os órgãos têm dificuldade de acesso a outras fontes de dados que poderiam ajudar a clarear essa questão, como o RENAVAN, para verificar se a família tem carro, se não tem, ou a RAIS, que tem informações sobre trabalho, registro de imóveis, nem sempre os órgãos têm acesso a outras fontes de dados com facilidade. Então, como comprovar que não tem renda formal? É uma dificuldade para, tanto para a família, para realmente demonstrar que não tem, quanto para o governo para ter certeza de que aquela declaração é verdadeira. Então, a gente resolveu usar o questionário à base do cadastro único, que tem várias informações socioeconômicas, para tentar inferir a renda familiar per capita e de forma que seja possível levantar casos suspeitos, né? Um perfil socioeconômico que está incompatível com a renda declarada, com a renda apresentada, de forma que isso possa balizar, por exemplo, atividades de fiscalização, de auditoria. Quais são os dados que tem no cadastro único? A base de dados do cadastro único de 2018, que a gente utilizou, tem 4,8 milhões de famílias. Esses dados são explodidos também por pessoas, mas a gente trabalhou especificamente com os dados já condensados por famílias, e são 4,8 milhões, é uma base bem grande. É uma base tão grande que a gente, por questão de performance, se a gente precisou trabalhar, a gente trabalhou a maior parte do tempo com 2% dessa base, e no final a gente rodou com 25% da base, foi um corte que a gente teve que fazer para conseguir rodar os algoritmos. Isso foi uma coisa interessante, porque a gente não encontrou diferença de resultado entre utilizar uma amostra aleatória de 1 ou 2%, ou 10%, ou 25%, a gente obteve sempre o mesmo resultado. Acho que isso mostrou um pouco a robustez tanto dos dados quanto dos algoritmos. Os dados econômicos são agrupados por família e eles têm a indicação da renda familiar por cabeça, e ainda tem a indicação se a pessoa recebe ou não o Bolsa Família. Essa base do cadastro ônico é uma base que conta com pessoas de baixíssima renda. A gente até se surpreendeu com a quantidade enorme de pessoas que têm renda zero ou próximo de zero. A gente chegou até a falar será que isso está errado? E aí depois quando a gente realmente viu que isso era a realidade do Brasil e do Bolsa Família, pessoas que vivem de bico e têm uma renda tão baixa que se aproximam de zero por cabeça na família, a gente inclusive entendeu que tinha que manter esses dados que não eram um erro no cadastro. E a gente vê que do resultado 54% das famílias estão na faixa de extrema pobreza e 23% na faixa de pobreza. A maior renda que a gente encontrou lá foi de 2.400 por cabeça e era um caso bem isolado. Era um caso bem isolado. Aqui a gente viu uma distribuição nas faixas de renda. A gente fez um corte em faixas de renda obedecendo os critérios da ONU para 2018, o critério de extrema pobreza. Vou mostrar aqui qual é o valor. Então, a gente teve aqui, como eu falei aqui, a gente teve pouquíssimos, a base ela tinha bastante, desses 4,8 milhões de registros, era uma base bem sólida, apenas 138 registros não tinham o valor da renda média familiar, entre 4,8 milhões de registros, a gente excluiu esses registros sem nenhuma culpa na consciência. A gente criou as faixas de renda utilizando as faixas propostas pela ONU em 2018. A gente poderia ter usado outros critérios, que talvez até, a gente optou por essa faixa por um motivo mais acadêmico, mas se a gente estivesse realmente trabalhando com os programas, o ideal seria a gente usar faixas de renda que fossem aderentes aos programas, ao BPC ou ao Bolsa Família, que tem as suas definições. O BPC agora subiu para meio salário mínimo no ano passado por cabeça e o Bolsa Família, se não me engano, é 178. Enfim, se você fosse realmente aplicar no governo, o ideal seria fazer uma aderência da faixa de renda à faixa de renda definida no programa. Variáveis numéricas, a gente tinha três variáveis numéricas, que eram a quantidade de cômodos e a quantidade de dormitórios na casa e a quantidade de pessoas na família. A gente tinha uma quantidade um pouco maior de valores faltantes, a gente não quis excluir esses registros, a gente optou por preencher com menos um quem tinha ausência de resposta. E nas variáveis numéricas, a gente aplicou uma normalização dos valores. a gente reparou na hora de treinar os modelos que fazer a normalização do valor fazia bastante diferença na qualidade da resposta do algoritmo. Para as variáveis categóricas foi a mesma coisa, a gente encontrou variáveis categóricas, algumas que tinham dados faltantes, chegou à ordem talvez de 300 mil em 4,8 milhões de registros, a gente optou novamente por não excluir essas linhas, e sim indicar que elas tinham valores faltantes, porque a gente partiu do princípio que talvez o fato de ter valores não informados pudesse ser um indicativo de problema de incompatibilidade entre o valor da renda e o perfil da pessoa. A gente optou por manter, partiu do princípio que talvez algumas famílias, exatamente as famílias que estão querendo burlar o sistema, talvez quisessem omitir algumas informações. A gente utilizou variáveis NAME por meio do OneHotCoder, então a gente transformou todas as nossas variáveis categóricas em variáveis NAME utilizando o OneHotCoder. Uma variável que deu um pouco de trabalho para a gente foi a variável sobre o centro de assistência social. Existia um campo, uma coluna que tem o nome do centro de assistência social a que as famílias estão associadas. a gente teve uma primeira ideia de não considerar esse campo, mas depois nós fizemos uma pesquisa e a gente descobriu que existem basicamente três tipos de centro de assistência social, que é o centro de referência de assistência social, que é para pessoas em situação de perigo, de risco, e o CREAS, que é o centro de referência especializado de assistência social, que é para famílias que já tiveram o risco concretizado, já passaram por uma situação de violência. Então, a gente imaginou que isso poderia ser um indicativo de uma situação de maior fragilidade ou de menor fragilidade e que poderia ter alguma relação direta com a questão da renda. E o POP também é um centro especializado para pessoas que estão vivendo namorando na rua. Então, a gente falou a gente acha que pode haver diferença entre as famílias, o valor da renda das famílias de acordo com o tipo de centro que elas estão ligadas. Porque a gente vê que tem uma escala. A gente está morando na rua, entre estar em uma situação de risco que já foi concretizada e você estar apenas, entre aspas, na situação de risco que ainda não foi concretizada. Outra variável que a gente tinha era uma variável sobre o centro de saúde. Nessa aí, a gente preferiu apenas colocar se ele está vinculado a um centro de saúde ou não. No final das contas, a gente teve bastante trabalho com essas duas variáveis e elas não se mostraram nada preditivas, não entraram, não chegaram nem perto das principais variáveis. Mas, enfim, a gente só poderia saber isso depois de jogar elas para dentro do modelo. Então, no final das contas, a gente usou 21 variáveis independentes e a nossa variável independente foi a faixa de renda que foi definida como sistema pobreza de 0 a 145 reais por pessoa, que é a definição do Banco Mundial em 2018. E a pobreza, a gente classificou como sendo 145,01 centavo até 477, que era o valor de meio salário mínimo em 2018. E aí, a última faixa, todo mundo estava acima de 477 por cabeça. Quais classificadores a gente trabalhou? A gente fez um conjunto de classificadores para encontrar qual seria o melhor modelo para fazer essa classificação. a regressão logística, que é uma espécie de benchmarking na classificação, você sempre faz a regressão logística. A árvore de decisão, que ela acaba fornecendo uma informação preciosa, que é a informação visual de como está sendo tomada a decisão ali, que é boa para passar para a área de negócio. E a gente conseguiu uma árvore de decisão bem interessante no processo. A Random Forest, que é uma tentativa de melhorar o processo da árvore de decisão. o SGD e o Ensemble, combinando todas essas quatro, tentando melhorar um pouquinho a nossa acurácia. Vamos lá, então, para o nosso primeiro classificador. A regressão logística. A gente conseguiu com a regressão logística, fazendo a validação por meio de cross-validation, um valor de 0,78, que é uma acurácia até razoavelmente alta. E, principalmente, se a gente levar em consideração a nossa faixa de interesse, a nossa principal faixa de interesse é a faixa de sistema pobreza, que são as pessoas que devem ser atendidas pelo Bolsa Família. E na faixa de sistema pobreza, a gente vê aqui pela nossa matriz de confusão, que a gente está aqui chegando a uma acurácia de 91%, de 0,91. Então, isso poderia ajudar bastante nessa questão de identificar as famílias que devem ou não receber o Bolsa Família. A gente seguiu adiante com outros classificadores e o interessante é que o nosso resultado não mudou muito. A gente ficou sempre rodando em volta do 0,78, um pouquinho a menos. Se da árvore de decisão, a gente chegou em 0,778. E, novamente, na faixa de sistema pobreza, a gente conseguiu até um resultado um pouquinho melhor com a árvore de decisão, que é uma coisa que pode levar a gente a pensar que talvez a árvore de decisão, apesar de ter tido uma acurácia levemente menor geral, ela conseguiu uma acurácia um pouquinho maior na nossa faixa de interesse e ela roda muito mais rápido do que a regressão logística. A árvore de decisão tem uma velocidade de processamento bem alta e o tempo que a regressão logística demora mais. E, como a gente tem uma base muito grande, isso também favorece uma decisão por, de repente, adotar a árvore de decisão como forma de fazer essa classificação. Essa aqui, aí uma coisa interessante, a gente foi testando nas nossas árvores de decisão o valor da profundidade máxima para ver onde é que a gente chegava no melhor valor e depois a gente resolveu fazer alguns testes com outras formas de fazer o critério de parada da árvore de decisão. E eu trouxe essas imagens aqui porque eu acho que elas ilustram bem. A gente conseguiu a nossa melhor acurácia foi com a profundidade de cinco para a árvore de decisão e gerou essa árvore de decisão aqui que vocês podem ver que é uma árvore de decisão bastante difícil de visualizar os critérios e como é que ela está classificando, principalmente quando você vai descendo os níveis. você teria uma dificuldade para explicar isso para a área de negócio. Porém, quando a gente faz o corte usando outro critério e aí eu usei o critério do mini impurity decrease, decréscimo mínimo da impureza da árvore e a gente usou lá o valor de 0.05 como cena ideal, a gente obteve essa árvore que está na imagem. Olha a simplicidade dessa árvore, que coisa bonita. Isso aqui é muito fácil você explicar para a área de negócio. o primeiro critério é que esse marque PBF é exatamente o marcador se a família recebe bolsa família ou não e aí o segundo critério é a quantidade de pessoas na família e só, são só esses dois critérios que foram relevantes para o modelo e a gente conseguiu praticamente a mesma acurácia. Você vê que a diferença de acurácia é mínima. Então, isso aqui para você mostrar a área de negócio é muito interessante, fica muito fácil de visualizar quais são realmente as informações importantes. Como a gente entrou rapidamente aqui na questão de qual é a variável mais importante, eu vou fazer já uma parte aqui. A gente encontrou que a própria marcação se a pessoa recebe bolsa família ou não é o principal determinante para a faixa de renda que ela se enquadra. Isso suscitou na gente uma discussão, mas se a gente está querendo exatamente descobrir se a pessoa pode ou não receber o bolsa família, a gente vai usar essa variável para fazer essa inferência de renda, talvez não faça muito sentido. E a gente fez o teste tirando o marcador do bolsa família, a gente acabou não indo muito adiante nesse outro teste pela questão de tempo, mas a nossa acurácia reduziu bastante, reduziu para em torno de 60%. A gente resolveu manter esse modelo que a gente estava fazendo com o marcador de bolsa família porque a gente está pensando que nós estamos atuando num segundo momento. A pessoa já passou pelo processo de seleção, ela já foi selecionada ou não para receber o bolsa família e agora a gente estaria fazendo uma espécie de auditoria no sistema. Nesse sentido, a gente vê como tendo relevância essa variável do recebe ou não bolsa família, mas fica aí essa ressalva que se você está querendo simplesmente ajudar o processo de escolha se a pessoa pode ou não receber o bolsa família, você teria que trabalhar sem essa variável e aí trabalhar outras variáveis no modelo para tentar melhorar a acurácia. seguindo adiante, a gente passou também pelo Random Forest, conseguimos novamente uma acurácia muito semelhante de 0.78, que foi a mesma acurácia da regressão logística, porém com uma acurácia para a faixa de sistema pobreza um pouquinho menor do que na árvore de decisão e a Random Forest tem também um tempo de processamento um pouquinho maior do que a árvore de decisão. Eu ainda tenderia a escolher pela árvore de decisão por esses valores aqui. Fizemos uma verificação com o SGD, foi o que a gente conseguiu o valor acurácia mais baixa geral de 775, mas também não é um valor muito distante do que a gente vinha obtendo e na faixa de sistema pobreza a gente conseguiu também o valor de 0.92 que foi o mesmo da árvore de decisão. Enfim, o ensambo que a gente tinha uma expectativa de melhorar um pouquinho, de alavancar um pouquinho o nosso resultado a gente acabou não alavancando ele melhora a acurácia se aproxima bastante da acurácia da regressão logística com a vantagem de você ter essa acurácia na faixa de sistema pobreza em 92 mas não foi nenhum ganho surpreendente no final das contas a gente ficou com todas as nossas acurácias gerando bem próximo de 0.78 e a sistema pobreza em 0.92 Falando agora sobre a importância das variáveis eu já tinha abordado um pouco isso anteriormente ficou bem claro em todos os modelos a gente fez esse teste pela permutação das variáveis e para todos os modelos ficou as duas variáveis realmente relevantes se recebe ou não o Bolsa Família e a quantidade de pessoas na família a gente tem conhecimento por conhecimento empírico essa coisa de que as famílias mais pobres costumam ter muitos filhos tem a questão da educação associada isso acaba se refletindo nessa questão da renda por pessoa inclusive porque quanto mais filho mais você divide uma renda que provavelmente já é baixa e isso faz a renda per capita ficar mais baixa ainda o resultado é muito semelhante para todos os classificadores sempre ali de 30 a 33% 31 a 33% para o Bolsa Família em torno de 10% para a quantidade de pessoas na família na árvore de decisão ficaram só essas duas aqui porque eu usei aquela árvore que eu mostrei para vocês usando aquele critério de decréscimo mínimo de impureza e foi uma coisa bem curiosa que apenas com essas duas variáveis a gente conseguiu um resultado tão similar usando todo o conjunto de variáveis e a última coisa que passou pela nossa cabeça é que a gente fez uma um estudo que eu mostrei lá na frente as faixas de renda a gente tinha um leve desbalanceamento das faixas de renda a faixa de renda disso tem uma pobreza estava em torno de 50% e as outras duas faixas de pobreza e acima do meio salário mínimo com 21% aproximadamente e a gente falou será que esse desbalanceamento tem algum algum resultado nesse tem uma influência nessa acurácia e como a gente tinha uma base de dados muito grande a gente não estava nem conseguindo usar todos os registros que a gente tinha para fazer essa classificação a gente resolveu fazer um samping uma mostragem aleatória de cada uma dessas faixas com exatamente a mesma quantidade de registros fazer um balanceamento perfeito e a gente rodou os nossos modelos de novo e surpreendentemente o nosso resultado piorou em torno de 4% e a análise que a gente faz disso aí é que embora exista uma leve diferença no balanceamento a gente tem mais da classe que é a nossa classe de interesse no final das contas e isso provavelmente acabou favorecendo um melhor resultado na classificação então concluindo usar esse esse modelo usar para verificar se a renda é compatível com o perfil socioeconômico da família é possível como uma forma de auditoria então vale a pena você pode manter o uso do campo se recebe ou não bolsa família como eu falei anteriormente para definir se a família pode ou não receber o bolsa família ele já não é adequado a gente teria que retirar a variável de indicadoras que recebem ou não bolsa família e aí trabalhar a coraça do modelo só com as demais variáveis é possível usar a metodologia semelhante em outros programas do governo com cadastro de beneficiário de bolsas tem vários programas como eu disse anteriormente o próprio BPC que poderia usar a mesma base inclusive do cadastro único o ProUni o FIES que teriam que usar suas próprias bases de dados mas é possível até recomendável que esses programas utilizem metodologias semelhantes para tanto selecionar suas auditorias quanto para decidir se a pessoa pode ou não receber a faixa uma recomendação é que é interessante para todos os programas ajustar as faixas de renda à realidade do programa cada programa tem seus critérios então é importante que eles ajustem a faixa de renda realmente à realidade do programa os próximos passos que a gente identificou que a gente não conseguiu fazer por uma questão de tempo mas que a gente achava importante fazer a gente imaginou aqui que talvez o Brasil tem muitas realidades diferentes e a realidade da miséria é muito diferente nos estados brasileiros então a gente gostaria de inferir a partir do código IBGE do município inferir a região onde a pessoa está morando para verificar se essa região tem um impacto na questão da definição da renda média dela a gente imagina que sim não tivemos tempo de testar infelizmente outro teste adicional IVH do município como o grupo passado anterior fez para verificar se isso também tem uma influência no modelo treinar modelo sem a variável recebe bolsa família exatamente para se tornar uma ferramenta que ajude a decidir se a pessoa pode ou não receber aquela bolsa outra coisa que poderia melhorar o modelo no começo a gente trabalhou com várias com N faixas de renda e a gente viu que a nossa corácia não ficava muito boa quanto mais faixas tem para decidir mais complexo fica o processo de decisão e a corácia tende a diminuir como a gente está trabalhando com questões como recebe ou não recebe a bolsa talvez seja muito interessante você trabalhar com classificação binária ou apenas duas faixas de renda até o valor que o programa permite ou inclusive passou pela nossa cabeça usar a própria variável recebe bolsa família como sendo o nosso target então seria interessante fazer esse teste e verificar como ficaria a corácia do modelo fazer uma seleção mais criteriosa das variáveis independentes verificando as correlações e eliminando variáveis de pouca relevância a gente acabou não tendo tempo de fazer isso mas a gente entende que isso poderia ser um processo bem interessante como a gente viu foram duas variáveis que destacaram muito e a gente estava trabalhando um conjunto de 21 variáveis provavelmente desnecessariamente e a última coisa seria fazer um ajuste dos hiperparâmetros utilizando o grid search a gente acabou não tendo tempo de fazer isso também seria um próximo passo a seguir agradeço a atenção de vocês foi muito bom participar desse curso agradeço muito a Enap acho que foi um curso excelente puxado mas que valeu valeu o suor para caramba e a gente agradece muito a vocês por isso obrigado obrigado muito ótima apresentação ótimo trabalho tecnicamente achei muito legal bem detalhado acabou sendo realmente uma revisão dos diversos algoritmos e abordagens que desenvolvemos durante a aula em termos de comentários eu achei muito legal a conclusão que você chegou que um árvore muito complexo com um certo critério de parada mais simples como profundidade pode acabar gerando o mesmo desempenho preditivo que um árvore muito simples com um critério de parada mais complexo que o ganho informacional essa segunda árvore pode ser muito mais simples e facilmente compreensível acho legal termos essa preocupação de considerar a explicabilidade do nosso modelo e não apenas a sua curação e aí você conseguiu realmente conciliar as duas coisas e finalmente quero destacar o fato de você ter feito uma análise da importância das variáveis por meio da técnica de permutação de valores isso é uma técnica sistemática que permite comparar diversos modelos e ver a importância de cada uma das variáveis no seu caso mostrou que mesmo com modelos bem diferentes usando técnicas algoritmos muito diferentes a importância das variáveis se mantinha muito estável entre os diversos modelos então eu não tenho realmente perguntas era mais somente esses comentários e a felicitação felicitados pela boa qualidade dos resultados e da análise deixo aqui um espaço para as pessoas Fernando os demais colegas eu gostaria também de parabenizar o grupo a apresentação foi fantástica muito boa passou pelos principais pontos que a gente acha importante durante uma apresentação de machine learning o grau de detalhamento ficou bem bacana trouxe o conteúdo explicou bem como foi a trajetória de todo o experimento sem entrar em detalhes muito técnicos algumas coisas eu destacaria por exemplo a seleção das variáveis em usar permutação como o Eric mencionou realmente uma técnica importante e que vale a pena utilizar nos projetos e vocês utilizaram então um destaque para esse ponto positivo da equipe de vocês também a árvore de decisão a simplicidade da explicação e eu acho que foi legal você enfatizar isso na sua apresentação que é algo relevante mesmo e o momento da predição e das variáveis disponíveis foi muito legal você você conseguir imaginar e citar na sua apresentação que é importante a gente avaliar usar no treinamento do nosso modelo somente aquelas variáveis que você tem disponíveis no momento e você enfatizou esse ponto aí achei muito legal e o balanceamento a importância de sempre testar as técnicas e você acabou de ver que a gente tem que testar as técnicas para o nosso conjunto de dados específico porque nem sempre a coisa funciona como a gente imagina e aquela diferença entre a teoria e a prática eu acho que você enfatizou esses pontos e ilustrou na apresentação de vocês e eu acho que vale a pena enfatizar isso parabéns para o grupo ficou muito bom o trabalho eu queria só comentar agradecer como participante do grupo agradecer ao Google pela apresentação ele realmente tem uma didática uma capacidade de explicar muito melhor que eu então agradeço pela apresentação e só cumprimentar que a gente teve um certo desafio quando a gente foi selecionar o projeto acabou que a gente eu e o Hugo recebemos como desafio o colega apresentou o projeto ele acabou indo para outro para outro projeto e a gente não a gente faz esse projeto que não foi uma ideia nossa o idealizador da ideia vai para outro grupo não tem problema a gente abraça a ideia e vamos tentar fazer agradecer também aos professores pelo incentivo e por todo o conteúdo do curso a gente tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Hugo aqui também foi semelhante para o nosso do Alessandro o importante mesmo o grande foco não era chegar numa previsão que teria digamos aplicação operacional imediata mas ajudou a entender a realidade quais são os fatores que afetam a compreensão do fenômeno e aí eu acho que você comentasse se você acha que você entende muito mais do assunto agora depois de ter feito essa análise ainda que você não tenha ido no terreno e não tenha essa experiência essa vivência direta com a realidade da extrema pobreza que a sua compreensão do fenômeno foi alterada só pela construção desses modelos quanto certeza foi alterado acho que uma coisa até engraçada que eu citei foi que a gente se surpreendeu com a quantidade de famílias com renda zero ou próximo de zero muito próximo de zero per capita a gente está tão fora da nossa realidade que a gente imaginou que talvez fosse um erro da base e depois a gente pensou um pouco melhor e falou não realmente existem 4,8 milhões ou algo próximo disso aí 3 milhões de famílias vivendo uma situação de penúria mesmo em relação à renda então é interessante você quantificar isso deixar de ser uma coisa um imaginário e ficar mais quantificado a gente eu gostaria de de realmente fazer o trabalho tirar a variável bolsa-família que acabou sendo muito preditiva porque a gente a gente realmente mergulharia mais nas variáveis socioeconômicas propriamente ditas né a variável que apareceu aqui acabou sendo quantidade de pessoas na família que é uma coisa que intuitivamente a gente sabe que as famílias mais pobres costumam ter muitos filhos isso tem evidentemente matematicamente um efeito direto na renda per capita mas eu gostaria de aprofundar esse estudo tirando a variável de bolsa-família exatamente para entender quais outras variáveis seriam relevantes nisso aí a questão regional também é uma questão que me traz interesse porque você vai poder verificar os interesses então mais do que respostas eu acabei obtendo mais perguntas evidentemente isso trouxe para mim e acho que para Oscar também um conhecimento mais aprofundado sobre o tema mas isso gerou ou suscitou outras questões que a gente precisaria investigar mais para responder perfeito obrigado Hugo eu acho que é mesmo isso você esclarece melhor a situação entende melhor mas acaba abrindo um leque ainda maior de novas perguntas mas eu acho que esse é o amadurecimento em relação ao conhecimento de um tema então já vou chamar o representante do próximo grupo que vai ser o do preço das passagens com o Cristiano Mello o Edson o Eruzai ah não desculpe pulei Cláudia Tanaka o Gustavo Souza Milênio o Tiago com a classificação de reclamações de planos de saúde vocês estão me ouvindo? sim não conseguindo enxergar a tela? perfeito ok então esse grupo eu, Gustavo Souza Milena Vies e Tiago Almeida eu vou pedir para os colegas levantarem a mão para todo mundo ver que vocês estão aí e o projeto nosso projeto tem um perfil bem diferente dos dois anteriores a gente não foi atrás de explicar fenômenos a gente precisava resolver um problema para aplicação específica dentro da Agência Nacional de Saúde Suplementar que é onde eu sou servidor e o desafio para nós era a INS recebe reclamações de beneficiários e de contratantes de planos de saúde pelos seus canais de atendimento e essas reclamações elas são classificadas em temas e sub temas para depois serem encaminhadas para devidas providências e também são utilizadas essa base de dados classificada é utilizada para análise de acompanhamento do setor então em 2020 nós recebemos a INS recebeu 150 mil reclamações e através principalmente de dois canais 98% das reclamações vieram de dois canais que é o Disque ANS por telefone onde um atendente recebe a reclamação descreve a reclamação ele mesmo e faz a classificação e o site da INS é onde o próprio cidadão preenche um formulário que é encaminhado para revisão e classificação manual posterior então tem uma pessoa que senta lê e classifica manualmente essas reclamações que chegam pelo site o modelo o nosso objetivo era prever a classificação de uma reclamação em tanto em tema quanto em sub tema e o nosso a princípio a gente queria atingir uma acuraça mínima pelo menos de 80% porque a sugestão é que essa classificação seja revisada por um atendente no processo de encaminhamento para resolução e a gente esperar com esse projeto sugerir essa classificação inicial para o atendente e auxiliar no encaminhamento posterior e também auxiliar na qualidade do monitoramento das análises que vão ser feitas sobre essa base consolidada e categorizada a base de dados com as 150 mil reclamações que a gente recebeu de 2020 ela tinha 20 variáveis sendo que 6 variáveis a gente descartou imediatamente porque ou são informações que não estão disponíveis no momento da demanda por exemplo o status de encaminhamento da demanda ou eram colunas duplicadas ou eram algo que não ia trazer valor contributivo para a predição como o ID da própria demanda isso não informa nada mas das 14 variáveis independentes que restaram 4 descreviam o beneficiário em si 4 eram atributos ou do plano de saúde ou da operadora fornecedora do plano de saúde que eram alvo da reclamação no caso e 6 descreviam a reclamação em si eram informações do tipo qual foi o canal de atendimento que recebeu qual a data do atendimento etc o desafio era grande porque quando a gente conecta tema e subtema a gente acaba com 40 categorias target que é bastante coisa e veja elas estavam bem desbalanceadas tem uma categoria gigantesca de cobertura que tem 44 mil reclamações teve 44 mil reclamações de 2020 e a menorzinha tem uma então obviamente a gente precisava tratar desse desafio nos nossos experimentos elas estão pintando as cores diferentes aqui significam os diferentes temas então o que é azul é tema cobertura com seus respectivos subtemas o que é verde é o tema contratos e regulamentos com seus respectivos subtemas o que é vermelho é mensalidades e reajustes de plano de saúde com seus respectivos subtemas e assim por diante então era um desafio inicial bem grande o que a gente fez em termos de experimentos então a gente primeira abordagem foi olhar fazer experimentos em cima da junção de tema e subtema concatenado sendo que a gente pegou aquelas pequenininhas aquelas categorias pequenininhas e agrupou numa categoria chamada outros a outra coisa que a gente fez em um segundo momento a gente fez também a classificação em duas etapas a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente mas basicamente a gente tentou primeiro classificar nos três grandes temas que tinham 99% das observações e depois de classificado em tema aí numa segunda etapa classificar cada um dos temas em subtemas então era uma abordagem diferente e nossa preocupação grande com o balanceamento do target então a gente tirou da caixola da caixa de ferramentas todas as possíveis ferramentas para ajudar a gente a entender se esse balanceamento estava afetando ou não os resultados e se a gente precisava tratar dele de uma maneira específica então o que a gente fez a gente manteve primeiro nos primeiros experimentos a gente manteve a distribuição desbalanceada fez do jeito que estava na base original e comparou isso com um rebalanceamento nos pesos da variável target a gente também fez em todos os experimentos a gente estratificou a base de treino e teste assegurando que essas bases tinham distribuição similar entre si a gente utilizou sempre bastante cross validation para verificar se a variabilidade dos resultados dos se havia algum problema de seleção da base de treino e teste que poderia estar afetando os resultados para assegurar que isso não ocorreria e a gente estava sempre de olho no F1 score comparado com a acurácia normal para ver se tinha algum impacto então aqui é para dar uma noção para vocês do que que a gente fez em termos de redução da complexidade das categorias o que a gente fez a gente testou alguns cortes a gente testou um corte de limite mínimo de 6 mil aqui em cima contratos e regulamentos dois então a gente ficaria com oito categorias a gente testou os modelos em cima de um corte de categorias com limite mínimo mínimo de mil e um limite de mil de 500 o que a gente observou era que o corte de 6 mil ele dava um ganho muito pequeno na acurácia do modelo do poder preditivo mas ele perdia metade das categorias e isso teria pouco valor para o negócio em si eles gostariam de ter provavelmente o máximo de categorias classificáveis que o modelo pudesse classificar pelo menos tentasse classificar num número maior de categorias então nós escolhemos treinar o modelo da forma que vocês veem aqui no gráfico da direita a gente escolheu os três grandes temas cobertura contratos e regulamentos mensalidades e reajustes e os outros veja ficaram bem pequenininhos aqui todos esses pequenininhos aqui agrupados deu 611 observações e só para vocês entenderem o chaveamento aqui os sub temas ao invés de a gente ficar trazendo aquele monte de palavras a gente só ordenou a gente deu um label para eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em ordem de representatividade dentro do tema para poder ficar mais fácil de analisar os resultados em forma gráfica então com isso com esses experimentos feitos para definir o sarrafo a gente não foi exatamente assim a gente teve várias idas e voltas idas e voltas mas chegando a um agrupamento adequado para as variáveis que fossem maximizar o resultado a gente também fez experimentos tanto com só o campo texto só o campo de descrição da reclamação usando o transformador TFDF e vários algoritmos diferentes a gente usou o campo texto com as outras variáveis para ver se as outras variáveis agregavam valor contribuíam para a predição para a explicação prever qual era a classificação das reclamações e a gente usou vários algoritmos o pessoal do grupo não lembro se foi Thiago Gustavo ou Milena mas fizeram um loop para testar vários algoritmos com log reg com SGD com Decision Tree KNN Random Force e Multinomial NB a gente agora a gente vai entrar na parte de aprendizados desculpa então o primeiro na nossa preocupação com o desbalanceamento e os resultados dos vários modelos a gente viu que manteve pouca diferença entre a acurácia o SCORE e o F1 SCORE não tinha muita mesmo nos modelos mais mais fracos os melhores scores foram obtidos usando o log reg e o SGD com o detalhe que o SGD é mais rápido ele roda mais rápido e nos chamou atenção não é isso além disso a gente fez a validação cruzada e nas validações cruzadas consistentemente isso aqui é um extrato de algumas validações cruzadas que a gente fez mas consistentemente nas validações cruzadas que a gente avaliou o desvio padrão era baixo entre dos resultados dos diferentes cortes que a validação cruzada faz aplicando os logaritmos a gente fez a validação cruzada geralmente com três fold e então de novo a gente parou para olhar e falou caramba por mais que a gente teste e teve outra coisa que nesse ponto aqui acho que foi o Thiago que fez um grid search para fazer o refinamento dos parâmetros e ver se a gente conseguia extrair uma acurácia melhor mas em nenhum caso a gente viu um ganho espetacular sair de 83 84 85% para pular para 90 95% e aí a gente falou interessante então talvez a gente tenha que aceitar que vai ficar entre 83 84 85% que já é superior ao que era a nossa expectativa inicial mas será que a gente tem como avaliar a quantidade de classe a acurácia por classe por categoria target porque isso talvez seja muito interessante para o negócio e aí então quando a gente estava nessa discussão olhando a matriz de confusão a gente viu comparando de log reg e do SGD a gente trouxe duas aqui para ilustrar isso que a gente observou a gente viu que tinha muitos erros a maioria dos erros eram concentrados dentro do mesmo tema então você vê aqui dentro do tema cobertura por exemplo muitos dos erros estavam e aí fora desse quadrado desse cruzamento de cobertura com a própria cobertura de contratos e regulamentos com o próprio contratos e regulamentos acabavam caindo menos erros isso nos levou a isso foi que nos levou a imaginar o segundo experimento de fazer em dois passos bom e se a gente então atingir um alto nível de acuracidade alto mesmo de acuracidade na classificação por tema e aí uma vez acertando o tema a gente aplicar um modelo para achar o subtema porque daí a gente elimina essa possibilidade de outros cruzamentos aqui a outra coisa que a gente verificou é que aonde que errava mais fora do próprio tema existiam alguns erros fora do próprio tema será que a gente queria muito diminuir isso tentar maximizar o acerto por classe enquanto mantendo mais ou menos a acurácia inclusive lendo os itens que estão aqui dentro de cobertura você vê que tem uma categoria gigante aqui ó de 7.485 8.022 é uma é aquela categoria maior de todas que estava lá no gráfico de barras a gente lendo a descrição dela a gente observou que ela é um pouquinho ambígua porque ela mistura aspectos de plano de saúde de cobertura de plano de saúde com um pouquinho de aspectos de pagamento do plano de saúde e aí como esse texto é um pouco ambíguo a gente a nossa hipótese e além disso ela é muito muito grande a gente ficou com a gente imaginou que talvez na hora da classificação o atendente se tiver dois assuntos na mesma reclamação ele chuta essa ou por causa do tamanho grande dessa categoria ela podia estar atraindo como um centro gravitacional atraindo erros para ela só porque ela é muito grande então dado isso a gente realmente começou a entrar no caminho de tentar mesmo que a gente fosse perder um pouco da acurácia nessa categoria gigantesca a gente aumentar um pouco a acurácia nas outras categorias que são mais definidas e características de uma reclamação específica são mais específicas assim sendo quando a gente olhou aqui são os modelos com os melhores experimentos que a gente fez com os melhores resultados gerais então mantendo os melhores resultados gerais o SGD usando um engine de log o logreg normal o logreg com o texto balanceado os três primeiros experimentos em cima só do campo texto sendo que o terceiro experimento balanceando os pesos das variáveis target para a gente não ter a influência das maiores e das pequenininhas fazendo uma grande distorção no resultado e o quarto foi o SGD log com todas as variáveis para a gente ver se tinha um ganho ou não se as outras variáveis agregavam contribuíam para a predição ou não e a gente viu que não e o experimento de dois passos em cima do campo texto e aí o que a gente está trazendo aqui é uma análise que a gente fez de comparar categoria por categoria das 21 categorias pelo recall e olhando o recall a gente conseguiu observar como aparente no gráfico da esquerda que sim tem um um dos experimentos que a gente fez que você vê o vermelhinho aqui que é o log reg em cima do campo texto com o balanceamento das variáveis target ele em várias categorias ele acerta mais ele tem uma acurácia melhor um recall melhor mas ele piora naquela gigantesca na cobertura 1 na categoria cobertura 1 que era isso que a gente queria observar se existia um modelo que talvez maximizasse essa melhorasse essa curaça por categoria mesmo que estivesse piorando um pouquinho a categoria mais gigante inclusive olhando isso aqui é olhando cobertura regulamentos mas a gente ordenando do maior desculpa esse era o primeiro que a gente olhou ordenando por cobertura contratos regulamentos mensalidades e reajustes tanto nos do maior para o menor dentro de cada tema e a gente olhou ordenando tudão do maior para o menor para a gente ter certeza que a gente não estava só melhorando nas pequenininhas como aqui está ordenado pela quantidade de observações na base de teste ele traz aqui na esquerda as categorias mais pesadas e vai diminuindo para a direita as categorias menorzinhas menos representativas menos frequentes dentro da base então a gente vê que o vermelhinho que é o log reg de texto com balanceamento das variáveis ele também traz melhoria em algumas variáveis que são frequentes que tem reclamações frequentes dentro da base agora Gustavo vai falar um pouquinho porque a gente começou a conversar sobre como a gente traz essa além de falar um pouquinho para o negócio na conversa com o negócio além de explicar para eles essa escolha esse trade-off que eles poderiam fazer de escolher ou o modelo que traz o máximo de acurácia geral espreme o máximo de acurácia geral que é 84,89% ou escolher um modelo que não é uma acurácia a máxima mas traz uma acurácia maior por variável por categoria além de trazer essa colocar essa questão esse trade-off para o negócio a gente queria tentar mostrar para eles o que que o modelo estava trazendo de resultado para as grandes categorias quais são as palavras mais frequentes que estavam entrando afinal no grande saco de palavras analisado aí Gustavo vai ter o nosso passo então o que a gente procurou ter foi algum algum elemento visual alguma coisa visual que pudesse ter um pouco de impacto né porque a gente não tem aquela arma de decisão aqui já que a gente está usando o SGD a gente não tem aquela coisa interessante de se mostrar que fica fácil de explicar né mas a gente queria uma coisa que fosse visual que fosse facilmente compreendida pela área de negócios né e também fosse relevante trouxendo uma informação relevante para eles a gente chegou atrás da biblioteca Yellow Brick que o Thiago apresentou para a gente tem equipamentos muito legais para botar de dados tentamos fazer nuvem de palavras que tentasse mostrar o peso utilizando o peso das palavras no IDF o TD IDF final delas ali só que também a gente teve dificuldade pelo volume de dados também e vimos também até que quando a gente utilizou o Yellow Brick a gente conseguiu criar um Skype Plot que mostrou que os nossos nossos textos estavam muito similares eles tinham você via diferenças categorias mas acabava que isso tornava um pouco mais difícil de explicar e a gente achava que não ficava tão fácil para a área de negócio entender a gente optou por utilizar essa nuvem que é simplesmente indicando qual é a frequência das palavras dentro daquela categoria isso aqui ajuda um pouco a ilustrar um pouco como é que funciona o nosso modelo nas três principais categorias que a gente achou que é cobertura contra desregulamentos e mensalidades reajustes nessa cobertura a gente pode até ver que tem coisas interessantes de notar que vão ter expressões essa biblioteca que a gente está fazendo a utilização da WorkCloud ela permite a gente usar inclusive os bigramas você consegue ver palavras como protocolo data solicita análise que são palavras que são expressões que vão ser repetidas em outras teorias ou seja elas provavelmente vão ter um peso menor na hora do algoritmo selecionar elas mesmo que elas tenham uma frequência muito grande então isso é interessante se mostrar para esse negócio por outro lado você pode ver inclusive nessa própria nessa própria nuvem aí de cobertura é vamos encerrar aqui então rapidinho nessa própria nuvem de cobertura você acha algumas outras palavras também como realização município que não aparece em outras ou seja pode indicar que o município é interessante para essa categoria e também não cobertura que para cobertura é bem óbvio que apareceria uma coisa do tipo mas se a gente for pensar a gente pode até utilizar essas protocolo das palavras que aparecem muito nas outras categorias como os topos isso foi interessante a gente chegou até em uma discussão dessas você pode até passar os outros que o Eric já perdeu o nosso tempo aqui então acho que melhor nem entrar em detalhes mas enfim só para ilustrar que foi o grande assim a gente viu a diferença entre os temas o tema cobertura tem a ver com reclamações relacionadas a a operadora está me negando cobertura de procedimento tal no município tal e a gente vê essas palavras que tem a ver mais frequentes na categoria que tem a ver com isso assim como quando a gente olha contratos e regulamentos tem mais a ver com cancelamento de contrato rescisão de contrato cancelamento coletivo pagamento de salidade são coisas que aparecem só nessa contrapartida de regulamento mas compensação aparece lá só então você vê que essas daí vão ser ignoradas depois mensalidade e reajuste que tem a ver com o preço a contraprestação a mensalidade tem a ver com o reajuste de plano de saúde então para finalizar a gente concluiu que foi possível atingir um patamar de 83 mais de 83% na acuraça da predição dependendo da forma de implementação a área de negócio pode escolher maximizar a acuraça geral ou aceitar uma redução na acuraça total e nos próximos passos a gente gostaria além de validar as escolhas com a área de negócios a gente está agendando uma reunião com a coordenadoria responsável na INS a gente quer investigar alguns experimentos adicionais que nossos instrutores e nossos professores sugeriram e a gente ficou super curioso mas ficou com medo de desestabilizar todos os números no dia anterior à apresentação por isso que a gente não trouxe para cá mas é fazer outros experimentos adicionais com outros tipos de algoritmo de algoritmo ah e tinha um a gente queria se tiver um minutinho trazer uma demo que o Thiago preparou Thiago nosso experimentador morre Thiago está pronto? é só eu tirar o compartilhamento porque a gente queria mostrar também para a área de negócio para vocês o que seria a implementação disso no dia a dia né? é justamente porque o que a gente estava falando né? a gente fala é muito sei lá a gente fala em assemble a gente fala em grid search a gente fala em hiperparâmetros mas tá o que é que isso vai trazer para o meu negócio afinal de contas né? então a gente quis trazer uma ideia de como poderia funcionar para o negócio né? então aqui aqui seria qualquer texto que a gente poderia inserir para ver como seria a classificação do modelo né? seriam aqui por exemplo a suspensão do reajuste vai ser cobrada a partir de janeiro de 2001 e eu não tenho dinheiro para pagar para essa nova mensalidade quando eu faço a verificação disso ele vai dar a probabilidade do tema de onde é que ele seria incluído e aqui com a possibilidade de dizer o percentual e ele vai classificar como o subtema a possibilidade de identificação do percentual pode ser tanto para o tema como para o subtema a gente quis trazer aqui uma separação para verificar que é possível trazer das duas formas né? e aí também poderia ser possível ampliar assim como a gente trouxe para esse subtema poderia mostrar o percentual para cada subtema para você ver você reduzir bastante o escopo que o atendente teria para olhar naquele momento ele olharia entre ao invés de 40 temas simplesmente 3 temas né? pegando aqui outro exemplo por exemplo a gente dá uma modificada aqui a gente pode ver a operadora tirou o hospital somalitano da rede do meu plano e substituiu por um hospital localizado em município vizinho quando a gente olha aqui ele classificou como cobertura com percentual de 94% e o subtema foi identificado como rede de atendimento rede conveniada então a ideia basicamente seria essa né? uma possibilidade de mostrar o lado prático desse modelo para a classificação para a INES é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da apresentação desculpa Eric ter tomado bastante tempo sendo que a gente se empolga também assim como você já que a gente tem um professor que é fora da curva né? a gente quis tentar fazer a apresentação o melhor possível assim compreendo perfeitamente Tiago e é por isso que a gente não interrompe porque a gente vê realmente o valor e a qualidade da apresentação dos resultados produzidos vocês estão de parabéns novamente assim para quem está vendo as apresentações esses três primeiros juntos que passaram é difícil acreditar que vocês sejam novatos na área vocês enganam muito dando a impressão que estão há anos trabalhando nessa área é legal lembrar que são pessoas que três meses atrás não programavam aprenderam a programar nos últimos no mês passado aprenderam o básico de ciência de dados nos últimos 15 dias aprenderam a desenvolver modelos de machine learning e estão gerando esses resultados assim incríveis assim fiquei bem satisfeito do que vocês fizeram aqui eu quero felicitar especialmente essa análise dos trade-offs envolvidos nas escolhas de modelagem levando em conta os benefícios para o negócio isso daqui é algo que é muito difícil de obter na prática em geral você tem pessoas que são muito ligadas à técnica e fazem o melhor possível resultado para a técnica você tem pessoas que são sensíveis às características do negócio mas em geral não entendem da técnica vocês conseguiram combinar esses dois aspectos no seu grupo isso acho muito legal então fazer os ajustes finos da melhor técnica que gere os melhores resultados para o negócio e essa ponte que é o nosso objetivo com o curso é realmente algo não trivial de ser realizada e finalmente parabenizá-los pela demonstração final ainda que eu confie plenamente nos resultados estatísticos que vocês tinham apresentado para o público em geral é muito legal você ver isso uma simulação do que seria em produção você traz lá o texto de uma reclamação e você vê o resultado aparecendo na hora de uma forma correta razoável só faltaria talvez vocês terem trazido um erro encontrariam um erro de classificação botariam o texto mostrariam como gerou o erro e o erro ainda assim de alguma forma é compreensível como se fosse uma zona limítrofe da capacidade do seu modelo lembrando que esses modelos não são perfeitos eles vão errar o importante é que eles errem de forma relativamente pouco frequente e que a decisão final seja humana e vocês mostraram como a ferramenta apoiaria essa classificação humana ganhando celeridade e mais mais confiança em geral do operador que está fazendo aquela classificação então parabéns e eu não tenho mais outras perguntas Fernando outros colegas sim eu gostaria de destacar algumas coisas bom primeiro parabéns a toda a equipe a apresentação foi ótima assim como o trabalho de vocês de pesquisa obviamente ficou demonstrado aí na apresentação gostei muito do conteúdo e da a simplicidade dos slides então vocês transmitiram passaram todo o conteúdo e conteúdo relevante selecionaram bem o que iria mostrar nos slides e a confecção dos slides foi de uma simplicidade assim muito legal então o uso das variáveis no momento da predição novamente esse grupo traz essa questão e ela é muito importante de saber que a gente só usa no treinamento do modelo aquelas variáveis que vão estar disponíveis no momento da predição e a estratégia de treinar modelos diferentes para temas e sub-tema e eu acho que isso é legal inclusive vocês devem ter pensado ou colocado nos próximos passos a utilização de um ensemble que você demonstrou nos gráficos ali que alguns algoritmos tenham uma performance melhor em algumas categorias e outros algoritmos em outras desculpa Fernando eu esqueci de falar isso mas o modelo que tem dois passos o Thiago usou o ensemble sim ah legal ótimo isso muito bom e também a estratégia destaque para citar o cross validation e a importância do cross validation ali na comunicação para dar mais confiança na performance do modelo e você também enfatizou na apresentação a questão das idas e vindas que na prática mostra o que a gente falou durante o curso que há uma iteração entre as fases do processo do desenvolvimento de um projeto de machine learning e vocês perceberam isso na prática e você enfatizou na apresentação achei legal de você também fazer aquele quadro comparativo de todos os algoritmos testados e um resumo rápido ali que dá uma visão do esforço da equipe e também por último a cereja no bolo que foi a predição ao vivo usando o modelo ali e muito bacana gostei da ideia não estava dentro do escopo do curso mas realmente é bem interessante quando você coloca por exemplo faz o o deploy coloca em produção um modelo na web e existem sites grátis para isso como o caso do Hiroko e você durante a apresentação para o usuário você faz essa essa predição ao vivo ali dá um assim traz uma é uma experimentação mais interessante para o usuário que está a área de negócio que está assistindo a apresentação resumindo foi uma excelente apresentação parabéns para todos se ninguém tiver outra pergunta tem uma pergunta final especificamente para a Cláudia que é da ANS quais são as chances do resultado desse protótipo que vocês desenvolverem em duas semanas entrar em produção ou pelo menos gerar um projeto direcionado a entrar em produção na ANS bom se depender de mim vai entrar em produção mas a pessoa que compartilhou conosco a base de dados estava muito interessada em ver os resultados disso e é uma pessoa responsável pelas análises feitas sobre os dados classificados então acho que é um bom parceiro para vender essa ideia lá dentro tem uma pergunta do Hugo diga lá eu queria primeiro parabenizar o grupo trabalho muito bom o tema é muito complexo e é muito legal ver que já tem uma previsão de ser utilizado realmente acho que é mais uma sugestão vocês mostraram aquela nuvem de palavras que é muito legal para você entender um pouquinho da classificação será que se você pegar essas palavras que se repetem em todos os temas como protocolo data por exemplo e vocês excluírem esse bigrama será que vocês não conseguem talvez melhorar um pouquinho essa curaça do modelo já que essas elas são irrelevantes Hugo esse trabalho com a nuvem de palavras foi muito interessante porque a gente olha Gustavo tentou abrir o TF-IDF entender o cérebro para poder trazer as palavras mais relevantes por categoria e realmente aí a gente começou a ver que isso era muito difícil de fazer muito complicado mas trazer as palavras mais frequentes já no grupo suscitou uma discussão muito interessante porque na primeira passada a gente encontrou nome de operadoras como a Preventicênio não sei se vocês sabem mas a Preventicênio foi envolvida numa polêmica no início da pandemia a gente viveu 2020 foi um ano de pandemia que afetou muito diretamente o setor de saúde suplementar então isso suscitou uma discussão de caramba mas e no ano que vem imagine um ano sem pandemia esse modelo vai continuar funcionando será que a gente não deveria ou tratar os nomes próprios de operadora porque reclamações os temas das reclamações são independentes de se é operadora A ou operadora B são temas de reclamações de problemas com os planos de saúde ou será que a gente não deveria e aí foi uma sugestão do Stefano na hora de implementar esse modelo ele tem que ir se retreinando ele tem que isso tudo foi uma discussão que surgiu de olhar as palavras mais frequentes então tem um valor muito grande de olhar essas palavras mais frequentes mesmo trazer e aí a gente foi muito criterioso de não ficar manipulando essa nuvem de palavras demais porque aí acho que perde a confiança um pouco se você começar a fazer um crafting uma arte um negócio para mostrar aquilo que você quer que a pessoa veja na área de negócio aí acho que perde um pouco o valor em si entendeu de confiança ok muito obrigado Cláudia e toda a equipe e já vou chamando o pessoal da próxima equipe sobre o preço de passagem aéreas com o Cristiano Melo o Edson Dario o Eluzay Souza e o Rafael Ventura bom dia pessoal bom inicialmente eu queria fazer um disclaimer aqui dizendo que na nossa equipe somos realmente todos novatos em qualquer tema de análise de dados e machine learning então tudo que a gente aprendeu nesses 30 dias foi realmente tudo que a gente aprendeu sobre o assunto a nossa ideia foi fazer um modelo para tentar fazer tentar trazer uma predição de preços de passagens aéreas com o intuito de criar uma economia na compra de passagens o mercado de passagens aéreas as companhias aéreas tem um critério de precificação muito complexo e que envolve tantas variáveis que fica difícil a gente ter uma só um modelo específico que vai atender todas essas nuances que tem no mercado já de cara com uma base única de dados a gente usou para esse para esse trabalho uma base do Kaggle que envolve 9 milhões e 500 mil registros de passagens compradas em 2018 nos Estados Unidos a gente achou outros bancos de dados mas não tão completos outros bem fragmentados e é difícil ver nesses nesses bancos algum critério que realmente leve diretamente ao preço da passagem então o que a gente tentou nesse caso foi trazer desse dataset do Kaggle as informações que a gente considerou mais relevante de acordo com as análises que a gente fez para isso a gente avaliou usar a regressão linear e ter uma avaliação por resíduos e métricas e performance basicamente métricas as que a gente viu no curso as mais simples na preparação dos dados a gente fez eliminamos algumas das colunas que não eram relevantes para nós na análise algumas colunas até com números de cadastro e questões que realmente não seriam relevantes fizemos o tratamento dos dados para ter um dado mais a transformação o hot coding essas coisas assim e tudo isso com o intuito de usar o aprendizado supervisionado do machine learning para a gente chegar nesse 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 objetivo de dar o preso da passagem inicialmente na análise na análise preliminar dessa base de dados a gente teve já esses primeiros gráficos aí que mostram que a relação linear entre as variáveis que a gente tem no dataset ela é muito pequena então é difícil já de olho nu a gente enxergar essa relação linear e o modelo também tem uma dificuldade muito grande porque não tem necessariamente entre essas variáveis que a gente conseguiu no dataset essa relação linear clara a gente esperava ter uma dispersão dos dados em torno dessa tendência como a gente está vendo nesse gráfico seria uma coisa mais próxima do que a gente esperava para ter um modelo bem treinado e um resultado bem interessante com relação à predição de passagens porém o nosso gráfico ficou assim então a gente não teve como ter essa ligação linear com essas informações que a gente tem no dataset falta bastante coisa ainda pela complexidade do assunto nesse histograma de resíduos a gente consegue ver que o que era esperado seria uma uma curva normal tendo zero como eixo só que esse gráfico está bem deslocado e acaba afetando muito na previsão a gente consegue ver na matriz de correlação ali também que a correlação a relação linear entre as variáveis ela é muito pequena é muito difícil do modelo conseguir enxergar essa relação com as informações que a gente tem com isso tudo os resultados que a gente teve usando linear regression elastic net e stats model em alguns testes a gente fez também com o modelo laço o máximo de score que a gente conseguiu foi de 28% e mesmo esses 28% o erro quadrático médio foi absurdo chegando a 142 mil dólares de erro por mais que a gente aumentasse o tamanho da base de teste tentasse fazer os testes que a gente fez de usar uma companhia aérea específica achando que talvez essa companhia tivesse um critério de precificação mais mais claro né e talvez fazendo até pegando de um uma origem específica ou de um destino específico isso não fez a gente aumentar esse resultado então o resultado maior que a gente teve mesmo foi utilizando todos os dados com o stat model só que o erro nesse valor é altíssimo do erro médio isso tudo a gente a gente entende que é por conta realmente da da complexidade do 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 assunto da quantidade de variáveis envolvidas nesse nesse mercado e de tudo que a gente não tinha em mãos nesse momento então se a gente teria que usar realmente as variáveis que estavam disponíveis é para aquilo a gente tem que dizer que o que a gente tinha disponível não foi suficiente para fazer uma previsão segura do valor de passagens aéreas a gente precisaria fazer um feature engineering muito forte uma mineração de dados maior ainda para conseguir trazer todas as informações fazer as ligações necessárias entre as variáveis e aí sim ter uma previsão bem mais confiável do que essa que a gente conseguiu chegar nesse primeiro momento obrigado a todos pela atenção obrigado Cristiano já fazer um comentário de imediato sempre tomo muito cuidado quando você comunica para o usuário final que o seu erro quadrático médio foi muito alto que isso é algo difícil de ser interpretado até para pessoas que são da área para quem não é então se você vê lá 140 mil reais não é 140 mil reais 140 mil dólares quadrados se você pega a raiz quadrada de 140 mil aí cai para 376 então isso aqui seria realmente o erro numa escala monetária então se você está errando na média 140 mil dólares quadrados quadráticos a raiz quadrada disso da 376 isso seria mais ou menos a raiz quadrada do erro quadrático médio ou melhor ainda como você botou depois o erro absoluto médio de 90 dólares é um erro que ainda é significativo o r quadrado que você já obtiver é de apenas 28% mas mostra que é um fenômeno complexo e como você falou depende de uma série de outras variáveis que você já tem a intuição de que dependem essas outras variáveis simplesmente essas outras variáveis não estavam facilmente disponíveis para serem inseridas dentro do modelo ou seja tem sites e empresas especializadas em precificação de passagens e eles usam um conjunto de dados mais amplo do que aquilo que a equipe foi capaz de obter em tão curto período então mostra que nem todos os projetos de machine learning chegam num resultado final que seja facilmente aproveitável o que tem é que o protótipo permite identificar os limites da técnica em relação aos dados disponíveis e aqui vocês utilizaram uma técnica adequada chegaram a resultados bons para os dados disponíveis e evidenciaram que o fenômeno que vocês estão querendo modelizar há uma demanda por mais dados que vocês sabem que existem só não são facilmente acessíveis e isso aqui eu acho que é uma boa prática para a administração pública como toda é construir esses protótipos identificar quando os dados são suficientes ou não e quando eles não forem suficientes mas houver um benefício esperado significativo para a área de negócio ativamente ir atrás de buscar de capturar ou às vezes de colecionar esses novos dados que estão faltando para uma segunda fase de modelagem e construção de modelos preditivos ou seja eu entendo a frustração do grupo de não ter chegado a um resultado fantástico em si mas acho que faz parte do procedimento realmente de descoberta e de experimentação ver aonde os dados estão faltando quais seriam esses dados e aí sim se valer a pena para o negócio ir atrás desses dados faltantes passa a palavra para o Fernando para outros colegas que querem comentar alguma coisa eu queria começar parabenizando a equipe toda vocês conseguiram espremer os dados e extrair o máximo que vocês conseguiam deles e isso é o objetivo do curso é aplicar a técnica vocês aplicaram com sucesso então parabéns a equipe eu gostaria de destacar aqui aquele gráfico que vocês colocaram da análise da correlação das variáveis e vocês já tiveram algum insight sobre a eventual dificuldade da explicabilidade do fenômeno pelos dados disponíveis achei que a apresentação ela foi simples e eficiente mostrou usou muitos gráficos para auxiliar no entendimento do trabalho da equipe e o que o Eric também disse que a importância de ter dados disponíveis para desenvolver um projeto de machine learning nem sempre quando a gente quer treinar um modelo de machine learning para resolver algum problema nem sempre os dados estão disponíveis e vocês tiveram essa experiência que tinham alguns dados mas eles não eram suficientes e eu acho que isso só enfatiza a necessidade da administração pública como um todo em melhorar a qualidade dos seus dados perfeito então se não tiver mais nenhum comentário é só mostrar essa expectativa que temos em relação a esse círculo virtuoso em que vocês vão começar desenvolvendo modelos com dados imperfeitos que são os disponíveis no momento as limitações na qualidade dos seus modelos e a expectativa de benefício para o negócio pode gerar uma pressão maior e uma repriorização de recursos para que a qualidade dos dados melhore e sejam coletados novos dados já visando o seu uso por machine learning isso pode então depois gerar uma outra fase de melhora da qualidade dos modelos e a gente acredita muito nesse ciclo virtuoso que melhores dados geram melhores modelos que geram melhor captura e processamento de dados e assim vamos cada vez mais guiando a administração pública para um processo de tomar decisão mais baseado em dados passo a palavra para o Adonai bom dia pessoal primeiramente parabenizar o grupo achei essa análise que vocês fizeram das variáveis bem interessante e a minha pergunta é a seguinte vocês chegaram a considerar a regressão por carves mais próximos imagino talvez esse modelo seria adequado para o problema eu vou tentar responder a sua pergunta a gente não tentou porque nós pensamos Alô Elu por favor pode tentar falar mais próximo do microfone está muito baixo oi está melhor melhor a gente não usou o KNN porque nós focamos em nossos esforços em procurar outros algoritmos de regressão linear porque nas pesquisas nós fizemos nós usamos o RID o LASO e todos eles nós vimos que não teve uma uma curaça muito boa um score muito bom então na verdade o que a gente percebeu do nosso trabalho da análise nós deveríamos quando nós vimos o score nós realmente ficamos um pouco tristes mas depois quando a gente fez a análise dos dados a gente percebeu que na verdade a gente deveria ter focado na análise dos dados por gráficos logo no início porque como nós demonstramos os gráficos são bem claros quando a gente viu aquele gráfico a gente nossa se a gente tivesse visto no início de repente teria dado tempo de trocar a base ou de pegar outros dados e agregar só que a gente ficou assim não acho que talvez esse algoritmo não é muito bom vamos tentar outra a gente tentou ela de CNES não também não vamos tentar outra a gente ficou tentando vários e a gente viu que realmente não foi possível mas o aprendizado que ficou para nós é que o que os professores falaram aqui a base é muito importante e que se nós concentrarmos os esforços maior na análise dos dados na parte da análise exploratória com os gráficos com a ajuda dos gráficos isso contribui muito para você determinar se aquela base serve ou não assim o nosso o modelo que a gente conseguiu fazer o maior escopo que a gente conseguiu foi se não me engano foi 29 então ela explica 29% do modelo né mas por quê? porque os dados da base não são suficientes e não tinha uma correlação então você via muitas vezes preços de passagens que tinha a mesma quantidade de milhas e preços absurdos tipo assim 2 mil milhas de distância da origem para o destino tinha preço tinha de 200 reais e tinha preço de 400 500 ou mais então assim para o algoritmo não tem como ele vai olhar assim e vai dizer qual é a lógica né então por isso que deu um score muito baixo ele não conseguiu e pelos gráficos também a gente vê que os preços menores ele conseguiu explicar com digamos assim mais facilidade quando a medida que os preços foram aumentando aí ele já começou a errar muito né e vários algoritmos então isso e a gente não utilizou mesmo tá obrigado Lu pelos esclarecimentos então já vou chamar o próximo grupo que no caso é sobre evasão as causas de evasão em curso da escola virtual com o Guilherme de Almeida e equipe tudo bem pessoal me escutam bem perfeito perfeito aqui junto com o João com a Lanoza e com a Rafaela a gente fez um trabalho para analisar as causas ou padrões de evasão da escola virtual de governo e acho que vale contar um pouquinho o que que é escola virtual de governo a escola virtual de governo ela é uma iniciativa da Enap mas que junta mais de 60 instituições parceiras no momento a Enap descobriu alguns anos atrás um padrão bastante comum e indesejável na administração pública toda a escola de governo toda a área de recursos humanos toda a organização que buscava capacitar seus servidores chegava em algum momento na seguinte ideia preciso criar um EAD e fazia um acordo de cooperação um convênio uma contratação de milhões de reais para criar uma escola virtual para criar um portal de EAD geralmente em Google ou software livre o que acontecia é que gastava todo o dinheiro para criar a plataforma não gastava o dinheiro para fazer conteúdo vinha pedir o conteúdo emprestado para a Enap e depois de um ano ou dois não tinha dinheiro para manutenção aquilo ficava um queijo suíço de segurança de problemas e tal que não evoluía e acabava caindo o projeto então por que não juntar esforços e recursos criar um portal centralizado único um oferecer cada um oferecer o seu curso por lá e poder cada um investir seu recurso em fornecer aquele curso que não existia ao invés de gastar dinheiro em plataforma ou de gastar dinheiro em novos cursos que já eram oferecidos que já tinham análogos em outras escolas então a Enap começou em 2006 2016 2017 teve essa ideia brilhantemente conduzida pela Natália Mota Paulo Marques e equipe que virou escola virtual que hoje em 2021 tem já conta com mais 3.4 milhões de inscrições mais de um milhão e meio de concluintes de cursos às vezes mais de uma pessoa conclui mais de um curso já atendeu mais de um milhão e 400 mil pessoas e junta 61 instituições parceiras mas agora para apresentar o nosso problema e os nossos objetivos e os nossos resultados eu vou chamar a Lanusa Bom dia gente estão me ouvindo bem? Bom dentro desse contexto que Guilherme apresentou a gente encontrou o seguinte problema o banco de cursos oferecido ele congrega mais de 230 cursos então é uma quantidade bem grande de ofertas um público amplo porque oferece para qualquer pessoa que se inscreva na base servidor ou não e tem uma alta taxa de não concluintes que é exatamente o nosso foco central 55% dos inscritos das inscrições realizadas não chegam à conclusão do curso então o nosso foco é essa última linha é observar se existe algum padrão no comportamento de evasão dos cursistas então desses 55% a gente conseguiria identificar comportamento e prever talvez quem é um provável aluno que vai evadir um estudante que vai evadir o curso vai deixar de concluir então esse é o nosso ponto de partida e esse é o nosso objetivo identificar padrões que levem ao abandono e pensar aí em como talvez aplicar algumas estratégias para evitar que isso aconteça nossa base de dados a gente retirou o nosso dataset do portal da IDG e fizemos um recorte pensando aí na linha do tempo que Guilherme apresentou na consolidação aí da base da plataforma de 2018 a 2020 2020 tinha um conjunto muito pequeno de dados o ano está começando e a gente consolidou aí de 2018 a 2020 extraímos um total de 2.750 2.750.000 inscrições e essas inscrições elas dizem respeito especificamente aos cursos que foram concluídos então dos cursos que foram concluídos o que a gente queria observar quantas pessoas abandonam ou não e tentar identificar preditores para esse abandono nossa amostra de teste de modelagem foi de um milhão de dados e aí a gente teve que reduzir por conta do suporte computacional mais do que isso algumas tentativas travavam e a gente se concentrou em um milhão de inscrições um milhão de linhas no caso bom e aí a gente chega aos nossos resultados e a gente vai começar de fato pelos resultados o que é que o nosso modelo é capaz de prever o nosso primeiro de todos os testes que a gente fez a gente selecionou os três melhores e esse é o primeiro melhor que é o modelo de regressão logística destacamos aí duas medidas o score o potencial geral de acerto do nosso modelo então o score de 63% é um modelo binário então não é exatamente tão significativo mas é o nosso melhor resultado até aqui e o recall que é entre os dados as ocorrências de indivíduos que abandonam quantos o nosso modelo acertou então esse score ficou um pouco melhor 67% e é o alvo do nosso modelo exatamente o que a gente quer prever e a gente tem que lembrar que esse alvo tem aí uma taxa de abandono de 54% entre 2018 e 2020 significa que a gente está atingindo 67% de acerto dentro desse 54% de alunos que abandonaram e a gente partiu para uma segunda tentativa que foi o Rindon Forrest congregando várias possibilidades de árvore de decisão e a gente melhorou um pouco porque o nosso potencial de acerto subiu um pouco para 65% a taxa de acerto geral do nosso algoritmo e o recall subiu também um pouco mais feliz para 68% não satisfeitos tentamos mais um modelo e aí chegamos no nosso modelo melhor que é o Volting Classify com o score subiu para 67% e chegamos aí ao recall de 70% que nos leva ao nosso resultado mais significativo de prever aí 70% entre os alunos que abandonam e isso é importante em outras palavras nosso modelo ele tem potencial para ajudar a prever mais da metade dos casos de resistência pode ajudar a identificar mais da metade desses casos de pessoas que começam e não terminam o curso o que está por trás de tudo isso quais são os perfis de potenciais abandonos o que a gente encontrou observando os dados primeiro fator é os indivíduos que não indicam a esfera de atuação então eles não dizem se são da esfera federal ou estadual ou municipal e a gente levantou duas hipóteses de interpretação não é um modelo de causalidade mas de probabilidade duas suspeitas ou não são servidores públicos então não indicariam uma esfera ou não preencheram esse campo em hora obrigatória não preencheram o que nos leva até que pode ser que o não preenchimento completo da ficha pode ser um preeditor possível em última linha de um provável abandono do curso e carga horária as cargas horárias maiores levam mais ao abandono do curso e alguns achados inusitados alguns a gente comentou ao longo do curso um curso especificamente o curso de avaliação de impacto de programas e políticas sociais do DEPOL ele tem um potencial de abandono significativamente maior do que os outros cursos ele se destacou quando a gente olhava de decisão no terceiro nível como um curso que tem muito abandono a gente fez uma pesquisa qualitativa e observou que ele é um curso que tem uma uma densidade maior e uma carga horária inclusive um pouco maior na prática do que prevê lá na descrição do curso e isso pode ser uma das hipóteses que a gente aventa para justificar ele ter esse destaque dentro da base geral de dados bom quais foram as limitações que a gente teve para chegar nesses resultados e para chegar em resultados melhores do que esse antes de tudo é feita a partir de dados então a gente tem aí uma carência de certos dados mais robustos sobre os cursistas e muitos dados correlacionados então a gente tem que a horária duração de curso mês de início do curso e mês da matrícula existem muitas sutilezas ainda com relação dos dados que acabam impactando aí na robustez do nosso modelo mas mesmo com essas limitações como é que a gente imagina que elas podem ser superadas talvez um novo questionário mais detalhado que consiga pegar mais dados dos sujeitos quando eles se inscrevem expectativas motivações para fazer o curso no próprio campo de avaliação do curso de descrição do curso para usar talvez a NMP e dados do administrador o tempo que a pessoa fica logada na plataforma e outros detalhes que o administrador pode ter podem ajudar com uma base mais complexa que combine mais com a complexidade do nosso problema por fim quais são as potencialidades do nosso tímido modelo se melhorado onde a gente acredita que ele pode chegar ele pode levar a racionalização dos recursos sabendo qual é o potencial de abandono eu posso calibrar melhor a oferta de cursos e também investir mais na divulgação para determinados perfis eu posso também adequar dependendo do perfil do usuário um sistema de recomendação de curso considerando aí já o que ele tem potencial para abandonar a gente adequar a oferta antecipação a gente pode Guilherme propôs um sistema bem interessante que era a ideia de liberar pequenos lembretes para o sujeito que já tem ali um preditivo de que vai abandonar então eventualmente a gente manda ali uma mensagem para ele lembrar que faltam tantos dias volte estamos sentindo falta de você ou replicabilidade é um problema sério de ensino então qualquer instituição de ensino tem um problema de abandono de cursos sobretudo quando os cursos são gratuitos a taxa de abandono é relativamente alta então modelo que é ajustado ele pode ser replicado em escolas em outras universidades institutos federais órgãos de governo qualquer instituição de ensino bom essa é a nossa apresentação para o modelo de negócio para talvez um potencial cliente que queira investir para a gente chegar em um escola um pouco melhor mas o que está por trás do nosso código e aí eu volto para a bola para Guilherme para ele mostrar um pouquinho do nosso aprendizado nesse processo Acharam que não ia ter código acharam que não ia ter árvore está aqui é o seguinte primeiro para dar uma passeada aqui na nossa árvore de achados como a Alana já falou ficou muito clara uma divisão entre quem declara a sua esfera como estadual federal municipal ou não olha só a diferença clara aqui isso separa claramente em dois grupos o grupo a gente tem aqui no grupo dos que não declaram o maior cluster aqui vira para os cursos curtos e a gente vê que vai ter alguns impactos para lá mas a gente tem também prazo em que o curso começou e conteudista como ferramentas e como importantes determinantes aí só para seguir como eu disse a esfera que é claramente quem declara esfera quem está em estado município ou união ou se dá o trabalho de declarar isso tem mais percentual de completude como a gente vê no nível abaixo aqui a gente tem uma faixa com relação ao tempo como ela está normalizada ela não é muito clara mas como a gente está cobrindo de 2018 a 2020 dá para imaginar que esse corte aqui é o início da pandemia que é a metade ou comecinho do ano passado então a gente consegue ver não só um aumento muito grande de cursos como também proporcionalmente o aumento de pessoas que vão com o curso até o final proporcionalmente a partir do segundo semestre isso sobretudo entre aqueles que declararam que são servidores de fato servidores validados e do outro lado aqui a carga horária esse primeiro aqui é carga horária de até 10 horas e o segundo aqui até 20 horas então o filtro aí está no 20 a 30 horas para separar em grandeza mas dá para ver também que esses de carga horária de 20 horas tem um nível maior no nível abaixo a gente começa a ver conteudistas aparecendo e aí a gente vai ver depois o impacto que isso tem também a carga horária é um bom determinante de filtro e também de quantidade para servidores declarados por outro lado a gente vê que o mês início também é um critério claro e que a temática passa a ser mas o nível 4 ele começa a ser um overfitting mas ele traz insights por isso que a gente manteve aqui ele começa a entrar em projeções territoriais e projeções de conteúdo a gente nota por exemplo que Goiás a gente tem uma parceria a RG com o estado de Goiás e lá nesse caso obviamente sendo servidor do prazo tal etc é o nível de servidores de Goiás que completam o curso nesse filtro beiram 75% então quando por 54 75 existe um convênio firme estadual que permite um empoderamento divulgação reconhecimento formal desse curso etc por outro lado a gente vê que em alguns casos o conteúdo faz a diferença como alunos já mencionaram no caso de J-Paul é alto o número de pessoas que não completam o curso seja antes ou depois de tal o conteúdo de J-Paul aqui é um seria esse pedaço aqui e também COAF Anvisa ICGU viraram conteudistas de destaque seja porque em grande parte dos casos tem mais gente que conclui os cursos desses conteudistas obviamente condicionados aos nós anteriores da árvore de prazo de data de categoria etc mas que vale gastar uns 5 minutinhos para contar um pouco da nossa jornada dos nossos dilemas das nossas dores porque isso aqui também é um processo de aprendizado que vale compartilhar primeiro quando a gente foi escolher e manipular o dataset e fazer esse recorte de 18-20 a gente descobriu a diferença entre teoria, realidade e a prática na teoria os dados eram no UTF-8 e o derivador de coluna era barra vertical na prática na realidade eles eram no UTF-16 e tinha um bendito curso que tinha o seu nome como a barra vertical que quebrava a base como um todo e na prática a gente bateu com várias mensagens de erro com rejex e com outras formas de consertar isso de um jeito ou de outro regravando uma base de 2 giga linha a linha para consertar isso quando a gente seguiu para o tratamento a gente também queria ajustar e fazer transformações limpezas e criar features para poder analisar melhor e aí a gente também esperava 15 colunas 4 milhões de linhas o universo e tal a gente descobriu que tinha muita coisa que não previa nada que era único código de matrícula login da pessoa etc e muitos dados faltantes muitos dados temporalmente limitados como a gente pode ver aqui dados dispersos ao longo do tempo então a gente percebeu que não era tão tanto assim quando a gente foi pré-processar a gente descobriu que decisões eram tão ou mais importantes que o machine learning e que essas decisões não tem respostas fáceis elas implicam muitas vezes tentativo e erro teste obviamente a parte de uma reflexão sobre o que aquilo significa um dilema clássico que a gente passou foi como lidar com data por exemplo a data é o mês em si pode significar alguma coisa no mês de dezembro e janeiro as instituições são menores a data é o mês e o ano como se fosse um contínuo pode fazer algum sentido se a escola tem cada vez mais alunos e se a pandemia fez alguma diferença pensar nisso como um contínuo faz algum sentido isso é normalizável dá pra pensar isso num desvio padrão isso é uma categoria ordinal como você coloca isso em ordem e como você lida com essas dificuldades a mesma coisa também com idade com carga horária como você faz pra se tem curso de 20 horas de 22 horas de 25 horas de 30 horas se os cursos de 30 horas tem mais de um milhão e o curso de 60 horas tem 100 mil usuários como se balanceia isso tudo e sobretudo como você lida com as redundâncias em muitos casos a gente tem uma disciplina que tem um conteudista e uma área temática no caso do J Paul ele só tem um curso então o conteudista e o curso é a mesma coisa que o relacionado no caso do Enap o Enap tem 30 cursos diferentes como lidar também com essas dificuldades e aí nosso dilema nossas ferramentas principais foram usar o WordNow Encoder o OneHot Encoder e o Scaler sendo que o OneHot Encoder serviu pra categorizar sobretudo os dados como áreas temáticas como estados e também alguns outros o que fez uma tabela com mais de 100 colunas isso também gerava uma dificuldade entre ou trabalhar com o Pike sem conseguir enxergar o que aconteceu dentro da caixa preta ou trabalhar com a construção de uma matriz própria em que você consegue dar rótulo enxergar acompanhar monitorar com lupa mas perdem muito a capacidade de processamento e portanto de velocidade de trabalhar com grandes dados aí a gente passou pra fase 4 que foi análise e como eu disse a gente teve essas dificuldades todas e o final foi um trabalho muito de formiguinha de tentar ver na tentativa e erro o que fazia diferença então a gente começou a tentar experimentar e se a gente suprimisse essa classe se a gente incluísse essa nova se a gente recategorizasse os dados pra serem bins pra serem compartimentos com tamanhos semelhantes ao invés de lotes maiores e se a gente desencodasse os dados com relação a tempo e se a gente trouxesse de volta as categorias entre erros e acertos tentativas e esforços pro típeros ou não inclusive de rodar mais de um modelo de rodar uma variedade grande chegamos aos resultados que a Lanusa apresentou o nosso caderno tá no GitHub na verdade os três cadernos a gente teve provavelmente mais de 30 mas o caderno de extração de dados o caderno de pré-processamento e um caderno padrão de exploração com as variáveis finais tão publicados com essa narrativa com essa historinha contada no GitHub obviamente pra todos espero pretendo apresentar isso internamente pra Enap também vou compartilhar o vídeo com nossos colegas me colocar à disposição sei que a Enap tem um grande trabalho nessa área e meu maior insight aqui foi que talvez os dados que a gente não tem sejam os dados com maior potencial de predição eu acho que quando você gerencia um sistema desse você tem dados sobre o horário em que a pessoa se loga quanto tempo ela permanece conectada quanto tempo ela leva entre conexões e é bem possível que essas informações tenham mais potencial preditivo do que a cidade se é capital ou não qual o curso qual a carga horária ou data de nascimento da pessoa que faz o curso talvez rodar esse modelo novamente com dados dos bastidores com dados da gestão do sistema pode ser uma forma muito útil de qualificar esse resultado é isso obrigado perfeito Guilherme muito obrigado parabéns ao Guilherme Lanús e os demais membros da equipe uma apresentação muito clara com ótimas formas de visualização dos resultados dos experimentos eu achei muito legal que evidenciou que Machine Learning não é apenas um conjunto de técnicas mas tem um conjunto de práticas de experimentação interpretação e questionamento dos resultados vocês bateram muito bem essa compreensão do negócio com os experimentos que vocês realizaram isso tanto permitiu levar uma melhora progressiva da qualidade dos resultados mas mostrar também em que eles são falhas limitações e finalmente esse insight final do Guilherme de onde ele acredita que virão os dados necessários para ter um modelo preditivo ainda melhor isso é o tipo de coisa que você realmente precisa botar a mão na massa mexer com os dados descobrir suas limitações depois ter esses insights ligados à maturidade do cientista de dados do que está faltando e de onde conseguir obter esses dados faltantes que ajudariam a melhorar o modelo então parabéns para a equipe e já vou passando para o comentário do Fernando ou dos outros colegas aqui do curso eu também destacaria a qualidade da apresentação fantástica parabéns para os expositores e para o grupo que contribuiu com o projeto então tanto na qualidade dos slides na sua simplicidade na sua eficiência da comunicação e também pelo design achei muito muito legal ótima apresentação do problema existente vocês gastaram um tema para explicar muito bem qual é o problema que vocês estavam querendo resolver com um algoritmo com um modelo de machine learning parabéns por essa ênfase aí na apresentação do problema destaque também para o entendimento do negócio através pela análise das árvores de decisão a gente tem que explorar mais isso e é muito interessante utilizar essa técnica da análise da árvore de decisão e vocês demonstraram com bastante com bastante qualidade que isso é viável também parabéns pelo uso do gráfico de dados faltantes ali você aquele gráfico realmente é bem interessante mostra os problemas que a gente tem na base de dados até mesmo antes do logo no início do projeto você tem uma visão boa de que colunas você pode usar alguns dados que de forma ali por algum tempo não foi não foi captado não foi coletado aqueles dados provavelmente por algum problema no sistema transacional ou às vezes até por mudança de sistema transacional alguns dados não eram coletados antes agora são então aquele gráfico dá uma boa visão de como selecionar o conjunto de dados o melhor conjunto de dados disponível ali e também queria salientar aí o dar parabéns pela ampla divulgação ampla publicação do trabalho de vocês vocês vão publicar o caderno o conjunto de dados etc é muito bom isso aí e insights também gerados pelo projeto legal que vocês exploraram isso ao final do projeto quais foram os insights sugestões de melhorias se vocês provavelmente se vocês fizerem uma reunião com a equipe de negócio da ENAP com a equipe de desenvolvimento do sistema lá de ensino à distância com certeza vocês vão poder dar uma contribuição e o trabalho até propor um trabalho de assessoria ou de consultoria daqui para frente acho que seria um trabalho relevante uma contribuição relevante para a equipe de negócios era isso parabéns a todos valeu faz muito sentido aproveitar para agradecer também o João e a Rafa que trabalharam incansavelmente nisso apesar de doenças e outros perrengues da vida e dizer que acho que é bem provável que isso aconteça não só porque na FGT tem uma equipe fantástica de ciência de dados interna porque a equipe da EVG é muito competente mas também porque o nosso presidente está aqui assistindo ótimo mostra o patrocínio do principal gestor excelente aí sobre isso você passar a palavra para o Bruno Bruno Dainap isso obrigado Guilherme já deu a deixa aí bom dia pessoal na verdade a gente queria só anunciar aqui que o nosso presidente Diogo está aqui presente na sala estava em contato aqui com a equipe dele lá ele está entre uma reunião e outra e tentou enfim ele ia participar mais detidamente aqui mas surgiu uma reunião ontem de ontem para hoje então ele está tentando se encaixar aqui não sei Diogo se ele ainda está presente aqui se vai querer falar algumas palavras e aí a gente agradece muito a sua presença e esse patrocínio só reforçando aqui Diogo é muito importante a gente está acompanhando aqui o sucesso das apresentações e graças a seu apoio também a gente está conseguindo chegar até aqui onde chegamos então se você quiser falar algumas coisas para os alunos umas palavras hoje eu estou aqui só para assistir mesmo estou aqui como audiência Bruno mas obrigado parabéns aí todo mundo muito legal ver a apresentação aí cheguei exatamente na apresentação da EVG que é um problema que a gente tem aqui dentro então foi super interessante observar como que foi esse processo de criação de uma solução para o problema da desistência dos cursos mas de verdade estou aqui só para assistir parabéns a todo mundo enquanto eu conseguir aqui por mais alguns minutos assistir vocês eu vou ficar aqui acompanhando obrigado obrigado Diogo valeu pessoal bola para frente ok então assim resumindo acho muito legal essa nova forma de entender o negócio e ter uma abordagem uma perspectiva que às vezes diferem do simples experiência você pode ter alguém que trabalha nessa área que vai ter alguns insights e você vai ter uma equipe de modelagem dos dados gerados pelo esse fenômeno que vai ter insights complementares que podem reforçar o especialista que pode se beneficiar do especialista e gerar um processo contínuo de aprendizagem e melhoria dos resultados então você passar a palavra para o próximo grupo que vai ser o do Vinícius na verdade é um grupo sozinho só Vinícius Vinícius não estamos conseguem me ouvir agora beleza bem bom dia infelizmente eu não pude fazer o trabalho em grupo por conta do dataset que eu usei não pude compartilhar dos colegas as opiniões da equipe como eu fiz como a gente fez no primeiro trabalho isso é muito importante mas enfim até por conta da particularidade do tema também eu sou servidor aqui no Instituto Nacional de Câncer e eu quis empregar o que a gente aprendeu nessas duas semanas e me divertir bastante Eric posso até usar aqui tuas palavras brincando bastante aqui com o Machine Learning ontem eu brinquei até 10 horas da noite fazendo muita coisa ainda enfim tentando aí prever a classificação quanto ao grau histológico de algumas amostras de câncer de mama então deixa eu passar aqui então por que que a gente deveria por que investir em investigar ferramentas que podem auxiliar no tratamento do câncer de mama então aqui para mostrar isso aqui foi um gráfico que eu desenvolvi no trabalho da semana de ciência de dados no bootcamp no módulo de data science e a distribuição do número de atendimentos oncológicos feitos no SUS em 2019 então aqui está por ordem decrescente a gente observa que primeiro vem o câncer de pele e logo em seguida vem o câncer de mama com quase 8 mil atendimentos oncológicos só em 2019 bem então é um tema de relevância para a saúde pública aqui no país mas então por que que investir em ferramentas que podem auxiliar na classificação do câncer de mama primeiro porque o câncer como qualquer outro câncer é uma doença extremamente heterogênea o senso comum né tenta classificar tudo como câncer mas cada subtipo em cada sítio em cada parte do corpo e em cada pessoa até ele tem características próprias e isso vai estar aí descrito em várias classificações como grau histológico que é o que eu vou investigar o estadiamento clínico classificações imunohistoquímica e o tipo histológico então falando um pouco mais do grau histológico né ele reflete muito o potencial agressivo de agressividade e dá para o médico uma boa ideia do prognóstico de como vai ser o desenvolvimento daquele tumor naquele paciente e basicamente o que ele vai tentar medir é que a gente tem um diagrama de uma célula normal né como essa célula está se transformando numa célula tumoral então o que que está alterando nela em termos de de formato enfim aqui a gente tem no caso conforme as alterações na célula vão ficando mais ficando maiores mais mais preeminentes a gente vai ter um grau histológico maior e a gente vai ter um potencial maior de agressividade e um pior prognóstico ou seja uma chance maior daquela doença ser pior naquela pessoa né então assim temos definição o grau histológico é uma avaliação semi-quantitativa então aí já permeia muito a parte do avaliador do médico patologista que está atuando na análise daquela amostra de câncer de mama então ele vai levar em conta em conta três variáveis para cada variável ele vai dar um score e no final ele vai ter o grau histológico daquela amostra e aí basicamente só para ilustrar e aqui o tumor de grau um as células estão bem organizadinhas está tudo bonitinho é uma coisa inicial no grau dois elas já começam a ficar um pouco bagunçadas e no grau três você já tem uma grande diferenciação então isso diz para o patologista o grau de avanço daquela doença só que quando você olha na lâmina que é aquilo que a gente observa no microscópio não é o meu trabalho inclusive mas já tive oportunidade na faculdade a gente não olha isso isso é o que está no livro na prática é isso que ele vai observar e nem sempre é tão evidente e tão fácil separar um grau um de um grau dois de um grau três além disso eu peguei esse trabalho eles verificaram que quando eles geralmente quando eles vão fazer o grau estológico de uma amostra de câncer de mama eles vão fazer uma biópsia para poder verificar se realmente é um câncer se não é apenas um tumor benigno se é maligno e quando eles compararam a biópsia depois eles compararam o grau estológico dessa mesma pessoa quando fizeram a cirurgia ou seja tiraram o tumor completamente eles viram que a concordância no grau estológico entre a biópsia e a avaliação do tumor como um todo chegava só a 67% e na grande maioria dos casos a biópsia o grau estológico da biópsia estava subestimado ou seja achavam que era uma doença menos evoluída do que na verdade ela era então ela tinha um grau maior então era um perigo maior para aquela paciente então a gente tem um problema com relação a classificação e aí eu perguntei com as ferramentas que a gente estava aprendendo e com o dataset que eu obtive será que a gente conseguiria prever o grau estológico a partir de outras características do tumor sem essas que eu mostrei que exigiria examinar uma lâmina e eu não tinha isso no meu dataset então eu tive acesso a um dataset de um grupo de pesquisa que é da minha chefia aqui no meu trabalho que envolveu mais de mil mulheres em seis países aqui na América Latina e aqui é a contribuição do Brasil nesse gráfico aqui em verde então Brasil mais cinco países e aí a minha variável de investigação era o grau estológico e aí já dá para a gente observar aqui que as classes estão muito desbalanceadas mas mesmo assim eu consegui um resultado muito bom já dá para dar um spoiler e as variáveis independentes que eu tinha à disposição era o estadiamento clínico que é uma outra variável categórica que vai medir a evolução desse câncer desse tumor então aqui a gente tem uma mama no estágio zero então sem nenhum tipo de câncer no estágio um o câncer está só na mama no dois o câncer que é essa parte vermelhinha já está nos linfonodos no três ele já compromete mais linfonodos e no quatro já tem uma metástase por outros órgãos então quanto maior pior então aqui nós tínhamos a maioria das nossas amostras estava concentrada aqui em grau zero grau um enfim nós tínhamos uma concentração maior nesse estudo que era o que era um dos critérios de seleção eu também tinha aqui a disposição marcadores de imunohistoquímica então para ver se era positivo ou negativo para vários marcadores importantes para aquela célula então aqui eram variáveis categóricas e aqui uma porcentagem de um marcador de proliferação celular então quanto mais desse marcador mais aquela célula estava se multiplicando então mais aquele câncer estava evoluindo então aqui só para ilustrar aqui um tecido sem marcação nenhuma e aqui com marcação para ER para PR e sem marcação para HER2 aqui positivo e aqui negativo então também tinha essa variável que era uma classificação por imunohistoquímica então aqui a divisão basicamente nos grupos a maioria estava concentrada no grupo 1 e aqui uma classificação mais do sítio histológico ali para onde que ele estava onde que as células de câncer estavam localizadas então uma concentração maior no grupo 1 também que eram cânceres maiores mais do tipo ductal carcinoma ductal aqui a distribuição da idade dessas mulheres é uma variável que foi extremamente importante eu não cheguei a fazer um teste T para comparar mas assim aos olhos ao olho nu parece que não tem uma diferença significativa entre elas e aqui o tamanho do tumor entre as três categorias e aqui eu também estou colocando na quarta que é uma categoria que foi dita como indeterminada que depois eu cheguei a excluir numa das etapas da minha investigação e aqui a distribuição daquele KI-67 que a gente vê que ele está muito maior nos tumores de grau histológico número 3 no grau mais avançado então passando mais para a parte do machine learning na verdade de um pré-processamento ainda eu tive que eliminar 74 amostras que nessas variáveis perdão nessas variáveis independentes aqui está escrito errado tinha algum valor que não foi determinado e eu não tentei usar nenhum tipo de modelo para tentar prever essas variáveis uma vez eu ouvi o professor comentar primeiro que a gente não viu isso seria um ponto a mais e o meu dataset é muito pequeno então acho que eu estaria extrapolando muito então só para lembrar do grande desbalanceamento das classes eu comecei fazendo os testes então fiz vários modelos sem normalização com normalização removendo esses valores que estavam como indeterminado aplicando um balanceamento entre as classes que seria basicamente remover alguns registros das classes majoritárias que era o classe 2 e 3 porque a classe 1 era a que estava menor e aí usei esses 4 modelos nessa primeira etapa e aí numa segunda etapa eu apliquei um hot encoder que foi um divisor de águas no desempenho dos modelos e aí num pipeline um hot encoder mais a normalização com standard scaler depois eu tentei estratificar separando em treino e teste de acordo com a classe que tinha de acordo com a distribuição das classes no dataset total então seria aplicar lá um parâmetro na separação de treino e teste e tentei fazer também grid search para tentar procurar os melhores hiperparâmetros e isso aqui eu fiz para esses 4 modelos então eu deixei a regressão logística porque já estava com não estava com desempenho muito bom e deixei também a árvore de decisão e como a gente aprendeu o random forest o SVM o XGBoost eu tentei investigar qual seria o desempenho desses modelos e aí basicamente só para mostrar aqui no o balanceamento entre as classes como estava e como ficou aqui eu não usei a escala correta mas as duas classes majoritárias estavam um pouco próximo de 400 já caíram para perto de 300 para tentar aproximar um pouco essas classes dessa classe aqui em termos de número de registros para ver se o modelo tinha desempenho melhor então é basicamente isso aqui eu vou tentar ilustrar toda a evolução do desempenho só com as matrizes de decisão porque eu acho que a imagem vai valer muito mais do que muitas palavras e mostrar os scores enfim aqui vai mostrar bem eu acho que os resultados que eu obtive então só para lembrar aqui na matriz de decisão aqui é um sem normalização com normalização como está aqui no título o modelo consegue prever bem as classes 2 e 3 ainda que com algum erro e a classe 1 é onde ele tem mais dificuldade o modelo KNN mesmo eu tentando aplicar o balanceamento que é remover alguns registros da classe majoritária o desempenho melhora pouco na verdade até fica um pouco pior aqui mas enfim e quando eu removo as amostras que estavam com valor indeterminado para algumas variáveis independentes também não altera muita coisa eu fiz o mesmo para regressão logística então a gente tem problemas de até um pouco pior o desempenho na separação entre o grupo 1 e o grupo 2 a gente vê que ele acha que tudo é o grupo 2 quase todos do grupo 1 e fazendo as outras modificações também pouca coisa mudou aplicando o Randall Forest o desempenho também não estava muito bom estava até um pouco parecido um pouco melhor que a regressão logística pior que o KNN melhorou um pouco quando eu balanceei então ele já conseguiu identificar mais amostras que eram no grupo 1 como sendo realmente do grupo 1 mas ainda tendo muitas amostras no grupo 2 então só para lembrar esse aqui era o meu melhor resultado até o momento com o Randall Forest então eu parti para aplicar também o OneHot Encoder que é dividir aquelas várias variáveis categóricas que eu tinha entre colocando 0 e 1 fazendo aquelas várias colunas usando isso no pipeline e aí continuando com o KNN o Randall Forest e agora adicionando o SVM e o XGBoost na verdade vou mostrar resultados só para esses três que o SVM não acrescentou muito aqui para o KNN não teve muita modificação aplicando o OneHot Encoder a gente estava em torno de 40 e poucos e continuamos com isso e mesmo estratificando a separação entre ele e teste não mudou muita coisa o XGBoost eu também não tive um desempenho muito bom na verdade foi até inferior ao desempenho do KNN eu ainda tentei com o STBus fazer a busca por todos esses classificadores qual seria o melhor classificador então aqui o resultado que a gente tinha por estratificado quando eu busquei o melhor set de classificadores perdão o melhor set de hiperparâmetros para tentar usar esse modelo a gente teve uma melhora um pouco maior aqui na classe 1 mas nada muito ainda significativo de 33 para 44 e aí para o Randall Forrest que foi a minha salvação em termos de desempenho foi onde eu tive o melhor resultado já adianto aqui era o resultado que eu tinha quando eu apliquei o OneHot Encoder isso pulou de 43 para 100 então a gente pode ver aqui como a cor evoluiu de um azul bem clarinho já para um azul mediano e poucas um número muito menor de amostras que eram vistas como verdadeiras de classe 1 foram reputadas de maneira errónea como classe 2 ou 3 então aqui o que eu tinha e aqui o que eu passei a ter então como esse resultado melhorou não só para a classe 1 mas para a classe 2 e também para a classe 3 se a gente comparar aqui e aí enfim só para aqui evidenciar melhor aqui o meu melhor resultado aqui aplicando o OneHot Encoder e agora fazendo a estratificação aplicando lá aquela estratificação no training test eu ainda consegui melhorar um pouquinho de classe 1 mas piorou um pouquinho de classe 2 e piorou muito classe 3 então sem estratificação foi o melhor resultado que eu tive usando o Randall Forest e aqui mostrando um pouco dos resultados a minha acurácia ficou em torno de 60% ou seja a cada 100 amostras eu consegui classificar como 1 ou 2 ou 3 60 delas eu falei bom agora eu vou procurar o melhor set de hiperparâmetros porque agora sim o meu Randall Forest vai ficar turbinado e eu vou conseguir a melhor classificação eu vou zerar todas essas colunas aqui fora da minha diagonal só que mexer muitas vezes estraga então quando eu procurei o melhor set de hiperparâmetros só que ficou rodando 2 horas era um dataset pequeno na verdade piorou o modelo acabou tendo um desempenho muito pior para a classe 1 pegando tudo que era classe 1 e achando que era classe 2 na verdade e alguns poucos classe 3 quando comparado ao que eu tinha usando o modelo no formato assim raiz no formato sem muita modificação então eu continuei com esse modelo eu falei bom vamos tentar usar as poucas variáveis contínuas que eu tenho que não são categóricas que era o tamanho do tumor e a porcentagem de células desse tumor marcadas por esse fator de proliferação que é um fator que vai te dizer se aquele câncer está crescendo ou não então eu fui tentar fazer uma razão para ver tentar relacionar esse Ki-67 com o tamanho do tumor de modo que quanto maior o tamanho do tumor é maior esse índice de marcação por Ki-67 e aqui o que eu tinha e aqui o que eu obtive se você não está vendo diferença é verdade porque não mudou nada absolutamente só o que mudou é o título do gráfico ele encontrou basicamente a mesma coisa eu rodei várias vezes para ver se não tinha nenhum tipo de erro no meu código enfim que eu estava pegando o variável da outra parte mas enfim tomei todo o cuidado e não mudou absolutamente nada no desempenho do random follows e aí seguindo com ele eu peço desculpa eu não consegui colocar isso aqui a tempo numa tabela mas vendo a importância das features das variáveis que ele analisou a gente pode observar aqui que a idade foi um fator muito importante para ele o estadiamento clínico que é aquele que mede se o tumor já está próximo de ir para uma metástase ou não e o tipo histológico daquele tumor foram as variáveis principais que ajudaram ele a separar bem essas classes eu falei bom vamos ver se eu consigo melhorar esse desempenho no Randall Forest e vamos tentar aplicar o ensemble pegar o KNN o SVM e o XGBoos e aí foi essa matriz de confusão que eu obtive e aí já dá para se vocês lembram aqui estava 100 já dá para ver que um combinado desses modelos não me ajudou e aí eu tentei aplicando hiperparâmetros tirando hiperparâmetros e eu não consegui chegar perto desse resultado dessa classificação desse melhor desempenho que o Randall Forest me proporcionou na separação dessas três classes desses três graus histológicos para câncer de mama aí eu também fiz uma árvore de decisão só para ilustrar e o interessante eu vou mostrar aqui o lado esquerdo dessa árvore de decisão é que o Decision Tree ele usou o KI-67 como primeira variável para fazer a separação eu não sei se eu não consegui há tempo fazer isso para a variável normalizada não sei se isso influencia mas aqui eles não estão normalizados então ele viu que abaixo de 20% ele conseguiu separar categorias abaixo de 20% e acima de 20% e a idade das mulheres foi uma variável lá que estava lá no quarto no ramo dessa árvore tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito então mostrando um pouco a diferença de como cada modelo fez o seu trabalho então aqui só para sumar um pouco do meu resultado então com esse modelo eu obtive o melhor resultado em torno de 60% de acuraça com todos os problemas de desbalanceamento com todas as limitações de não ter aqueles parâmetros que eu precisaria analisar o núcleo das células ver o formato das células que são os parâmetros necessários para fazer esse tipo de graduação só enxergando outras categorias para câncer de mama que estavam nesse dataset mas que parecem que não refletem essa classificação histológica eu consegui 60% de desempenho e o que eu acho mais relevante é que o trabalho do patologista da pessoa que faz esse tipo de análise é um trabalho que exige muita experiência e é muito difícil você chegar eu tenho 30 anos lendo lâmina como vocês viram lá as lâminas e pegar botar isso num pacote e entregar para alguém não dá a pessoa tem que treinar 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 o olho treinar o olho treinar o olho para você bater o olho e ver uma coisa que ninguém vê e eu acho que esse é o maior potencial do machine learning ainda que aqui eu não esteja analisando imagem eu estou analisando uma tabela um dado enfim escrito numa tabela registrado numa tabela mas esse é a minha ideia para os próximos passos conseguir tentar extrapolar isso usando um conjunto de dados talvez aqui não só de estudo mas da parte de assistência aqui do Inca se houver interesse e acredito que a minha chefe está muito polgada com os dados com as análises aqui eu mando uma pergunta para ela me responder na hora acho que ela tem muito interesse nisso e eu consegui extrapolar isso para a parte clínica e obviamente nunca substituí o profissional mas auxiliá-lo naqueles casos difíceis que são raros que talvez o olho dele não está tão treinado e que o modelo pode enxergar padrões que não enxerga e acho que 60% foi um desempenho para mim bem importante e acho que isso poderia ser usado não só aqui no instituto mas em todos os hospitais da rede oncológica que tivesse interesse porque esse tipo de classificação é a etapa inicial para a admissão de uma paciente com câncer de mama ou com qualquer tipo de câncer na verdade isso pode ser extrapolado para outras cânceres para outras modalidades de câncer então essa é a etapa inicial para decidir tratamento decidir que tipo de intervenção o médico vai fazer ou não então essa é acredito que a relevância desse trabalho e desse aprendizado então gostaria de agradecer a atenção aí dos colegas pedir desculpas porque são vários termos técnicos eu tive que estudar para poder apresentar para vocês porque eu não trabalho com câncer de mama eu trabalho com câncer de medula óssea tumores de medula óssea fazendo um teste muito específico aqui como vocês já observam aqui a bancada aqui atrás de mim mas dá para entender ainda que você não entenda a semântica das palavras dá para entender creio eu se eu conseguir apresentar se eu não conseguir estragar como o Eric fala estragar o machine learning acho que deu para entender como o desempenho foi crescendo e a importância de cada uma das variáveis então pessoal obrigado pela atenção e pela paciência perfeito Vinícius parabéns ótima apresentação acabei aprendendo muito mais sobre essa área de negócio de avaliação de câncer de mama que eu jamais esperava aprender mas eu entendo que você realmente trouxe os elementos mínimos para poder interpretar tanto a dificuldade do desafio como interpretar a qualidade dos resultados eu quero só assim para destacar um único aspecto realmente é a sua sistemática de experimentação contra a posição dos resultados intermediários e síntese acho que dá para ficou claro que você já tem uma formação de cientista e que a forma de adquirir realmente conhecimento em machine learning é por meio do experimento tem algumas indicações que a teoria sugere que vai ser de um jeito e com uma frequência infelizmente alta a teoria não se revela exatamente aquilo ali quando se aplica e aí você tem que ser guiado pelas suas aplicações e descobrir um processo interativo de experimentação as combinações de fatores as escolhas de modelagem que geram um melhor resultado achei bem legal essa sua apresentação da qualidade do resultado por meio da matriz de confusão quem não conhece matriz de confusão pode ficar meio perdido naquelas matrizes todas mas para quem já entendeu a relação que o importante é que os dados estejam todos na diagonal você realmente deixou aquilo ali muito claro e como até alguns modelos que tinham uma métrica numérica melhor poderiam não ser tão bons na área na hora de dividir os resultados em diversos falsos positivos achei bem claro bem didático e o resultado final de 60% de novo para quem tem umas expectativas desmedidas a partir de dataset de brinquedo em que dá para conseguir 90% 95% de acurácia pode se ficar assim puxa só 60% mas é 60% usando indicadores secundários que não são os que na prática são os mais usados na prática você tem que fazer lá o exame histológico e olhar a lâmina só que isso tem um pequeno processo cirúrgico invasivo e exige um especialista na interpretação isso aqui pode ser usado como elemento de pré-triagem para escolher quem vai fazer ou não esse exame de biópsia e obviamente já conversamos você já está interessado em fazer visão computacional para ver se consegue automatizar inclusive o exame da lâmina uma vez que a biópsia está feita e que você tem um monte de exemplos de lâminas passadas associadas a um câncer de maior ou menor severidade você é capaz de usar o próprio computador para ler a imagem da lâmina e fazer um prognóstico usando isso também isso seria fantástico é meu sonho de consumo ver se eu consigo vou deixar um tempo agora para o Hugo que levantou a mão diga Hugo parabéns pelo trabalho que bom todo mundo é leigo mas deu para entender bem eu só queria fazer duas observações eu acho que a sua matriz de confusão como você tem as faças desbalanceadas talvez ela fique mais legível se você fizer uma normalização nela porque quando você alcança o 100 o 100 é praticamente todo mundo da classe ele ainda está com uma cor clara então acho que isso poderia melhorar a visualização e a outra coisa que eu achei estranha foi o seu cálculo da precisão porque eu contei aqui rapidamente 897 acertos numa base de pouco mais de mil casos então me parece que seria mais do que 60% eu não sei se esse cálculo de precisão talvez tenha sido feito em cima de outra árvore que você rodou ali não sei o que é que o professor Eric acha talvez eu tenha um pouco conhecimento talvez eu não sei eu não sei posso até estar errado mas eu fiz o cálculo seguindo o código que a gente aprendeu na aula não sei como é feito mas foi justamente nesse momento que eu tive essa matriz de confusão até sim não sei se essa é a métrica que eu estou refletindo aqui na prática aí professor se você puder me ajudar não mas o é perfeito que realmente se você contar só os elementos na diagonal dá a impressão que realmente seria mais que 60% de acertos eu tenho até o código aqui posso olhar melhor parece que é maior mas esse conceito aí seria a acurácia o número de acertos totais no dataset a precisão ele deve estar pegando a precisão a média por classe a precisão é o número de elementos que ele predisse como sendo daquela classe que estavam corretos aí é diferente simplesmente a contagem de acertos pelo tamanho do dataset mas você divide a precisão por classe ali e mesmo na previsão por classe eu não consegui fazer uma correlação com os números que estão lá matriz de confusão pode ser por ignorância minha talvez foi basicamente isso aqui que eu fiz então deu ali 60% o F1 score eu não sei se sim realmente se você for olhar assim o que está certo sobre o que está errado está bem maior que 60% pois é o resultado para mim foi excelente foi até melhor do que parece eu não sei talvez seja uma falha que eu preciso estudar melhor esses scores que a gente aprendeu tanta coisa vai aprender a usar melhor essas armas que a gente aprendeu nessas duas semanas mas é basicamente o código foi esse aqui depois a gente pode discutir até melhor mas obrigado pela tua observação valorizou mais do meu trabalho obrigado Hugo legal cara parabéns pelo resultado muito bom valeu deixar a palavra para o Fernando e depois para os outros colegas se quiserem fazer alguma pergunta Vinícius parabéns pela apresentação muito boa no conteúdo no próprio a própria elaboração no cuidado da elaboração da apresentação muito conteúdo muita imagem para explicar você também tirou nota 10 na explicação do problema eu que não entendo praticamente nada sobre câncer de mama consegui acompanhar o raciocínio aprendi obrigado pela aula introdutória ao tema e assim eu destacaria algumas coisas assim por exemplo você também conseguiu demonstrar bem toda a trajetória do projeto as suas dificuldades que você encontrou quais foram as soluções que você buscou eu senti falta de um detalhe que seria o cross validation e eu acho que você em algum momento até mencionou que na classe 1 de 102 voltou para 100 então você achou que eventualmente quando você usou o stratify o resultado não ficou tão legal acho que na verdade o stratify ele seria uma forma de ele selecionou um conjunto de testes diferentes que acabou modificando o score nas classes ali mas não significa que houve uma piora entendeu no modelo então acho assim resumindo faltou na apresentação pelo menos trazer esses scores por cross validation e também o ensemble que você falou que você colocou todos juntos talvez se tivesse feito uma avaliação por exemplo você já encontrou um modelo que foi o random forest que tinha uma boa predição nas classes 2 e 3 e aí então fazer um ensemble talvez dos outros 3 qual que teve a melhor predição na classe 1 que é que você que você estava querendo você ainda estava um pouco insatisfeito foi o que eu percebi da apresentação posso estar errado mas outra coisa que eu destaco é a preocupação com a classe 1 é lógico a gente sempre quer buscar o máximo mas o pior seria ter mais falhas na predição da classe 2 e 3 que são efetivamente efetivamente câncer mais agressivo então isso não eu acho que assim não diminui nada talvez na classe 1 não ter tido uma performance tão boa e só para ilustrar eu acho que assim como próximos passos eu sugiro realmente a aplicação do Deep Learning o Eric já 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 tocou no assunto também e porque o Deep Learning ele vai fazer uso direto das imagens e se você tem uma base de dados com as imagens então você pode aplicar rapidamente isso e por último a curiosidade interessante é que um dos nossos gurus de inteligência artificial e Deep Learning principalmente é o Jeremy Howard ele já foi presidente e cientista chefe do site Kaggle ele foi já foi um dos melhores é o melhor cientista de dados do mundo no ranking desse site então é um cara super destacado na área e ele inclusive criou uma empresa chamada Elite para poder fazer diagnóstico com base em imagens porque ele conseguiu vencer competições mesmo não entendendo nada de medicina e de câncer ele acabou criando né e essa empresa Elite para poder fazer esses diagnósticos de imagens então é isso resumindo parabéns pelo trabalho parabéns pela apresentação obrigado Fernando eu realmente nas metas de confusão eu fiz cross validation de tudo com três com cinco todos 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 eu segui assim tipo roteirinho meu caderno está extremamente verboso eu não usei não fazer função poderia refatorar trocentas linhas ali né enquanto o tempo enfim não era o objetivo o foco era tentar pegar logo da aula enquanto a pessoa estava dando a aula já estava aqui do lado aplicando para poder correr né contra o tempo e com a curiosidade veio o resultado mas sim pegar essa parte de como tentar plotar a matriz de confusão a partir de um modelo treinado com cross validation eu vou ter que correr atrás das aulas para ver como é que faria isso o ensemble eu fiz todas as combinações então botei Randall Forest aí deu o resultado igualzinho sem o que estava dando aí tentei Randall Forest com ex-rebus que é o modelo que o professor falou que é o top piorou Randall Forest com SVM não Randall Forest com KNN só Randall Forest tipo me deixa Randall Forest com um monte de hiperparâmetros que eu fiquei rodando duas horas para o GridSunch achar o melhor hiperparâmetro ficou horrível porque aí parece que ele travou o modelo ficou todo travadão essa é a minha imaginação e aí ele teve um desempenho muito pior para a classe 1 talvez para a classe 2 e 3 eu posso até voltar e ver que eu tivesse um desempenho melhor e aí você me dá até uma outra interpretação que nem o Hugo me valorizou mais ainda do trabalho que realmente classe 2 e 3 talvez seja o mais relevante mas eu queria tipo pegando ali tirar de leite de pedra tirar leite da pedra que era uma classe totalmente balanceada um baita de um problema conseguir o melhor desempenho que eu quero que ele dê um jeito que você pare isso que eu queria e foi isso que eu consegui o melhor desempenho com o Randall Forrest e o comentário que você fez sobre as imagens o meu interesse por machine learning por ciência de dados enfim não sabia a diferença nem dos conceitos o que significava cada um foi quando eu fui a um congresso nos Estados Unidos e eu vi a aplicação em transplantes renais de algoritmos de machine learning que fazem leitura de lâminas e já conseguem detectar em biópsias a rejeição graus iniciais iniciais de rejeição o tecido vai se transformando então o rim está sendo rejeitado pelo organismo o tecido vai mudando e alguns algoritmos já conseguem prever mais rápido com maior sensibilidade ou seja em etapas iniciais melhor do que o patologista então por isso que eu até quis falar gente eu tenho que aprender esse negócio porque esse negócio é poderoso e aí por isso que eu me meti aqui estou aqui como intruso no bootcamp de uma área totalmente nada a ver muito diferente dos colegas e até aproveitar para agradecer a Enap por permitir o meu acesso eu entrei na disputa não foi nada mas enfim houveram vagas para ampla concorrência e isso foi muito bom e por ter feito esse bootcamp na modalidade online porque eu não ia conseguir sair do laboratório para fazer isso e a Brasília enfim é um conhecimento que pode ter certeza que vai ser empregado aqui naquilo que depender de mim tudo o que eu aprendi agradecer perfeito Vinícius parabéns então eu já tinha parabenizado você pelo aspecto experimental e eu gostaria também de dar as felicitações para o resto da turma que eu estou vendo aqui os comentários no chat eu achei muito legal que vocês já estão desenvolvendo esse aspecto crítico e de sugestões e ver possíveis oportunidades de melhora no trabalho o Hugo já teve esse insight de ver que o percentual de acurácia declarado na verdade parecia estar inferior ao resultado da matriz de confusão sobre o teste que estava aqui enfim eu acho muito legal que todo mundo esteja desenvolvendo essa maturidade de analisar criticamente propor melhores propor soluções metodológicas novos experimentos isso é algo fundamental que a turma como um todo tenha desenvolvido isso e de uma forma extremamente acelerada foram apenas duas semanas e vocês já estão com uma parte dessa experiência que é típico de cientistas de dados mais sênios isso eu acho bem interessante eu espero que isso essa dinâmica entre vocês se mantenha mesmo depois dessa aula que vocês conseguirem continuar trocando ideias e submeter o seu trabalho seus primeiros achados e resultados a contribuições do resto da comunidade de cientistas de dados da administração pública então já chamando o próximo grupo agora vai ser a Virgínia Martins a Ana Neves e o João Vicente Veloso sobre predição de óbitos da Covid-19 uma etapa na tomada de decisão dos profissionais de saúde ah não desculpe pulei alguém cara o meu único trabalho é seguir a planilha e ainda assim tu consiga fazer um erro então vamos lá agora é a parte classificação de custos tarifários CCEE com o Alexandre Kenji o William Lapa o Carlos Dreoni e a Bruna de Oliveira bom dia cadê? todo mundo tá aí? bom dia Kenji bom dia bom dia ok todo mundo da posse a gente vai começar começar com um pequeno teatrinho aqui pra demonstrar mais ou menos assim uma situação que chega bastante perto do real tá? com licença bom dia numa tarde qualquer na Agência Nacional de Energia Elétrica bom dia Kenji oi chefe tudo bem? tudo bem Kenji é o seguinte vim de uma reunião aqui com a diretoria da ANEL eles estão querendo me entregar uma planilha aqui pra classificar os custos de tarifário coisa importante vai impactar nas tarifárias das operadoras aí e a gente tem que fazer isso em 20 minutos vou passar pra você 20 minutos? não, pera aí chefes aí o negócio é feito na mão o negócio é manual são quantas linhas são? ah, são 1800 linhas 1800? mas como que a gente vai fazer isso? a gente fez linha por linha pra fazer essa coisa ah, é 20 minutos ai meu Deus do céu vou passar pro teu e-mail aí ok, chegou eu vou ver o que eu posso fazer então me senti ai caramba meu Deus do céu 20 minutos eu não consigo fazer isso aqui em 20 minutos deixa eu, cara vou dar uma ligada aqui bruna, bruna cadê você? alô? oi Kenji oi, bruna tudo bem? meu, me passaram mil linhas aqui pra fazer uma classificação daquele dados da CCE você pode me ajudar um pouco eu passo a metade a gente pode fazer ao mesmo tempo são 20 minutos pra fazer isso daí cara, você tá com sorte eu acabei de fazer o bootcamp da Enap aprendi o machine learning e treinei o modelo com as nossas planilhas anteriores e é, assim e esse modelo vai classificar os dados todos pra gente a gente não vai ter nenhum trabalho você só precisa conferir depois no final sim, me mandei a planilha o que, a metade? peraí não, a planilha toda toda? sim ok, pera um pouco manda aí ok, Enji eu acabei de rodar o modelo aqui e reenviei pra você por e-mail dá uma olhada pra ver se tá tudo certo peraí, peraí uau, peraí deixa eu ver aqui tá certo aqui tá certo aqui tá certo caramba tá tudo certo como você fez isso aqui? machine learning depois eu te ensino nossa senhora, pera um pouco machine learning, né beleza, vou passar pro meu chefe peraí valeu, viu, obrigado nada chefe, chefe, chefe oi, oi, Kenji chefe mandei tá aí, mandei pra você não, você não fez o trabalho ainda, fez? fiz três minutos peraí deixa eu ver aqui o que é isso? já fez tudo? já? eu dei 20 minutos você me entregou em três minutos? oi, 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 oi oi, 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 oi é mágica? não é mágica é o que? ah ai, ai, ai beleza bem, pessoal é só pra falar assim eu tô, é lógico, por um teatro um pouco, né mas situações como essa são bastante recorrentes lá na minha agência dias de reunião de diretoria o pessoal começa a mandar umas coisas muito loucas porque os agentes começam a pedir coisas estranhas e aí a gente tem que fazer isso muito rápido e esse tipo de categorização é bastante um problema bastante comum acredito que seja pra outras administrações públicas também né então vamos trabalhamos em relação a esse tipo de temática agora eu vou deixar então o Carlos né o nosso colega vai apresentar tudinho aí então gente aí vocês viram aí a nossa apresentação com com os colegas o Kenji, né a Bruna eu quem vos fala e o amigo então gente o problema o problema é classificar as diversas deliberações da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE subsidiar a tomada de decisão quanto a compensação de valores entre os valores entre os entes participantes definir critérios de composição de tarifas do setor procedimento carece de celeridade e confiabilidade enfim esse procedimento é feito de forma manual está sujeito a pressa ao cansaço a outros fatores que podem gerar erros erros humanos enfim periodicamente a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica emite relatórios né que contém informações acerca das suas reuniões no entanto cabe a Anel análise dessas deliberações para esse fim é destacado um recurso humano para fazer essa classificação né subsidiar a compensação de valores ou a composição de tarifas e outras demandas administrativas né nessa tabela aqui essas quatro primeiras colunas aqui elas fomentam a decisão né e a forma de classificar tendo como target esse tipo seja o encargo sobre serviço que é ESS energia e outros que eu não considerar tá que não vão impactar para a decisão do gestor preparação de data set do data set para alimentação né do nosso modelo de testes foi realizada uma conferência minuciosa dos dados agrupados no período de maio de 2016 até dezembro de 2020 por quê? porque havia uma série de informações não classificadas que precisavam ser revistas de forma minuciosa né para possibilitar um estudo mais conciso da situação aí é o que a gente tá gente fazendo essas loucuras aí o que é que a gente viu né concluída a preparação desse data set a gente viu o desbalanceamento de dados ou seja tinha uma classe com quantidade de ocorrências muito superiores demais as outras duas né e e a gente inicialmente para poder fazer experimento a gente resolveu não balancear no primeiro momento aplicamos três pipelines né utilizando primeiro separando a base estratificando ela em 20% do data set né aplicamos o SGD usando reglog usando reglog e usando também o SVM e também o KNN com três porque nossa base não era muito grande né então a gente fez um KNN apenas com três nossa base tinha cerca de 1700 registros depois de tratados então a gente optou por essa situação como vocês podem ver aí o resultado a gente obteve o que um com logreg deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui com logreg a gente teve 97% né de desempenho o KNN3 também é o mesmo valor e o SVM um pouquinho abaixo né o tempo de processamento de um segundo né um segundo e setenta e cinco um segundo e setenta e cinco segundos nosso melhor resultado para essa análise foi a regração logística certo com base nesse resultado a gente aplicou o classificador classification report do SQL e avaliamos o modelo de regressão logística como o melhor para essa situação tá preparamos a matriz de confusão desse modelo então você pode verificar aqui ele classificou corretamente 184 registros né fez a predição de 184 corretamente quatro ele fez como sendo energia na realidade seria encargo de serviço e dois ele classificou como energia e era para ser não considerado mesma coisa na situação de encargo de serviço do sistema ele classificou 71 corretamente e errou uma achando que seria energia e achando que seria S e S na realidade seria energia a mesma coisa de não considerar bem retornando a ocorrência de classificação da ocorrência desbalanceada de dados com o fim de realizar um experimento com quantidade similar de dados né para poder testar o modelo utilizamos a técnica do smoke onde a gente pode incluir novos registros na menor ocorrência excluir registros da maior incidência ou fazer ambos tá repetimos o procedimento né então a gente agora de 400 passou a ter 700 no S e S e reduziu os outros reduziu a energia também um pouquinho bem aplicamos a mesma técnica e o que é que a gente teve a gente teve log reg normalmente com 97% KNN3 com 95% e o pipeline do SVM com ring ficou com 0,96 96% tempo de processamento também muito baixo né a realidade é que é meio segundo não é milissegundos é meio desculpem a a nossa falha então é se a gente pegar as duas os dois modelos que a gente pegou com o melhor desempenho né que foi do reglog no caso aqui e o KNN no reglog se você fizer a comparação das duas matrizes de desculpa aqui a matriz de confusão do do modelo lá que teve o maior o melhor o melhor performance novamente a gente teve aqui um belo resultado né se a gente pegar e comparar as duas matrizes de confusão sem a utilização do smooth e com o smooth a gente teve um resultado quase imperceptível de diferença né no gráfico na realidade não deu diferença nenhuma a gente atribui essa essa similaridade essa igualdade principalmente porque os termos que vem da câmara de comercialização de energia elétrica são termos bem técnicos então pode pode ajudar nessa classificação nessa igualdade esse é um fato ainda a gente prosseguir com o estudo a escolha do modelo bem depois de preparar toda essa esses experimentos a gente consolidou né o William deu uma uma um passo importante pra gente que foi consolidar os resultados do modelo se você olhar o F1 score e o KNN3 tiveram valores muito próximos lá pela sexta sétima casa decimal ainda estavam iguais e aí a gente resolveu aplicar a técnica do cross validation nos dois melhores modelos que foram regressão logística e o KNN com três vizinhos é quem quer falar alguma coisa aí quem é é pra você quer que eu faça a demonstração lá é isso por favor tá é pode tirar aí tá beleza só uma só uma adendo né eu acredito que na verdade alguma eu acho que a gente meio que bateu na parede da precisão acredito que possivelmente porque que tem erros na classificação dos servidores mesmo né afinal de contas é é feito na mão como estavam mostrando no começo né então é possível mesmo que tem algum tipo de problema lá na hora da classificação isso que tá refletindo de alguma maneira nos resultados finais bem é só pra mostrar um pouco de como eu poderia utilizar esses dados né só pra ver aqui aqui tá os dados da câmera de comercialização né você baixa por aqui tem alguns parâmetros que você tem que colocar mas de maneira geral é livre né e eu fiz aqui umas pastinhas de teste aqui ó você pode mostrar aqui como que é a carinha dele então acho que já mostrou um pouquinho né mas a carinha do indivíduo é desse jeito né então tem essas colunas aqui uma observação que quase nunca é utilizada o objetivo é olhando esses quatro aqui saber qual é a categoria ele se encontra beleza então de uma maneira geral que eu tava imaginando que como poderia ser utilizado né então teria aqui a gente vai colocando todas as pastinhas aqui por exemplo pode ser em massa ou não né e aqui tá o nosso modelo treinado né é o resumo eu vou usar o log roda aqui certo certo e aí dali a pouco aqui nas partes de previsões espera um pouquinho aqui aí aparecendo novembro dezembro aqui eu coloquei os dados reais mesmo então pra é pra ver como que fica né e eu vou pegar esse de janeiro né que é o que é o dado que não participa dos testes ele não foi participado em momento dos testes então a gente consegue ver aqui os resultados né então tem aqui as categorias as categorias aquelas colunas né que a gente utilizou como uma entrada e aqui tá a previsão que a gente espera conseguir né e isso ainda a gente vai ver como que vai incorporar mas a ideia realmente é começar a incorporar dentro do nosso fluxo de trabalho né e assim isso foi checado tá eu chequei com o pessoal e aí vocês nem me acreditarem deu 100% de acerto tá então é isso você quer voltar pra sua apresentação Carlos? sim ok então gente o prático do modelo treinado né o que a gente demonstrou pra gente só lembrando realmente que não houve não houve como é que eu digo houve a previsão correta de 100% dos dados lá de janeiro de 2021 isso ele já já submeteu lá ao corpo técnico da ANEL pra verificar a situação dessa planilha específica eram poucas minhas mas foi validada e a gente tem ainda a título de curiosidade da Bruna e a gente partiu pra ver quais eram as nuvens de palavras formadas de acordo com cada uma das classificações né o que a gente pode ver é que tem muita palavra que é relevante pra cada uma da classificação mas curiosamente tem algumas palavras que a gente olha que não faz nenhum não faz sentido pra gente mente humana que essa palavra pudesse entrar na classificação e ela entra na importância do algoritmo né então pra energia a gente teve essa nuvem de palavras ajuste é o principal aí né é o que a gente não queria reajuste pra ESS também ajuste é uma das palavras principais o despacho aqui acredito por ser documento interno da própria ANEL ou da câmara é da ANEL da ANEL né e não considerar também com outra nuvem de palavras esse resultado foi bastante interessante pra mim particularmente porque eu ficava lendo e tem alguns termos que eu não tava associando direito por exemplo a energia os encargos e achei muito interessante inclusive pra o pessoal interno né acho que vai ser alguma coisa a aprender né tipo ajuste tá aparecendo em todos ou encargos tá aparecendo numa coisa que não é encargos é interessante ok e os próximos passos que a gente vislumbra aí é claro aprofundar também o estudo no modelo né dar uma uma aprimorada se for o caso aplicar novos testes em dados pelo menos por três meses validar os resultados com gestores do procedimento lá na ANEL né o chefe do Kenji aí e sugerir autarquia a colocação em produção do modelo é ontem até surgiu a ideia aí o pessoal fazer ele já um uma aplicação web né William Kenji Bruno aí pra gente de repente apresentar o pacote pronto e é isso gente queria agradecer a todos especial o grupo aí foi muito muito bacana trabalhar e os professores e monitores que deram maior força e apoio pra toda a equipe obrigado também gostaria de agradecer eu acho que todo mundo tá bastante agradecido né o curso foi realmente muito além de qualquer curso que eu já fiz em licença capacitação do que eu já fiz eu acredito que deve ter custado bastante assim pros bolsos mas eu aproveitei bastante pode ter certeza que tá já tá dando alguns frutos lá dentro da agência muito obrigado viu eu queria também fazer alguma observação que a gente realmente foi um aprendizado né equipe muito boa assim o pessoal dividiu as tarefas e Kenji trouxe essa ideia ótima de ter pra mim foi uma oportunidade principalmente porque eu nunca tinha trabalhado com NLP e foi foi interessante conhecer a metodologia e ver que tem muita aplicação em vários segmentos né e e essa ideia do aplicativo surgiu porque a gente ontem chegou sentiu falta de conectar os dois mundos né a gente aprendeu muita coisa legal no primeiro mundo e agora a gente aprendeu também muita coisa legal e como é que a gente faz essas duas coisas se falarem hoje é é uma coisa pra gente pensar mais pra frente né até como talvez até pra feedback pro curso mais pra frente a gente fazer essa conexão entre os dois entre os dois conhecimentos né claro que você pode viver no seu trabalho conhecendo só uma parte mas se conectar os dois ficaria mais efetivo porque imagina transformar toda essa análise num programinha simples que já dê a entrada e já dê a saída do resultado é e aí dá pra fazer sim basta ter o conhecimento então eu quero agradecer a todos aí pessoal da equipe também muito bom e a toda a equipe da INAP professores espetaculares aí que nos nos transmitiram seus valiosos conhecimentos bom pessoal muito obrigado a equipe estamos um pouquinho atrasados em relação a nossa programação então quero você ainda mais sucinto nos meus comentários então quero só realmente parabenizar os resultados interessantes uma boa dinâmica de apresentação o que eu achei interessante que no caso de vocês vocês deram uma simplificação na complexidade do problema apenas três categorias e com seus textos e aí vocês chegaram a um nível de qualidade do modelo tão alto que as divergências entre o modelo e o dado de treino já sugeriam que talvez fosse um erro no dado de treino isso é uma das coisas interessantes que acontece quando você chega no machine learning com um altíssimo nível de acerto já dá pra apontar quando os dados gerados pelos seres humanos apontam falhas eu achei muito legal que vocês tenham validado previsões sobre algo que vocês não conheciam o resultado correto diretamente com a área de negócio é uma forma realmente de convencê-los que o seu modelo é de verdade já que eles não tinham passado pra vocês de antemão o resultado esperado correto e vocês ainda assim conseguiram gerá-lo e realmente esperar que isso entre em produção e dispare novamente aquele ciclo virtuoso de começar a coletar mais dados começar a fazer uma classificação mais sutil em subcategorias temas relatos e aplicações em outras áreas de classificação de NLP parabéns pelo resultado passar a palavra pro Fernando ou outros colegas parabéns pelo trabalho pela apresentação no conteúdo e na forma a equipe toda demonstrou uma ampla criatividade levaram a sério inclusive a nossa dica no início do curso de se divertir usando machine learning vocês foram a fundo inclusive aqui na apresentação o Kendi merece um Oscar de representação ele já deve ter feito algum curso de teatro em algum lugar não sei mas eu sabia então demonstraram bem toda a trajetória do projeto toda a exploração que vocês desenvolveram durante o projeto todo e achei legal também a preocupação de vocês em demonstrar o uso prático do modelo então vocês estão de parabéns excelente trabalho a equipe foi ótima nesse projeto no março vocês criaram ainda mais expectativas e realistas junto aos gestores as chefias agora vão passar o trabalho para 3 minutos mesmo enfim então já vou chamar nem brinca já vou chamar a próxima equipe então vai ser agora sim a previsão previsão de óbitos da covid-19 uma etapa tomada de decisão dos profissionais de saúde com a Virginia Martins a Mariana Caetano a Ana Neves e o João Vicente tá compartilhando aí pessoal tá funcionando Regina o nosso trabalho a gente focou nessa questão que a gente tá vivendo um ano da covid dentro dos parâmetros de idade sexo com morbidades a gente conseguir auxiliar os profissionais de saúde a tomar decisão no sentido dependendo do potencial de gravidade de um certo grupo de certas características dos pacientes infectados talvez aquela pessoa precise de intervenção mais cedo você não possa esperar nesse sentido então vamos começar aí seguinte nossa motivação foi principalmente essa segunda onda que tem acontecido agora em março né vendo essas notícias bem catastróficas bem tristes com relação a covid no nosso país e um certo tipo também de esperança com a vacina né é isso a gente pegou os dados só do do DF né tinha vários dados ultimamente vários estados tem disponibilizado esses dados dos infectados mas a gente resolveu pegar o do Distrito Federal que era mais próximo da nossa realidade aqui e também era um pouco mais simples né dado a complexidade desse tipo de projeto em duas semanas a gente extraiu no dia 10 e nossas nossos dados tem variáveis maioria variável categórica e quantitativa no sentido da idade o problema foi identificar quais as condições que mais impactam em relação ao óbito das pessoas infectadas por covid né aí eu vou mostrar um pouco do de como que estão os dados hoje pra vocês entenderem mais com o nosso processo de envolvimento a gente extraiu do painel da transparência do GDF que tem essa visualização hoje com nesse formato de painel né que ele também é interativo e nessa parte superior dele é onde a gente extraiu os dados é um arquivo CSV que fica dessa forma quando a gente pensa em nível de planilha né tinha outros dados no na extração que a gente fez mas a gente só analisou o sexo se a a idade as comorbidades de hipnomopatia nefropatia doenças hematológicas distúrbios metabólicos imunopressão obesidade outros e cardiovasculopatias e isso são as nossas variáveis independentes e o que a gente está mirando prever é a questão do óbito primeiro a gente viu essa questão da correlação entre as variáveis nessa parte ainda da análise exploratória e a gente viu que algumas variáveis elas são mais correlacionadas com outras né por exemplo quando a gente observa que a questão da idade por exemplo ela é muito relevante da cardiovasculopatia dos distúrbios metabólicos com relação ao óbito aí seguindo nessa parte ainda de análise que vários outros grupos já falaram como uma fase importante a gente também sentiu isso gastar um tempo analisando os dados foi muito relevante pra gente né pro nosso processo de desenvolvimento e a gente viu que claramente os nossos dados eram muito desbalanceados assim claro assim o DF no início de março tava ali com 300 mil casos diagnosticados e menos de 5 mil óbitos eu acho que nesse dia ainda tinha menos ou tinha acabado de completar e aí por isso a gente percebeu essa necessidade de fazer esse balanceamento e eu vou mostrar pra vocês nos próximos slides que a gente fez essa análise com alguns modelos com os dados desbalanceados e a diferença é bem grande assim hoje vendo já no fim do desenvolvimento não tinha nem sentido a gente fazer esses modelos desbalanceados mas como a gente ainda tava aprendendo isso foi parte essencial ali da gente ver acontecendo de fato né o que a gente foi aprendendo ao decorrer do curso aí nessa etapa agora de pré-processamento a gente transformou os dados de em 0 e 1 e normalizou a idade né os dados dessas variáveis categóricas que eram respostas de sim ou não a gente transformou em 0 e 1 e da idade a gente normalizou e nisso separamos também os nossos dados em treino e teste vou mostrar pra vocês agora como é que foi dos nossos os resultados dos nossos modelos aqui a esquerda é é o resultado da matriz de confusão sem o balanceamento e se vocês perceberem assim um jeito bem simples de ver isso é o resultado né é se essa diagonal ela tá mais preenchida no caso que a gente escolheu essas cores azuis assim ou não essa é a forma assim mais simples de a gente explicar pras pessoas que não estão tão envolvidas em análise né dos resultados e aí se vocês perceberem a esquerda antes do balanceamento ele tava praticamente assim tendo resultado de chute ele tava acertando muito bem o que é é o não óbito né a pessoa que sobreviveu o que é claro porque as pessoas em geral elas sobrevivem mais do que no 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 data set né tem mais gente que sobreviveu do que faleceu então ele acerta muito mas quando a gente vai justamente pra variável do que a gente quer prever que é o óbito ele erra mais do que acerta ele tem um acerto muito baixo e quando a gente balanceou esse esses dados aí aqui a gente tem uma um resultado muito melhor é com a regressão logística com o balanceamento com o KNN o mesmo fenômeno obviamente se repetiu sem o balanceamento a gente teve um resultado muito fraco e com o balanceamento começou a melhorar a mesma coisa que aconteceu quando a regressão logística partindo pra árvore de decisão também esse esse mesmo fenômeno também aconteceu e aí a gente foi testando esse tipo de modelo pra ver qual que tinha um resultado mais interessante pra os nossos dados aí claro a imagem da árvore de decisão que é a menina dos olhos do curso que a gente foi observando na árvore de decisão que a idade tinha um um peso muito grande como também a gente já mesmo não sendo profissional de saúde né é são as informações que a gente tem como mais relevante né que é realmente a idade depois dos 55 anos esse risco é se observou maior e também o grande peso vai observando aqui mais à direita que são esses que vai aumentando esse risco né a idade de novo se mostra muito relevante e também distúrbios metabólicos e aí uma coisa interessante também que não tem a ver exatamente com a parte de dados mas às vezes a gente pensa como leigo né que cardiovasculopatia é uma coisa assim muito fora do comum é muito raro mas na verdade são coisas muito prevalecentes assim na população como pressão alta por exemplo uma das coisas que aqui no Brasil a gente enfrenta muito né e distúrbios metabólicos colocou é a questão tipo de diabetes então é até bem condizente porque acima de 55 anos essas são comorbidades bem comuns né na população e aí vai mostrando o quanto que isso agrava as chances de óbito no no indivíduo né aí beleza a gente foi depois disso seguiu para o random powers que teve resultados bem parecidos também com o da regressão logística e também da árvore de decisão mostrando esse mesmo fenômeno que os dados antes de serem balanceados eles não trazem uma informação muito boa para variável target que a gente está observando e depois mostrando com a normalização algo interessante também que a gente desenvolveu foi que no random forest a gente viu essas a importância dessas features né mostrando confirmando muito esse essa análise que a gente fez o modelo que a idade tem muita importância a cardiovascular patílios distúrbios metabólicos e impacto a obesidade é a gente também analisou né que o o desvio aqui da do metabólico é muito grande também mas não deu tempo da gente analisar mais a fundo essas questões aqui esse comparativo né dos modelos que a gente percebeu que na regressão logística balanceado normalizado e no random forest foram os dois que tiveram resultado mais interessante para gente com maior precisão também recall e f1 score aí para finalizar que foi uma das últimas coisas que a gente conseguiu ver no curso foi do ensemble que a gente fez esses resultados com cross validation e foram compatíveis com os treinos e testes que a gente utilizou e foi isso pessoal assim a gente também fez questão de colocar esses dados os links para os dados do painel quem quiser depois analisar junto tem eu coloquei no Kaggle também tem o link para o collab e aí eu só queria deixar também o agradecimento para essa equipe também o pessoal ajudou bastante mesmo em momentos que eu às vezes estava um pouco embloqueada todo mundo chegou junto ali e fez acontecer claro que assim o resultado desse dessas análises elas ainda são muito iniciais e muitos fatores assim tanto de comorvidades ou qualquer assim outros fatores desconhecidos ainda pela doença a gente obviamente não conseguiu analisar então muita coisa se for analisar mais a fundo com mais tempo a gente iria descobrir sabe então tem muito pano para manga para estudar ainda e foi isso alguma dúvida algum questionamento parabéns Virgínia e equipe boa apresentação tema interessante resultados também até surpreendentemente altos na taxa de acerto que eles conseguiram usando aqueles indicadores e são indicadores genéricos não tão específicos naquela pessoa só tem específico mesmo enfim é um questionário com cinco itens que já consegue prever a chance de vir a falecer em caso de infecção para aquelas pessoas com aquelas respostas mais negativas isso mostra primeiro que esses fatores são realmente muito importantes nas chances de vir a óbito e que daria realmente para melhorar ainda o modelo trazendo elementos previsores anteriores a talvez os primeiros sintomas algo que poderia ajudar nisso vou passar a palavra para o Vinícius que já levantou a mão Oi pessoal olha muito boa apresentação bem legal parabéns mesmo muito didático eu só eu perdi um pouquinho no início esses dados são pessoas que foram hospitalizadas ou todo mundo que foi positivo para a covid ah não eu falei rápido demais né não é todo mundo positivo para a covid no eu acabei me atropelando assim todo mundo positivo para a covid tanto na rede pública quanto privada também não é só quem foi hospitalizado não que também seria muito interessante e não tem isso lá sobre as pessoas que foram hospitalizadas e as que não foram hospitalizadas seria um negócio mais interessante ainda para prever a gravidade né tipo depois da pessoa ser internada qual é a chance né dela sobreviver ou não depois dela ir para sair de um leite de enfermaria ir para UTI sabe seria mais interessante ainda mas não tem eu vi em outros estados que tem mais coisas sabe em alguns estados tem mais informações e eu acho que bater o que a gente fez agora com outros dados de outros estados talvez fosse bem interessante é sim porque o próprio recorte de quem chega a ser hospitalizado já é uma pessoa que que carrega um pouco de comorbidades fatores já teve uma complicação que muita gente dá positivo e não fica internado não precisa de uma internação mas legal valeu até por isso causou esse desbalanceamento maior ainda né assim como tiveram pessoas ali que provavelmente não tiveram nada e outras que tiveram sintomas leves mas assim ele conta tudo como positivo né não faz essa questão da distinção do agravamento né seria algo bem interessante é bom que te permite generalizar né já que tem uma população ali não é só pra quem tá internado é isso passar a palavra pra Cláudia é de grupo todo né que parabéns que trabalham super relevante super importante tá afetando a vida de todos nós sim né e eu acho que seria super interessante também se vocês forem continuar a investigar né em cima dos das bases de dados também tentar entender aqueles que não são explicados aqueles que não são explicados pelos fatores mais comuns se existe algum padrão alguma coisa que identifica o as pessoas que não tem comorbidade que não não caíram nesses filtros como se tem algum padrão ali que possa levantar outros fatores pra quem não tem essas esses indícios mais comuns né isso é verdade eu tenho antes de propor essa questão pra turma né eu vi muitos estudos assim sabe do mundo inteiro a galera tá fazendo isso porque se fosse algo assim já tão óbvio né já teria muito já teria alguém batido o martelo né e essas pessoas né fora ali da da curva realmente ainda é um mistério né e às vezes são outros fatores que são algum algo que a gente ainda nem sabe que é risco né o pessoal fala muito de a doença cardiovascular problema do pulmão assim coisas tipo pode mas pode ter outra coisa que a gente não tem nem ideia que parece banal sabe que agrava essa situação até por isso uma das coisas também a gente sentiu falta também de alguém no grupo que fosse da área sabe pra verificar um pouco isso assim isso no mundo real né fora desse universo ainda que a gente escolheu né que é mais didático e de entusiastas assim seria muito importante sabe ter alguém da área pra validar isso seria essencial não só importante essencial fez pauta então só pra fechar aqui eu queria destacar nesse papel do emergente do cientista cidadão ou cidadão cientista em que você tendo acesso ao dado bruto levantado consolidado pelo estado torna-se muito mais fácil você validar empiricamente com os dados que foram levantados essas recomendações gerais são dadas pra população isso acho que acaba reforçando o grau de confiança nessas indicações vocês agora estão convencidos do que aquilo que realmente afeta as chances de mortalidade associada ao covid vocês publicaram seus dados acho que tornou mais fácil o trabalho posterior com base no de vocês e o que realmente sentimos falta é com acesso a mais dados mais detalhes sobre essas pessoas aí tem obviamente questões de privacidade você não pode entrar muito em detalhes sobre essas pessoas mas coisas como por exemplo o bairro em que elas moram coisas como identificar elementos de predominância epidêmica conseguir monitorar a evolução ao longo do tempo da importância desses diversos fatores são coisas por exemplo que são relevantes também desde que os dados sejam mais detalhados na origem na origem tinha o bairro a gente escolheu retirar porque acaba que a gente foi começando do simples para ir para o complexo e aí quando viu duas semanas se passaram aí acabou o tempo de fazer o complexo sabe então assim ele também tinha data de início sintoma tinha algumas outras variáveis ali que não deu tempo mesmo assim ficou de fora mas isso também eu encaro como algo natural sabe assim não dá para começar querendo abraçar o mundo e depois não conseguir fazer nada a gente resolveu fazer o arroz com feijão primeiro e depois tentar fazer algo mais significativo acabou que duas semanas acabaram aí foi isso parabéns Fernando algum outro colega se fazer algum comentário sim primeiro parabéns a toda a equipe principalmente eu destacaria a escolha do tema que é altamente relevante para todos nós nesse momento também falar a apresentação foi bem clara e objetiva muito boa no conteúdo e na forma e achei interessante assim vocês utilizarem o mapa de calor para logo no início do projeto para verificar a correlação das variáveis independentes achei bem legal e a ampla publicação do trabalho vocês tiveram essa preocupação em publicar isso é muito legal e importante para o desenvolvimento da ciência de dados no Brasil e eu senti falta um pouquinho de explorar os próximos passos as coisas que poderiam ser investigadas aprofundar o estudo achei que vocês poderiam ter mencionado algumas coisas aí na apresentação de vocês e eu só destacaria que talvez esse trabalho seria uma boa forma de o governo uma vez que levasse a sério análise de dados para a decisão de políticas públicas isso poderia esse modelo poderia ser usado para fazer a priorização das vacinas era isso então parabéns ao grupo todo obrigada gente muito bom só para finalizar o curso excelente fora da curva tudo que foi no primeiro módulo e também no primeiro módulo ainda no passado e esses ciências de dados e machine learning em alguns momentos parecia que era muito conteúdo mas assim mesmo que a gente tenha conseguido sei lá na pior das hipóteses a posição viver 10% nossa 10% de muita coisa é incrível obrigado Virginia espero que vocês continuem atuando profissionalmente utilizando esse novo poder que vocês descobriram no curso de modelagem de dados de modelos preditivos e usar isso para a interpretação do fenômeno das políticas públicas já vou chamar o próximo grupo é o quanto vale meu app do Eduardo Ritter Marcos Libório e o Ronaldo César Serafim pessoal todos me escutam bem deixa eu compartilhar a tela apesar dos colegas bom dia meu nome é Eduardo Ritter e eu apresento o projeto de avaliações de imóveis em Brasília utilizando os conceitos básicos de machine learning o objetivo desse projeto conseguir prever com a melhor acurácia possível o preço de um apartamento em Brasília possuindo apenas dados básicos como área quantidade de quartos suítes e vagas de garagem e a localização a utilidade pública para administração pública seu uso pode auxiliar na valoração de apartamentos que estão na lista de alienações ou lista de aquisições vou relatar aqui resumidamente qual foi a metodologia aplicada nesse projeto e depois analisaremos com mais detalhes cada um dos passos primeiro foi a extração de anúncios através do site DF Móveis depois a preparação do dataset filtragem dos dados pré-processamento dos dados execução dos métodos de predição e por fim análise dos resultados bom qual que é a importância da filtragem de dados podemos dizer que essa foi uma das maiores dificuldades durante a elaboração desse projeto já que os dados coletados ou seja os anúncios são suscetíveis a erros já que cada anúncio é elaborado por um usuário diferente e a chance de haver erro de digitação de valores e quantidades é muito grande isso sem contar que alguns anunciantes alteram propositalmente o seu anúncio os valores enfim para dar mais destaque aos anúncios bom aqui está o nosso gráfico Scatter sem a filtragem a gente tinha mais ou menos 17 mil anúncios vamos dar um zoom aqui para ver melhor e aqui a gente pode ver algumas anomalias alguns outliers por exemplo alguns preços muito fora da curva enfim temos outra questão aqui que são bairros com pouca representatividade com poucos anúncios que a gente até decidiu excluí-los para não atrapalhar na nossa análise aqui já é um gráfico com as filtragens aplicadas que caiu para mais ou menos 15 mil anúncios de imóveis vamos dar um zoom aqui para ver a gente pode até fazer algumas considerações fazendo só uma análise visual aqui do gráfico por exemplo aqui alguns apartamentos de tamanho grande a gente fez uma classificação aqui por área como vocês podem ver de menores áreas até maiores áreas variando o tamanho do círculo de cada imóvel aqui aqui a gente tem apartamentos grandes com preços baixos e aqui por outro lado a gente tem apartamentos menores com preços elevados a partir dessa análise visual do gráfico do scatter a gente já pode tirar conclusões como por exemplo quais são os bairros que tem mais oferta de apartamentos quais são os bairros que tem apartamentos mais valorizados enfim bom e aí a gente chega na parte do pré-processamento dos dados que foi uma parte fundamental no processo já que aqui a gente definiu parâmetros importantes antes de executarmos os nossos métodos de predição nesse momento a gente utilizou o train test split e eu vou dizer como é que funcionou isso para vocês a função do train test split é fazer a separação do nosso banco de dados ele separa uma fração maior dos dados e destina para treinamento dos métodos de predição e a outra fração da amostra é separada para o teste do algoritmo gerado em treinamento correto e aqui a gente definiu como o tamanho da fatia de teste como 12,5% inspirado numa razão de 1 para 8 não sei se tem alguma similaridade com a pizza existem vários métodos de predição disponíveis e portanto a gente resolveu utilizar a árvore de decisão do site do scikit-learn.org para nos auxiliar na escolha do primeiro método e após responder todas as perguntas da árvore de decisão chegamos até o método SGD-regress mas para efeito de comparação ele não será o único bom aqui estão os métodos de predição escolhidos primeiramente aqui o linear regression que nada mais é do que uma regressão linear comum também utilizamos o K-neighbor's regressor que é uma análise por similaridade pelos K vizinhos mais próximos como vocês podem ver aqui na imagem os 3 vizinhos mais próximos os 6 mais próximos e por fim o SGD-regressor que foi o da árvore de decisão vamos aos resultados aqui o linear K-neigh e o SGD bom primeiramente relataremos os resultados encontrados quanto às medidas de desempenho dos métodos de regressão são eles o R quadrático que mede a força de relação entre seu modelo e a variável dependente que é o nosso target que é o valor que a gente pretende prever e aqui os resultados tivemos scores muito bons acima de 90% e aqui os scores de R quadrático indicam quanto maior melhor o nosso método e a gente no KNN a gente teve mais de 94% de score e por sua vez o RMSE que é o root mean squared error é a medida que calcula a raiz quadrática média dos erros entre os valores observados e ele é bastante usado em comparação entre métodos onde o estimador mais eficaz é simplesmente aquele com menor variância então a gente tem aqui os resultados onde quanto menor melhor então a gente pôde ver aqui que o KNN regressor se desempenhou melhor que os demais bom além das medidas de desempenho trouxemos para vocês a taxa de assertividade dos métodos para comprovar para tentar comprovar se o KNN realmente é o melhor método para essa análise antes de revelar os resultados precisamos fazer uma consideração porque os imóveis imóveis semelhantes podem ter preços muito diferentes uns dos outros a depender de outras características não tratadas aqui por exemplo a qualidade do revestimento enfim do prédio em que ele se localiza portanto a gente definiu uma margem de erro para essa previsão que no caso foi de 15% para mais ou para menos bom aqui são os resultados de porcentagem de acerto e percebe-se que a porcentagem de acerto do método KNN foi muito superior às dos demais corroborando com os scores apresentados nos slides anteriores devido a pouca quantidade de informações dos imóveis pode-se considerar que essa taxa é muito satisfatória bom por fim a gente resolveu fazer uma prova real dos nossos métodos para ver se a partir de um imóvel que a gente conhece um valor se os nossos métodos se aproximariam desse imóvel desse valor conhecido a gente pegou aqui um apartamento em águas claras com dois quartos uma suíte uma vaga de garagem 50 metros e perguntamos qual é o valor previsto pelos métodos de predição é o mais próximo da realidade e mais uma vez o KNN se demonstrou o método mais assertivo se aproximando do valor real desse imóvel aqui a gente teve uma anomalia no SGD e o resultado da regressão linear também foi pouco satisfatório bom pessoal é isso eu não quero me alongar muito eu queria agradecer a todos aos professores aos monitores aos colegas e principalmente a ENAP por essa oportunidade muito obrigado Eduardo apresentação bem rápida direto ao ponto ótimos resultados eu senti falta cadê o teste dos algoritmos mais complexos como Random Forest Árvore de Decisão Exibust e Ensemble disso tudo me parece que uma das razões pela qual o KNN acabou triunfando é que os outros dois modelos eram muito simples eles chegaram a fazer outros testes e não apresentaram os resultados não a gente tentou aumentar esse número de testes de predições só que a gente já parou no cross-validation a gente não teve um resultado muito bom e também para a gente poder se ater a esse período de duas semanas a gente resolveu parar aí e se for possível numa próxima oportunidade a gente dá uma melhorada nos métodos de predição até porque particularmente o meu nível ainda é um pouco aquém dos demais colegas a gente tem colegas com nível muito bom e a gente tentou fazer igual a Bruna falou feijão com arroz para não tentar falar besteira também é ótimo o resultado já foi muito bom mas assim intuitivamente tenho a impressão que usando um modelo um pouco mais complexo vocês conseguiriam melhorar ainda esses resultados com os modelos mais simples mas sim parabéns e já vou passar a palavra para alguns outros colegas Fernando bom parabéns para a equipe o trabalho ficou muito bom é um assunto de interesse comum todo mundo em algum momento precisa de ter essa informação sobre um valor médio de um valor aproximado de um imóvel e eu também gostaria de destacar a etapa da obtenção dos dados esses dados foram raspados do site isso dá um trabalho incrível o trabalho de limpeza dos dados e também a preparação deles para treinamento isso também requer alguma dificuldade então achei interessante vocês terem escolhido esse tema a apresentação foi bem didática e sucinta isso foi legal contribuiu também para o sucesso da apresentação do trabalho e eu senti falta de explorar os próximos passos imaginar que outros algoritmos você iria fazer iria testar que outros dados independentes seriam outras variáveis que poderiam contribuir para a predição como obter esses dados enfim seria legal se você tivesse colocado isso na apresentação mas a apresentação foi boa a gente entende que o tempo é curto e não dá tempo de fazer tudo que a gente quer parabéns uma última dúvida não ficou claro o que vocês pretendem publicar dos resultados como o objetivo diz a gente tentou prever na maior acurácia possível valores determinados imóveis e por isso no final a gente botou aquela prova real que era justamente para pegar um imóvel que não estava no banco de dados original para ver se realmente foi funcional ou não e surpreendentemente o valor previsto pelo método foi exatamente o valor praticado no imóvel na região ótimo a pequena dúvida é se vocês vão publicar o código de raspagem no DF imóveis o dataset raspado o código de análise pré-processamento o código de treinamento dos modelos e a parte de interpretação dos resultados sim não em qual grau e por qual canal a questão de raspagem foi feita pelo colega Ronaldo lá no primeiro na primeira parte do módulo 2 em ciência de dados e se ele achar por bem e querer publicar por mim também não tem problema sim sim oi desculpa pode publicar sim com certeza vamos publicar não beleza e enfim o nosso código está aberto a gente vai publicar também para qualquer um que quiser ver e quiser ver qual o preço do seu imóvel aí com a vontade perfeito obrigado Eduardo achei bem bem didático útil e eu sei que realmente teria com ter o tornado ainda melhor mas o limitação aumenta do tempo para testar mais modelos então o Eric só um segundinho peço então se vocês querem publicar eu acho que vai ser legal para contribuir para futuros projetos e de outras pessoas publiquem e atualizem lá o formulário para a gente poder divulgar o trabalho de vocês eu e o Eric temos esse trabalho em paralelo aos cursos de divulgação da importância do machine learning a gente gosta de mostrar os projetos dos alunos e dar destaque para o esforço de vocês beleza Fernando foi levantada a questão do almoço então temos algumas limitações no trabalho pós-almoço e aí como só sobram ainda dois grupos a minha recomendação é vamos dar uma vamos ir até terminar mesmo lamento quem realmente não tiver possibilidade compreensível que vocês não consigam assistir mas aí vai ter a gravação vai estar disponível e se não eu espero que os grupos consigam superar um pouquinho a fome e terminarmos todas as duas últimas apresentações então nesse caso já vou chamar o próximo grupo que de análise de solicitação do reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública com o Adonai o Cogiro a Milena e o Sander boa tarde pessoal meu nome é Adonai eu vou apresentar aqui o nosso trabalho na equipe que é Cogiro Milena e Sander o nosso trabalho ele fala sobre defesa civil mais especificamente sobre a solicitação de reconhecimento federal dessas situações de emergência e estados de calamidade pública o reconhecimento federal ele é parte da política nacional de proteção e defesa civil ela foi instituída em 2012 estabelece uma série de procedimentos na área de defesa civil entre elas o reconhecimento federal que tem como objetivo obter recursos da União para enfrentamento a desastres então como é que acontece quando tem a situação adversa no desastre o ente que pode ser o estado o município ou o distrito federal faz uma decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública e em seguida apresenta informações do desastre que são analisadas então pelo centro nacional de gerenciamento de risco de desastre onde eu trabalho e faz essa análise para que essa situação seja reconhecida e ela pode também ser não reconhecida uma vez reconhecida então há o repasse desses recursos para o enfrentamento dessa situação adversa e o resultado prático tem aqui alguns recortes de notícias dessa atuação da esfera federal no diversos desastres do nosso país e vale lembrar que esse repasse de recursos não é só financeiro ele também vessa sobre o ativamento de protocolos interministeriais interagências sempre visando assistir as pessoas afetadas principalmente restabelecer os serviços essenciais e reconstruir reconstrução também a análise da solicitação de reconhecimento federal ela é feita com base nesse formulário que eu falei aqui em cima esse formulário de informações de desastre e tem e leva em consideração a veracidade dos fatos descritos no pedido a coerência das informações apresentadas a extensão dos danos informados e a capacidade presumida que o ente tem de responder as situações dentre outros fatores como por exemplo a existência de um alerta prévio para aquele desastre nossos objetivos são identificar as solicitações de reconhecimento federal que possam vir a ser não reconhecidas visando a melhor alocação dos recursos na parte da esfera federal facilitar essa análise dos problemas dos pedidos por parte dos analistas do centro nacional e para fazer isso a gente faz uma classificação nosso objetivo é classificar esses pedidos com foco naqueles que podem ser indeferidos com base em decisões passadas a nossa base de dados o reconhecimento federal hoje ele é feito através de um sistema de informações integradas de desastre da S2D então nós utilizamos os dados públicos que estão na área aberta desse sistema nessa sessão de relatórios gerenciais relatório gerencial danos informados para a parte do treino teste nós utilizamos os dados no período de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2020 e que tem esse status de reconhecido ou não reconhecido o S2D exporta esses dados já num formato XLS relativamente bem trabalhado e porém com a restrição cada vez que você faz essa exportação é o período máximo de 365 dias então o primeiro tratamento que a gente teve que fazer foi a concatenação dessas informações a base de dados então dentro daquelas informações de desastre ela tem a tipologia do desastre que é o COBRAD a unidade da federação onde ocorreu danos humanos danos materiais danos ambientais e prejuízos econômicos essas variáveis de danos e prejuízos ela tem subcategorias também e além dessas variáveis a gente fez uma engenharia de duas outras variáveis que é o mês de ocorrência do desastre e o atraso em dias entre a ocorrência e o registro desse desastre no sistema para fins da solicitação do reconhecimento federal e aí ainda identificamos sete linhas que tinham valores ausentes foram retirados do dataset e as variáveis de danos ambientais elas são categóricas em faixa de porcentagem então a gente fez uma transformação disso para números preservando essa proporcionalidade das faixas percentuais e fizemos também codificação de outras variáveis categóricas como a unidade da federação cobrar de o mês de ocorrência e variáveis a gente identificou que algumas variáveis elas tinham diferentes faixas de valores então a gente estudou a aplicação da normalização dos dados no final nós contamos com mais de 28 mil registros esses dados ele tem uma alta taxa de desbalanceamento menos de 8% respondem pelo não reconhecido então a gente percebeu que esse desbalanceamento afetava a qualidade dos nossos modelos e que o balanceamento feito com oversampling produzia os melhores resultados então nossa parte de experimentação a gente discutiu bastante no grupo a gente normaliza a gente faz oversampling ou a gente faz agrupamento de alguns dados e a gente observou que a normalização ela melhorou um pouco o desempenho do modelo o oversampling teve um melhor resultado e o agrupamento de colunas a gente agrupou aquelas subcategorias dos danos informados a gente acabou observando que se a gente usasse diretamente as subcategorias a gente tinha por exemplo danos humanos tem 7 subcategorias a maioria das linhas tinha uma às vezes 2 valores relevantes nessa subcategoria e as outras subcategorias eram 0 então agrupando isso a gente aumentou o peso da variável agrupada e isso melhorou o resultado dos nossos modelos testados que foram o cavezinhos árvore de decisão regressão logística e fores aleatórias e a gente também teve o cuidado de criar um baseline para que as métricas que a gente estava avaliando métricas de desempenho de cada modelo fossem comparáveis ou seja a gente garantiu que os modelos foram testados com as mesmas fatias de dados e a gente em razão do desbalanceamento nós focamos em F1 score e ROC então alguns resultados aqueles tratamentos que eu falei de agrupamento ou versão de normalização ele afetou cada modelo diferentemente e a regressão logística a gente acabou percebendo que mesmo com os tratamentos que a gente fez ela acabou muito dependente muito afetada pelo desbalanceamento das classes a árvore de decisão também não trouxe um resultado muito bom muito diferente da regressão logística porém o classificador por carvizinhos trouxe um resultado já bem relevante e as florestas aleatórias chegou bem próximo de 100% de acerto esse daqui é uma matriz de confusão sobre dados de teste com oversunt então ele acertou bem na classificação e teve o número de falso positivo que na nossa avaliação é um erro conservador do ponto de vista do negócio é melhor não reconhecer um pedido e eventualmente entrar numa fase de reconsideração do que reconhecer um pedido e no futuro ter que responder uma prestação de contas por exemplo então com isso a gente chegou à conclusão que esse modelo aqui apesar desse número de erros ele é adequado esse modelo classificador das florestas aleatórias ele traz alguns insights interessantes essa métrica de qual seria as variáveis independentes mais relevantes para classificação a gente vê que no topo aqui que recebeu mais importância vai ao encontro da filosofia geral da defesa civil que é preservar pessoas então temos aqui os danos humanos a gente teve uma felicidade aqui com a variável que a gente fez a engenharia dessa questão do atraso em dias entre a ocorrência e o cadastro registro desse pedido de solicitação ficou em segundo lugar aí seguido então da população do município afetado e os prejuízos privados e públicos e eu quero destacar também uma outra variável que a gente fez engenharia que acabou entrando aqui nesse top 15 que é o mês de ocorrência aqui ocorrência em janeiro e em maio então a gente pegou esse modelo e aplicou sobre o data set sem o oversample para ver qual era o desempenho então ele repetiu o desempenho que a gente tinha mostrado anteriormente em seguida a gente tentou fazer um estudo da generalização a gente pegou os dados de 2003 até 2020 fez o treinamento do modelo e pegou esse modelo e aplicou com os dados que nós já temos de 2021 são os dados de 1º de janeiro até 19 de março são 1014 registros aqui também bastante desbalanceado também e aí a gente percebeu aqui que o nosso modelo perdeu um pouco da generalidade ele passou a errar aqui no falso negativo que é onde a gente tem essa preocupação da prestação de contas no futuro mas apesar disso ele ainda conseguiu acertar ou concordar com o analista no não reconhecimento de quatro situações aqui alguns ensaios que a gente teve durante o projeto de como possivelmente melhorar o nosso modelo a gente acabou não tendo tempo suficiente para testar seria a avaliação de um overfit esse modelo que nós usamos de árvores aleatórias ele tem alguns hiperparantros que podem levar ele a um overfit então avaliar essa questão também a possibilidade de combinar eventualmente o random forest com o KNN estudar outras engenharias de variáveis independentes a gente foi bem feliz nas engenharias que nós fizemos de repente a gente consegue outra de repente também avaliar o polinomial futures e fazer um ajuste mais fino desses hiperparâmetros tanto do random forest como do KNN bom agradeço aos professores aos colegas pelo trabalho desenvolvido quer dizer que da minha parte a paixão que os professores demonstraram pelo assunto acaba contagiando a gente e é um assunto irrelevante importante e certamente despertou minha curiosidade obrigado a todos obrigado Donai ótima apresentação bem direto ao assunto também ótimos resultados estou até assim surpreso que tenha acertado tanto nesse histórico mas mais surpreso ainda com enfim primeiro felicitar também pela boa prática de tentar fazer um teste prospectivo com dados mais recentes e validar com isso se a tendência passada se preserva no presente e aí ficou um resultado um pouco surpreendente vocês tiveram mais falsos positivos em testes recentes você tem algum palpite para explicar isso? a minha primeira hipótese é o overfitting e a segunda eu apostaria num desbalanceamento mais grave nos dados que a gente tem desse ano eu tendo a ser minha formação de auditor me leva a ser meio paranoico eu mostraria que talvez os efeitos da pandemia já mudem a forma como as catástrofes são avaliadas em função de disponibilidade orçamentária e outras variáveis desse tipo e eu ficaria curioso se não seria simples mas tentar ver se teria uma variável partidária do estado ou do município fazendo a solicitação se ter na base do governo se ter na oposição se isso influencia também mas enfim tem vários outros desdobramentos que podem ser feitos o trabalho que você fez achei bem interessante e resultados aproveitáveis realmente dá para ver é legal na interpretação ver que as variáveis mais importantes são realmente variáveis legítimas associadas aquilo que a gente espera que seja o processo de tomada de decisão de reconhecimento da catástrofe vou deixar aqui para alguns outros colegas Fernando eu também queria parabenizar a equipe toda sobre em relação ao trabalho a apresentação foi ótima bem didática apresentou bem o problema a gente consegue entender como é que é o processo da solicitação de ajuda de recursos para as calamidades e achei também interessante faltou na verdade explorar um pouquinho os próximos passos talvez destacar quer dizer você chegou a abordar os próximos passos mas assim uma coisa que me chamou atenção é se a gente conseguisse como próximo passo agregar dados de recursos que foram disponibilizados e qual foi o resultado desse investimento lá para socorrer esses valores qual foi o resultado acho que poderia ajudar a fazer uma investigação mais interessante sobre essa questão e achei legal mesmo sempre essa preocupação de testar com novos dados o Eric já tinha falado e eu fiquei na dúvida se vocês vão publicar ou não se a equipe vai publicar o trabalho se vai publicar o código dados e etc os dados são públicos como eu mencionei e da minha parte não tem nenhum problema a gente pode divulgar sim então peço a gentileza de você do grupo preencher o formulário lá colocando os links para o código para a fonte de dados para a apresentação isso vai ser muito bom para para a divulgação do trabalho de vocês ótimo e agora vamos passar para o nosso último grupo de apresentação que vai fechar essa rodada intensa eu já estou cansado só de prestar atenção no trabalho que vocês fizeram o trabalho que vocês fizeram realmente foi gigantesco então o último grupo aqui é o do Machine Learning Análise Notícias Crime com os colegas Felipe Takizawa Wellington Bonaparte e o João Tiago Bom dia a todos tudo bem creio que estamos no horário aqui mais concorrido né mas vamos apresentar aqui rapidinho para todos a gente nós deixa eu ver se passou passou pronto o a nossa aplicação primeiro foi focada na possibilidade de utilizar o Machine Learning na análise das notícias crimes a notícia crime geralmente é uma comunicação de um fato para a polícia para que seja iniciada a investigação contra o seu autor geralmente as notícias crimes podem ser comunicadas por qualquer um do povo mas aqui na polícia federal a gente acaba que recebe muitos órgãos públicos como CGU MPF TCU em razão do tipo de crime investigado dentro de cada superintendência nós temos várias delegacias especializadas como DELEFAIS DELEPREV DRE DELEMAP geralmente por temas né tem delegacia DELEFAIS repressão a crimes fazendares DELEPREV delegacia de repressão a crimes previdenciários DRE interropecentes DELEMAP meio ambiente patrimônio histórico então nós temos então cada uma dessas delegacias tem atribuições definidas e normativos no entanto nós temos uma grande tem um alto grau de discricionariedade da distribuição dos expedientes dentro de cada dentro de cada superintendência porque cada delegacia tem um efetivo tem uma quantidade de delegados nem sempre aquela matéria tem inquéritos daquela matéria para em quantidade equivalente a todos os outros delegados das outras delegacias então tem a sensibilidade de o que cada um quais são as investigações que cada grupo tem então há uma grande discricionariedade na distribuição dessas notícias crimes há uma tendência geral que é o que que é que as novas notícias crimes que notícias crimes de um determinado tema sejam remetidos para os delegados que já tem inquéritos daquele tema para que tenha uma maior eficiência nas investigações então a gente queria ver na prática se a gente poderia pegar esses padrões históricos na distribuição de notícias crimes para ver se eles podem ser utilizados para definir a destinação de novas notícias crimes até então todas as notícias crimes são cadastradas no sistema cartorário que é o SISCART onde fica registrada a origem quem enviou a pessoa lesada a vítima a descrição do fato que é o resumo e a delegacia para a qual foi destinada no nosso caso a gente acabou utilizando apenas o resumo e a delegacia de destino pois os outros campos estavam preenchidos de forma genérica ou incompleta utilizamos como base o SISCART da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo em razão da facilidade de acesso pois o Wellington membro aqui da equipe é o gestor do sistema de início a gente localizou 16 destinos cadastrados na base de dados tivemos que fazer algumas junções como por exemplo Delefaz estava separado Delefaz e Delefaz 1 e teve outras destinações que a gente separou com uma uma base de dados a parte porque estavam destinados a delegacias que não tem normalmente não tem procedimentos investigativos também fizemos alguns testes com Stop Words e Stimmer para evitar palavras de menor relevância e também para utilizar o agrupamento de palavras pelo sufixo mas tivemos uma diminuição muito grande do acerto também habilitamos por outro lado a pesquisa por bigramas e trigramas o que aumentou um pouquinho o nosso acerto e utilizamos o TF-IDF para verificar a frequência e realizar a vetorização das palavras bem como o SGD Classifier para classificação nesse primeiro teste que a gente fez tivemos um nível de acerto relativamente alto chegamos a 79% até porque era uma base de dados como uma base de dados definida por muito discricionária então sempre tem a possibilidade de ter dois temas duas notícias que são sobre o mesmo objeto sendo enviado para duas delegacias diferentes a matriz de confusão reflete o desbalanceamento que há entre as delegacias com a delefaz com a maior quantidade de notícias crimes o que acontece de fato então aqui por exemplo só no grupo de teste nós temos aqui 193 notícias crimes para delefaz no modelo aqui ela acertou 162 embora tenha destinado para delefaz 226 notícias crimes ao todo se somar toda a coluna aqui da delefaz vai dar 226 ou seja ela superestimou a delefaz acertou 162 mas errou 64 vezes como falado havia um desbalanceamento real da delefaz porque a delefaz tem muito mais procedimento que as outras delegacias geralmente também tem mais delegados e outra explicação também disso é porque é comum utilizar inquéritos da delefaz para utilizar inquéritos que seriam da delefaz para encaminhar esses inquéritos para outras delegacias de outra atribuição justamente para servir como um equânime enfim aí nós fizemos um segundo balanceamento e nesse segundo balanceamento elevamos todas as fizemos um oversampling das classes minoritárias fizemos um undersampling da delefaz que estava muito a mais para 350 casos só que nesse foi um caso interessante porque houve um vazamento de dados e aí as categorias começaram a ter acerto demais por exemplo delesp e delefaz que tiveram 70 de 70 quer dizer tiveram 100% de acerto depois percebemos que na verdade houve um vazamento de dados os próprios dados que estavam sendo utilizados para teste também estavam sendo utilizados para treino então o classificador ele ficou viciado então houve um aumento de acurácia mas foi um aumento de acurácia artificial não uma melhora do modelo então nós refizemos o o balanceamento mantivemos o o teste com aquela distorção inicial o em termos numéricos mas fizemos um oversampling do da base de treino para que todos para que ele fosse treinado com a mesma quantidade de notícias de crimes em cada categoria verificamos que houve uma melhora na detecção das classes minoritárias por exemplo deleac delemap delepat delinch tiveram um aumento da acurácia no na detecção mas houve uma forte redução nas classes majoritárias principalmente na delefaz a matriz de confusão do lado direita que está balanceada do lado esquerdo é original então nós percebemos que houve um trade off entre o que a gente entre se você deixa a classe majoritária mais forte ele acaba tendo uma tendência a jogar tudo na majoritária na hora que você faz o rebalanceamento ele você acaba tendo só utilizar aqui então assim quando você tem o modelo desbalanceado ele acabou jogando tudo na classe majoritária na hora que você faz o rebalanceamento das classes ele acaba jogando nas classes minoritárias ocasionando esse erro aqui que passa a ser na linha e não na coluna bem aqui foram só os dados então nós tivemos esse trade off depois do balanceamento houve a perda da curácia geral mas houve uma melhoria do acerto nas classes minoritárias também tivemos uma utilização do chegamos a testar os top orders e os steamers mas nessas duas essas duas ferramentas diminuíram muito a eficácia poderíamos ter utilizado acompanhamento dos erros logs para melhoria do modelo mas não conseguimos fazer em razão do prazo e concluímos que essa ferramenta ela tem uma possibilidade de aplicação imediata não só na polícia federal como em vários outros órgãos porque ele permite você ver para onde foi destinado os anteriores fazer a destinação com base nos modelos anteriores atualmente é necessário que o operador leia o documento e faça diversas pesquisas para verificar se já não há um procedimento instaurado com o mesmo assunto ou se já não tem algum caso relacionado então assim hoje em dia acaba que as chefias que fazem essa distribuição elas têm uma memória do que já passou mas se há uma rotatividade nas chefias você acaba se perdendo esses critérios que muitas vezes são critérios não escritos não é assim tipo eu vou destinar só esse tema aqui tudo que for benefício previdenciário pós-mortem vai agora para a DLEAC porque a DLEAC está sem está com pouco inquérito então essas regras acabam sendo regras não escritas e cada chefia vai criando se você tem muita rotatividade você vai perdendo essa memória um outro problema que nós temos é que cada pessoa que recebe o expediente acaba refazendo as pesquisas porque não confia na pesquisa feita anteriormente então é muito comum que por exemplo aqui a corredoria faça uma pesquisa inicial vai para o DRECOL o DRECOL acaba fazendo uma pesquisa vai para a chefia o chefe da DLEFAIS refaz a pesquisa então você tem esse retrabalho ou pior você não ninguém faz a pesquisa confia na pesquisa anterior e às vezes você fica meses com um procedimento de duplicidade dentro da mesma unidade então não é frequente já aconteceu comigo várias vezes de fazer um inquérito depois de meses com inquérito fazendo diligência oficiando pedindo coisa e tal você vai ouvir a pessoa e a pessoa fala não eu já fui ouvido aqui sobre esse caso quatro anos atrás a gente está só a gente acaba perdendo muito muitas horas de trabalho nisso com o sistema de NLP poderíamos fazer pesquisas automáticas no inteiro teor dos documentos eletrônicos detectando os casos de duplicidade e as conexões sem sobrecarregar os usuários a pesquisa de machine learning pode até não ser perfeita mas o fato de ela ser feita de forma automatizada ter um custo baixo é uma grande vantagem assim o sistema poderia dar uma destinação inicial dar uma sugestão inicial de destino ou de processos correlacionados e o usuário faria só a decisão final se aquilo é realmente uma duplicidade ou se ele deve ser encaminhado para certo setor no âmbito de notícias crimes aí é que foge um pouquinho do tema a gente poderia ainda utilizar outros dados para estabelecer a destinação como valor do prejuízo órgão lesado crime do tipo de crime data do fato dados esses que estão disponíveis já no novo sistema que a polícia federal está usando que é o EPOL mas enfim seria um outro um outro tipo de análise então a gente achou muito proveitoso o modelo ele realmente assim quando você vê ele na prática você pesquisa bota um termo ele pesquisa com base naquela naquela base de dados que foi treinada com o classificador que foi treinado naquela base de dados ele encaminhando assim é bem empolgante por fim gostaríamos de agradecer a todos por terem ficado até esse horário o grupo também agradece muito aos professores pelas lições relevantes em um tema que é tão inédito tão difícil e por fim gostaríamos de agradecer também a direção da ENAP por ter tido a coragem de fazer esse curso sabemos que é muito desafiador fazer um curso num formato inédito num formato novo como foi esse bootcamp mas acho que eu e assim como todos os outros alunos acreditamos que as lições que foram aprendidas são de grande relevância para a transformação digital do serviço público algum colega que é algum outro membro do grupo quer se manifestar também é só falar rapidamente aqui sobre os nossos dados que é uma coisa interessante que até que o Eric já falou os colegas já falaram também em relação a qualidade desses dados como eles estão apresentados inicialmente a gente achou que a gente pudesse ter várias comparações com as outras colunas e tudo mas os dados primeiro como eu falei muitas vezes quem é a vítima é a união então assim é irrelevante para a gente esse tipo de informação ou então a sociedade então quando você coloca lá categorias e dá a opção fixa para a pessoa fazer isso dando um sistema você acaba tendo esse dado melhor estruturado e você consegue trabalhar ele depois então essa é uma grande dificuldade que a gente viu nesse projeto e inclusive por isso que a gente usou apenas uma coluna que era aquela coluna que tinha só um resumo e acaba acho que prejudicando até um pouco do resultado que talvez se ele comparasse por exemplo um tipo de denúncia com a origem de onde veio acho que ele poderia fazer um acerto melhor do que simplesmente ele tratar como contexto porque tem muitas palavras que acabam sendo reutilizadas para vários tipos de crime até pela narrativa e aí a pessoa acaba determinando para um canto ou para o outro e se a gente tivesse outras colunas que a gente pudesse cruzar esses dados até para fazer comparativos e fazer os testes acho que a gente poderia ter uma taxa de acerto muito melhor mas que também como o colega disse não invalida o exercício o treinamento porque a gente pode usar isso como uma forma de sugestão e facilitar o serviço do humano no caso e estender aí confirmar todos os agradecimentos foi muito bacana participar e inclusive agradecer aos colegas que a gente aprende muito com eles os trabalhos muito bons muito excelentes de nível de cada um e poder contar com essa rede para a gente poder trocar ideias também vai ser muito bacana obrigado João Wellington então ótimo trabalho resultados interessantes eu achei muito legal o fato de vocês terem dado aquela ênfase na interpretação de um resultado intermediário que estava equivocado eu não tinha deixado claro no curso da importância de primeiro fazer a separação treino e teste e depois fazer o oversampling só sobre os dados e treino e aí assim por acaso vocês foram fazer o oversampling primeiro depois fizeram a separação e aí fazendo a separação treino e teste com dados com oversampling estatisticamente alguns dos mesmos dados originais que foram multiplicados ficaram no treino e no teste e aí esses dados geravam a taxa de acurácia altíssima os colegas já tiveram o bom senso e a sensibilidade de descobrir que isso estava acontecendo esse vazamento de dados porque o resultado estava bom demais para ser verdade e aí corrigindo invertendo as fases fazendo primeiro a separação dos dados treino e teste depois o oversampling só sobre os dados de treino chegaram a um modelo muito mais realista não tão maravilhosamente bom mas muito mais realista e depois essa identificação de oportunidades de melhoria do modelo trazendo mais dados e o próprio processo de melhoria do processo de informação dos dados lá no sistema cartorário da PF pois ao mostrar que isso vai ser realmente utilizado no modelo preditivo você pode dar um feedback mais rápido para o usuário que está fornecendo os dados quanto a importância de como ele passa esses dados para o sistema já que reduzindo a qualidade mantendo-se a qualidade baixa dos dados de entrada limita a capacidade do sistema de usar esses dados para modelagem então realmente boas conclusões boa síntese e por causa do horário já vou reduzir ainda meu espaço de perguntas e já passar a palavra para o Fernando também queria parabenizar a equipe pelo trabalho a apresentação e mostrou bem todas as tarefas todo o esforço de vocês do início ao fim do projeto vocês testaram várias coisas faltou na minha opinião talvez testar o ensemble não sei se vocês fizeram ou não pelo menos não ficou claro na apresentação e destacar isso que o Eric mencionou o machine learning acaba botando assim maior importância na qualidade dos dados e faz com que para a gente ter automação das tarefas que são muito chatas e entediantes ali a gente precisa de se esforçar no dia a dia para melhorar a qualidade dos dados para que gerem bons modelos sejam melhor utilizados no treinamento dos modelos parabéns para a equipe toda então assim já em fechamento gostaria de aproveitar o comentário geral do que vocês já apresentaram fica claro que essas aplicações boa parte do que vocês conseguiram gerar é uma combinação do conhecimento de negócio que vocês têm que é praticamente insubstituível com o conhecimento técnico de machine learning que vocês já adquiriram essas últimas duas semanas é esse casamento entre o negócio e o conhecimento técnico de machine learning que é muito raro e muito difícil de ser feito e aí eu acho que com essa essa mistura desses dois conhecimentos é que vocês conseguem identificar esses frutos baixos aquilo em que a técnica vai ajudar a gerar um bom resultado de uma forma relativamente mais simples e resultados que tenham um verdadeiro valor para o negócio então é muito difícil de tocar projetos desses em tão pouco tempo fazendo ou com equipe só de informática ou com equipe só de negócio você realmente tem essa complementaridade para conseguir identificar o que é importante o que é viável onde estão os dados como tratá-los enfim realmente tem esse casamento perfeito que é difícil de obter na prática e que por várias questões de sorte e de mérito das equipes vocês conseguiram gerar e aí resultou na qualidade dos modelos que vocês produziram e apresentaram para a gente finalmente eu acho que validou para vocês que essa daqui é a melhor aula do curso é o momento que vocês apresentam seus resultados é o que a minha vez legitima todo o esforço que a gente fez tanto de ensinar para vocês quanto de vocês aprender as técnicas básicas é muito legal de ver aquilo que vocês foram capazes de fazer comparar com os resultados dos outros colegas em áreas muito diferentes aplicações muito diferentes mas todos com as mesmas técnicas básicas que aprenderam no curso mostrando que é viável não é simples dá muito trabalho em geral requer uma quantidade gigantesca de experimentos e de ajustes para quem vem do lado e fora dá a impressão que é pura magia não fica claro como é que esse resultado incrível é produzido quem conhece os bastidores sabe que tem algumas técnicas básicas e muito esforço e um elementozinho de sorte também às vezes você aplica tudo certinho e o resultado sai mediano e outras vezes até com esforço menor o resultado sai muito bom mas em geral uma forte correlação quanto mais esforço mais dados que foram integrados e mais experimentos realizados melhor os resultados então parabenizar toda a turma ótimos resultados e aqui uma surpresa final prova hoje à tarde 50 perguntas objetivos das 14h às 18h está todo mundo pronto? agora a gente saiu do data 7 anterior pode fazer tomando cerveja estou com problema no som aqui eu não estou conseguindo escutar então é só confirmar o óbvio está todo mundo aprovado todos os resultados são muito bons vamos sair as notas em breve mas assim está tudo tranquilo e aí hoje à tarde vocês estão livres primeiro momento de descanso em três meses acho que vale a pena e vou passar a palavra para o Fernando para fazer as considerações dele eu queria parabenizar a equipe tanto a ENAP a organização agradecer também aos monitores o Stefano o Thiago a Taciana que infelizmente teve que se ausentar o Rodrigo que também estava no início e acabou pegando a Covid então queria agradecer todos vocês todos os alunos que se empenharam e eu testemunhei assim a tenacidade deles passava de seis e meia sete horas às vezes a gente tinha que passar o host para algum dos alunos porque eles ainda queriam continuar depois das sete horas trabalhando então é muito legal ver que vocês começaram a se apaixonar pelo tema assim como nós professores e monitores já fizemos acabou acontecendo com a gente então vocês já são cientistas de dados o caminho de vocês está só começando não desanimem continue estudando porque essa é uma tecnologia fantástica que vai ajudar bastante a administração pública inclusive em função da redução das equipes e os investimentos disponíveis para que a gente possa desenvolver um bom trabalho para a sociedade então vocês todos estão de parabéns e vamos continuar conectados seja através do nosso por meio da INAP ou também no nosso grupo de Machine Learning em Brasília que está lá no Meetup vocês têm vamos nos conectar pelo LinkedIn vocês têm lá o nosso LinkedIn no Classroom está lá disponível então vamos continuar juntos nesse caminho muito legal que é o caminho da inteligência artificial obrigado gente Bruno quer fazer um encerramento como é que faz beleza eu queria falar um pouquinho só assim mais 40 minutos tranquilo gente na verdade assim só queria dizer para vocês do orgulho nosso na verdade um orgulho da INAP de estar conseguindo entregar esse resultado para a sociedade e um orgulho pessoal de toda a nossa equipe de ser servidor público e ter colegas tão preparados e agora ainda mais preparados então a gente vê que tem a qualidade já que vem da seleção que a gente fez de vocês que estão aqui realmente é a nata do serviço público são as pessoas preparadas mesmo e que estão interessadíssimas e eu acho que vocês têm o potencial de espalhar a boa nova como o Eric fala cada um dos que a gente forma aqui são potenciais propulsores aí da ideia enfim de que machine learning realmente tem um uso muito prático e divertido mas não só o machine learning eu queria falar assim como o encerramento mesmo da experiência do bootcamp como um todo a gente aplicou já nessa turma algumas melhorias que a gente viu da primeira turma para cá deu esse intervalo aí para vocês de 60 dias que eu acho que foi importante também tivemos várias intercorrências a última foi essa aí de covid com monitores então essa coisa nos bastidores foi tudo muito trabalhado pela gente com muito cuidado e muitos imprevistos que a gente conseguiu também com a ajuda de todos superar então acho que vocês são não só sobreviventes desse percurso mas provaram que são aí maratonistas tem que ser maratonista para chegar aqui não é correr 100 metros realmente é uma maratona e está todo mundo de parabéns eu assisti todos os projetos com muita atenção eu acho que esse momento é um momento que vocês precisam valorizar e nós vamos também tentar valorizar fazendo uma edição aqui talvez desses vídeos para colocar sei lá deixar isso à disposição também para se vocês quiserem usar isso pessoalmente a gente também fazer um uso institucional disso como resultado prático e aí agradecer finalmente toda toda a equipe de professores aqui o Eric Fernando encabeçando esse último módulo mas tem também os outros professores dos outros módulos a Alex todo o pessoal do primeiro módulo então assim os monitores que estão aqui presentes os que não estão também enfim é uma equipe muito importante que foi parceira e a nossa equipe interna também a Giovana teve com vocês durante todo esse tempo o Geraldo também lá no primeiro módulo e nos outros módulos com as outras turmas então assim a gente tem uma equipe que se esforçou muito para isso vocês estão de parabéns eu vejo aqui várias várias outras possibilidades o que a gente queria focar agora só para você terminar é informar essa rede em fortalecer essa rede de alunos que já passaram por aqui então a gente queria muito contar com a colaboração de vocês pós curso e para isso eu já peço para vocês preencherem a nossa avaliação não sei se já foi mandado o link etc mas aí preencherem a avaliação a gente vai considerar a gente deve rodar novas turmas ainda esse ano estamos melhorando os formatos considerando todas as observações e eu queria programar aí para daqui um tempo sei lá dar um fôlego aí umas duas três semanas para vocês também a gente fazer uma conversa mais estruturada com quem quiser assim para a gente explorar os pontos positivos e negativos aí possibilidade de melhoria desse curso fiz isso com a outra turma e foi muito importante porque a gente já aplicou aqui várias coisas que tinham dado errado ou até coisas que foram boas e deram certo a gente fortaleceu tá bem então agradeço muito parabéns e sejam aí propulsores dessa ideia nos seus órgãos contem conosco estamos sempre à disposição para ajudar aí nessa intermediação também Bruno no chat a gente já está perguntando onde está a versão 2.0 de Data Science então essa é uma das nossas um dos nossos desafios a gente já vem conversando com os professores estamos tentando montar aí várias coisas nessa linha é uma área nova que veio aqui para a nossa área esse Bootcamp foi um desafio para todos nós inclusive nós saímos praticamente do zero assim também né em termos de preparação na minha área aqui de coordenação então a gente está vendo isso e agregando outros parceiros a área de ciência de dados da ENAP e outras áreas para ver como é que a gente consegue ofertar outras coisas mais aprofundadas e outras coisas também para aumentar o número de alunos aí nessa área tá bom então assim não sei se a Giovana vai continuar em contato com vocês não sei se quer dar alguma palavra mas enfim aqui eu acho que o mais importante agora é comemorar e aí a parte burocrática continua em contato conosco pelos canais que já estavam usando porque tem aí emissão de certificado essas coisas para quem está de licença capacitação não menos importante também a gente fornece tudo isso aí para vocês tá aí continuem em contato conosco aí pelos canais que já estavam utilizando é isso eu ia só falar isso que o Bruno falou que o Classroom vai ficar ativo qualquer coisa vocês mandem lá a gente vai postar acredito que até semana que vem vocês já tenham o certificado é aquela pergunta dá para tirar aquela foto assim para a gente mandar para a nossa com exatamente a gente eu e o Eric temos essa essa tradição de fazer a foto no final dos cursos antes a gente fazia presencial como nós estamos aqui online então queria pedir a vocês aí que apareçam na câmera e aí de cada um faz o print screen aí em tela cheia e a gente faz um registro de todos nós aqui os vencedores aí dessa corrida tem que fazer em duas telas para caber todo mundo cadê Bruna entra aí Bruna na verdade não precisa de duas telas não se você configurar o zoom para caber 49 pessoas numa tela só dá para configurar de 5x5 ou 7x7 e como é que faz isso Guilherme nas configurações tem que acessar o zoom por meio da web por um navegador e nas configurações tem uma lá na letra pequenininha que é escolher o grid posso até depois quem pode ir lá nos leves amanhã a gente faz isso olha só o que tem acontecendo de novo sai que te learn e tem o comando imagine learning abre a câmera ao início está almoçando já quem está almoçando não vai abrir a câmera não o Vinícius oi Bruno conseguiu aí? rapaz eu já fiz um tanto de print aqui que eu não sei nem não sei se é o certo mas eu acho que eu fiz o Kenji ligou até a fumacinha e passou o gato ali avisa aí para eles dar um sorriso com o gato avisa 1, 2, 3 e já consegui aqui para mim apareceu em duas telas mas a gente trabalha depois beleza gente ótimo é isso valeu gente obrigado obrigado parabéns tchau tchau obrigada obrigada valeu valeu tchau 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 boa tarde obrigado a todos obrigado tchau obrigado tchau obrigado obrigado professores obrigado muito vocês foram muito fofos como eu costumo dizer valeu mesmo tchau tchau muito obrigado isso aqui é a mágica eu tenho alguma previsão sobre a pós-graduação em ciências de dados uma nova turma é bem possível que tenha a gente está começando a primeira né vamos ver aí eu acho que a primeira sempre a prova de fogo mas aí eu vou até colocar lá para o nosso pessoal que tem interesse já em novos candidatos mas deve ter agora primeiro ele vai rodar está começando agora né a primeira turma da especialização aí vai um tempinho ainda talvez ano que vem roda em uma nova legal já pode pôr o meu nome que eu tenho interesse aí boa obrigado pessoal tchau parabéns valeu depois tem que fazer um mestrado hein mestrado em ciência de dados aí eu estou dentro também também estou dentro estou querendo tem um aluno perdido aqui ainda então concordo que essas apresentações finais com um tempinho extra para os alunos melhorarem ficou ainda melhor do que foi da turma anterior acho que realmente é o cartão de visita do curso é o impacto dessas apresentações finais sim foi com um formato bem interessante eu acho que com o tempo para as perguntas e para esclarecimentos interação entre os alunos o tamanho é isso tem algumas mais longas outras mais curtas mas eu acho que no final eu estava duvidando que a gente ia conseguir fechar isso até uma hora mas fechou muito bom muito bom gente vocês estão de parabéns assim acho que todo mundo Guilherme Guilherme eu sou sou suspeito porque é o curso que eu fiz duas vezes ele é o nosso cobaia repetido vamos fazer uma terceira vez né Guilherme a menos que seja o monitor agora talvez o monitor ou talvez uma terceira vez porque cada vez a gente aprende um pouquinho mais é isso tem um que pela edição e pela insistência e também pela dedicação é isso eu falei para o Guilherme lá no início eu falei cara você com o background que você tem isso aqui é gasolina de avião para você faz esse bootcamp e aí assim é isso obrigado pela oportunidade foi espetacular pois é muito bom porque a gente consegue fazendo várias conexões eu estava aqui assistindo e assim eu que não sou da área eu vejo várias possibilidades em tudo que eu assisto putz isso aqui é útil para isso para aquilo putz a gente sabe como o que os chefes iam gostar de ver você começa a ver cara isso aqui resolve um problema enorme gigante estão vendo umas coisas assim umas possibilidades igual você falou o cara da área de negócio sabendo mexer com o dado isso é muito bom ainda que pareçam bobagens o pensamento algorítmico faz muita diferença assim na equipe que eu estou agora o pessoal está fazendo uma lista de todas as atividades de disseminação cada vez que terminam vai lá e coloca um cartãozinho no Trello para dizer o que fez gente se a gente trabalhar com formulário é melhor porque a gente tem esses dados tabulados ah mas eu gosto do Trello dá para ver etc gente se a gente colocar no formulário no Forms com integração com o Trello o que você faz aqui preenche bonitinho e gera uma tabela e assim meia hora protótipo aqui encontrei o negócio está pronto está feito aqui legal do mais simples ao mais complexo de predição a resolver parabéns espetacular vai ser o nosso nosso garoto de propaganda dentro da Inap vocês vão ver daqui a pouco a gente vai ter 50 turmas de Machine Learning tem uma questão que isso é para refletir que ela demanda uma atenção e uma clube de aprendizado que não é pequena na primeira vez que eu fiz não ter feito antes o curso de Data Science pesou e na segunda fazer fazendo só isso fez toda a diferença então tem uma coisa de ou foca no público que já está avançado ou pensa em licenças mais curtas intensivas um mês de Machine Learning um mês de Data Science com blocos assim e também tentar fazer em duas semanas é meio maratona é meio pesado assim a outra que foi mais passada cada terça e quinta e tal dá para respirar essa foi batidão você vai perceber na sexta o que você entendeu aprendendo na segunda só que já foi metade do curso para quem estava meio por fora ali acho que o pessoal penou um pouco mas tudo deu certo a parte do jogo é parte das restrições de design sugestão Bruno fazer o que o Eric fez lá no TCU de fazer uma rápida edição corte mesmo um corte simples ali do início ao fim da apresentação e fazer ali um registro abaixo de quem está qual é o grupo de onde são aqueles alunos e fazer também alguma outra colocação que vocês acharam importante sobre o curso aí mas é legal vocês fazerem isso e colocar no YouTube num canal lá como playlist né é uma playlist com esse cara separadinho bonitinho igual o nosso o Eric fez lá no TCU e tem um monte de acesso até meses até ano depois ou seja passa a ser uma referência e aí em novas edições já apontar para os trabalhos dessa turma enfim é algo que que suscita porque por mais que esteja na moda ainda assim há um nível gigantesco de desconhecimento que é possível ser feito com machine learning se você ilustra com casos de aplicação isso motiva muito outras pessoas já entrarem nessa área eu acho sim eu acho que vocês conseguiram um modelinho de apresentação também de preparação que ficou bem uniforme assim não sei se teve um roteiro para os grupos mas nota-se que que ficou assim todo mundo seguiu um roteirinho básico de explicar o problema e depois trazer isso é muito didático para quem não é do ramo eu por exemplo não entendo minha experiência mais próxima foi trabalhar na Bolsa Família na área de articulação e ouvir milhões de apresentações sobre o Bolsa onde você tinha todos os dados do cadastro único todo dia a gente falava nisso então assim essa é a minha experiência com ciência de dados então eu consigo entender e tal agora se você não explica do início complica né então eu acho que foi muito legal não é por acaso não isso aí é mérito assim nós que bolamos esse caminho com base na prática na melhor prática mundial de apresentações de machine learning e a gente ensinou eles assim qual é o caminho como é que conta a história enfatizamos a importância de uma boa comunicação do projeto ao final então são vários aprendizados várias habilidades que estão extra código de machine learning nosso curso não é só machine learning nosso curso é desde como escolher um projeto de como conversar de onde encontrar os dados até você preparar uma boa apresentação para o executivo para os patrocinadores do projeto para a área de negócio é isso é isso não excelente excelente e assim acho que foi todo o programa também preparado eles tiveram no primeiro modo também muito treino sobre isso até essa coisa da dramatização que apareceu também muito legal então assim isso foi bem explorado lá no Levagão também então assim acho que isso foi um pacote bacana o Guilherme meio sem querer deu um spoiler mas a gente quer conversar com vocês sobre esse modelinho um mês para a gente ver já em breve então vamos conversar a partir daqui eu acho que aí a gente vai poder como esperar as avaliações dos alunos como a gente fez outra vez aí a gente senta faz aquela conversa de avaliação e nós temos já muitas ideias engatilhadas aqui e uma muito concreta aí para machine learning para esse ano ainda mas aí a gente a gente conversa por fora aqui perfeito e aí o Guilherme já pode ser nosso colaborador e aí